Hoje, vocês vão conhecer a incrível história do embafado. Não adianta eu falar, não adianta, porque não obedece. Parece que eu falo por aqui e nem por aqui sabe que é surdo. Some, moleque, some. Você é louco, família. Ficou doida, você é louco. Embafado era como ele era conhecido. Porque ele vivia falando isso. Salve, família. Estou embaçado hoje. E aí, João. Suave, João. Salve, família. Salve, cachorro. Mas e aí, João. Nós vamos roubar umas velhas safadas hoje, que hoje estou para o clime. Claro, família. Hoje não vai estar como? Tentando no bagulho. É que eu estou querendo logo um celular para mim, tio. Daquele lá. Esqueci o nome. Cala aí, João. É. Aquele lá da maçã. Que é a maçã e tal desenhadinha e pá. É aquela marca lá. É Expo, April. É alguma coisa assim. É. Fone, João. Nome. Nossa, mano. Eu esqueci o nome. Como é que é? Asplay. Apple. Airplay. Alguma coisa assim. Podpá. Eu sei como é que é. Aquele lá que é mó tecnologia. Que você logo encosta o dedo na tela e ele funciona, né? iPhone, João. Lembrei. Podpá. Que eu já conquisto. E aí, bia safada. Vai, já logo passa o celular. É o quê? Tá surda. Passa o celular. É. Pera aí, tá, meu filho? Pera aí. Aí, meu filho. Calma aí que eu não estou achando, tá, meu filho? Cadê você? Você não estava aqui? Ah, achei. É, 5, 9, 28. O celular da maçã que eu queria, a família tecnológica. Nossa, toca na tela, João. Embaçado já estava envolvido no mundo do crime. Embaçado, depois que roubava, ele ia gastar o dinheiro no shopping. Salve, vendedor cachorro. Já busca dois lançamentos da Nike aí, que hoje eu estou o torro, cachorro. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo. A gente tem esses dois modelos lançamentos. Nossa, chave de quebra. Quanto custa? É mil reais, senhor. Nossa, suave. Vou querer os dois. Os dois? Mas, moça, é mil reais cada. Oxe, não, vou levar. Você está achando que eu vou roubar. Ai, meu Deus, socorro, socorro. Eu não estou te entendendo, moça. Calma, moça. Pelo amor de Deus, pode levar. Mas eu vou levar mesmo, cachorro. Está com medo? Não, moça. É que você está armado e você apontou a arma para mim. Ah, foi mal, cachorro. É porque eu já estou tão acostumado a andar com ela, que às vezes eu esqueço. É, 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 é. Qual a forma de pagamento? É, 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 salve. Estou zoando, família. É dinheiro. Foi uma brincadeira aí, moça. Salve, família. Se ligou no boot que eu lancei. Você é louco, família. É pesado mesmo, hein, cachorro. Está pisando o fogo. Você é louco, Jean. Pesado. Oxe, não é pesado não. É leve. Embaçado volta para sua casa depois de mais um dia na vida do crime salve velha logo voltei E esse tênis ai? Achei logo na rua Ah ta bom pensei que tivesse roubado Não E esse celular ai? Achei do lado do tênis acredita? Ah ta bom meu filho achei que tivesse roubado também Ai meu Deus como eu penso bobeiras viu? Nossa como eu penso as meiras na minha cabeça Ai ai Vinha pra lá errei Até que um dia a mãe de embaçado recebe um sinal divino de Deus Seu filho está no caminho errado leve ele para a igreja Que? O seu filho ta no caminho errado leva ele para a igreja Quem ta? Calma desculpa é que faz um mês que eu não limpo o ouvido eu não entendi Ta surda né seu filho para a igreja Ta bom meu Deus ta bom Eu recebi um sinal de Deus Moleque acorda Ai que foi? Você ta mexendo com coisa errada que eu sei Como você sabe? Quer dizer como assim? Mãe sente as coisas eu to conectado com você e eu recebi um sinal de Deus Ae mãe na moral não to te entendendo não Vamos para a igreja agora Mas mãe Agora Irmãos Irmãães Presente aqui nesta noite que Jesus Cristo abençoe todos vocês Amem Fala amém moleque hoje Amem Glória a Deus Eu gostaria de saber se tem alguém aqui precisando de uma oração Eu pastor eu aqui ó Minha senhora eu vejo que a senhora precisa de ajuda Então pastor, é que eu recebi um sinal de Deus e o meu filho Seu filho Seu filho O seu filho precisa de ajuda senhora Porque o seu filho ele tá no caminho errado E aí eu não sei do que ele tá falando não Cala a boca e escuta Ele não tá no caminho que Jesus Cristo escreveu pra ele Ele não tá no caminho de Deus Mas se acalma senhora, se acalma porque eu Vou converter o seu filho Em nome de Deus Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Você mexe com coisa errada né Tá aqui ó, a pistola de Jesus Cristo Pistola Glória a Deus, eu estou curado meu Deus Mãe eu tô curado mãe Meu filho tá curado, obrigado pastor Amém senhor E meu filho, eu vou te dar uma missão Tá aqui pra você a pistola de Jesus Cristo E você agora vai ajudar os seus amigos a saírem do mundo do crime das drogas Jesus Cristo deu essa missão pra você Não atrapalha o meu culto com essa moto Jesus Cristo deu essa missão pra você meu filho Vá Pode deixar assim ó pastor Eu vou curar todos os meus amigos E tirar ele desse caminho que não é de Deus Obrigado Deus Glória a Deus Muito obrigado senhor Mas e aí família Nós vai roubar várias hoje ou não vai? É óbvio que nós vai né Eu só acho que nós vai ficar aqui moscando Edinho ó Nós vai roubar todas É isso aí É isso aí Nós vai mesmo É isso aí Oi Quem é você? O que você quer aqui moleque? Oi Embaçado é você? Sim Por que você tá diferente? Mentira Embaçado é você? Agora eu estou curado Eu vou servir a Deus E vou levar todos vocês juntos pro caminho de Deus também R.F.R.F.R. Acho que esse moleque ficou doido E essa daqui é a pistola de Jesus Como assim João? Pistola Meu Deus Meu Deus Glória a Deus Eu também estou curado Meu Deus Obrigado Jesus Corre João Nossa Me espera João Não adianta correr Jesus Cristo é poderoso hein Glória a Deus Eu também estou curado Nossa Eu nem tinha acreditado nisso Mas é verdade Eu estou curado Jesus Obrigado meu Deus Acho que ele não vai me achar aqui não Seguindo o poder de Jesus Cristo Eu vou te achar Jesus Cristo Tenha piedade de você Calma moço Vamos conversar Vamos conversar Não é assim não Embaçado Eu sei que você está aí Embaçado Calma Me escuta Glória a Deus Eu também estou curado Meu Deus Seu Deus Obrigado Meu Deus Obrigado Por ter tirado muito do crime Ai meu Deus Mãe Embaçado Estava ajudando muitas pessoas Com o seu poder divino Que ele recebeu de Deus Vai puxa Passa o celular Vai agora Pode levar a moto Vai com Deus Oxi Está sorrindo por que fi Me achou bonito Por acaso dentista Me achou engraçado Não Nada Vai na paz Jesus Cristo Vai lá sorrindo E compra outro celular Para me roubar de novo Então otário Já que tu está sorrindo aí Valeu Glória a Deus Obrigado por essa salvação Ai meu Deus O que é isso? A minha mão De quem que é o celular? Eu acho que esse celular aí é meu Eu só acho Desculpa senhor Glória a Deus Eu jamais pegaria as coisas Que é do senhor Nossa meu Deus Desculpa meu Deus Desculpa Eu estava com a arma na mão Deus Me desculpa Embaçado Estava até gostando De ir para a escola Obrigado Deus Obrigado Deus Por mais um dia de vida E por mais um dia de aula Milagroso Na minha escola Que eu tanto amo Amém Amém É isso aí mãe Estou indo para a escola mãe Ficar com Deus Amém Todo mundo aí abre o caderno em matemática Vai Poxa moleque Está abrindo o caderno para que? Para jogar na professora? Só pode né? Para estudar? Não entendi Está cheio de piadinha hoje Em estudar Até parece Valendo o ponto Alguém aí sabe Quanto que é a raiz quadrada De 320 Eu professora É eu? Eu? Ah embaçado Não eu quero que você responde Que eu quero só ver Qual é a piada que você vai soltar É 17 Eu não estou acreditando Até a semana passada Esse moleque estava pulando o muro Agora ele está aí Acertando as respostas Obrigado professora Não está pagando a coxinha Para o gordão salgado De passar a resposta não né? Não Claro que não né professora Esse gordão já está entupido No cabinei mais uma amendoinha Ah Cala a boca o idiota Mas o que aconteceu com você então? É a pistola de Jesus Cristo Embafado Estava tão conectado Ao poder de Jesus Cristo Que foi até taxado de louco E aí Rafa Mão na cabeça Vai encosta na parede Você tem passagem pela polícia? Não senhor Você está armado? É estou Ué cadê a arma que eu não estou achando Seu trouxa Não deixa que eu pegue o puxinho Pega devagar hein Vai devagar Não calma Eu vou devagarzinho Que isso aí rapaz Você está de brincadeira com a nossa cara? Não senhor Não é brincadeira não Isso aqui é a pistola de Jesus Cristo Central Estou com um doido da cabeça aqui Eu levo ele para a delegacia Para poder achar os pais Ou eu levo direto para o hospício É assim que glava Salve família RRS Aê mano Vocês gostaram de mim Pegue eu no Insta aí Na Molau Para me ficar famosinho E eu já vou logo falando Que esse episódio 2 Está embaçado Então já logo Caceta de like Tamo junto Assiste aí o bagulho Atalha No episódio de hoje Embaçado junta dinheiro E resolve viajar com seus amigos Mas antes de ver no que isso vai dar Deixe seu like E se inscreve no canal Quanto mais like tiver Mais rápido eu libero O próximo episódio E não se esqueça De ativar o sino de notificação Para não perder os próximos vídeos hein Salve friends Parça Vocês não vão acreditar Mano Eu tenho uma novidade Chave de quebra Por vocês Só salve Jão Joga a palavra para nós aí Que eu estou logo curioso No bagulho Late cachorro Jão Brota aqui em casa Brota Brota Aqui eu falo para vocês RS RS Demorou cabeção Estou logo encostando Estou encostando Encostando Chegando Chegando Estou brotando RS Abre logo Trouxa Calma Jão Está com pressa ou precoce Salve otário Como é que você está Tô idiota RS Quer tomar uns box Só pode E aí Jão Suave Arruma um bagulho para mim comer aí Na moral Mal fome Você é louco Nossa minha barriga chega Está doendo Vai comer na sua casa Esse fomeado Está achando que aqui é o que Mercado ou trouxão Nossa Jão Mã casa Deixar seu amigo com fome Você é louco Tiração hein Jão cala a boca Você é mal idiota Você esquece que é falando merda Ou quer ouvir a novidade Chave de quebra Que eu tenho para contar para vocês Solta a palavra Jão Vai Vai tio Fala logo Família o seguinte Nós vai viajar Como se nós não tem dinheiro E nós é pobre Para onde nós vai Se nós não tem dinheiro E também não tem dinheiro Relaxa família Deixa com o pai De logo um salve no parceiro Que vai emprestar a nave dele Para mim por 30 reais Aí vocês só ajudam na gasosa 10 reais de cada Já era família Partiu curtir Pegar umas minas Nossa Jão Viva eu acho que eu tenho logo 20 reais Que a veia me deu Para dar para nós logo Colocar de gasosa E o lugar para nós dormir Jão E a ração As minas Tá ligado Oi Jão Eu falei para deixar com o pai Não falei Logo arrumei um hotel Com suíte Para nós ficar doidinho 50 reais Saiu Mas o pai pagou Que o pai está ostentando Estourei um cofre Que eu fiquei 5 anos E um tanto Mas danado O importante é que nós está tendo Pelo Que embaçado Estou te entendendo Não está ostentando mesmo Ah tá ligado Mas Jão Tá muito barato isso aí Acho que o bagulho é zoado Jão Sem maldade Que zoado Trouxinha Vire essa boca para lá Zoado é sua mãe Zoado é seu pai Zoado é sua vida Zoado é sua cara O bagulho é chique Nós está ao torro De hotel Com suíte de carro Nós vai pegar coisas Para as minas Nós quiser Você é louco Família Pode ir para Nós está de carro Nós está de suíte E as minas Vai ficar como para nós Pagando pau Você é louco Então vamos família Partiu Nossa vai ser zique Esse rolê Partiu pegar umas loiras E aí família Se liga na nave Que eu lancei Nossa Vai pegar várias minas Ai o porcento Aqui é zica Pode ir para Que as minas Vai olhar E vai falar assim Nossa embaçado Vem aqui em mim Vem Pode ir para Vocês vão ver Você é louco Nossa que nave Nossa nós estouramos Nossa moça Oi Jão Mas a porta não abre Aquele bagulho O que eu vou ter que fazer Pular a janela otário Família Pera aí Aqui o bagulho tem segredo Tem que acelerar Dar uma puxada no cinto E dar um tapa no volante Com a porta Nossa Jão Mó tecnologia Esse carro veio de 2030 Pode ir par Você é louco Olha É que não tem seguro Se os caras for levando Vai arrumar nada RS, RS Tá ligado O bagulho é louco O bagulho tem até Vrido aqui do lado O bagulho e buzina O negócio logo Levanta o vrido Sozinho Você é louco Não 2030 não Esse carro veio de 2050 Eu nem estou usando as mãos Só os dedos Mas esse carro está caindo aos pedaços Deixa eu entrar para me ver Caindo aos pedaços A sua mãe é aquela velha rebocada Esse cara nem conhece nada Esse bagulho aqui Já é louco Esse carro custa um milhão de real Família Esse cara nem conhece Tô zoando Já é um bagulho Mó tecnologia RS, RS, RS Hoje na moral Cabe mais duas idiotas Aqui do meu lado E uma vem logo no meu colo Mano É agora que nós vai pegar Várias novas Tá ligado RS, RS, RS Vamos viajar Família Vamos viajar Mas já é família Vamos meter logo aquela foto No Insta Oxi, João Já logo marca nós Pra nós ficar famosinho No bagulho Oxi, já bota logo na legenda Que nós está de carro Aí as novas vai ficar como? Oxi, pingando mel Pelaquele lugar que vocês sabem Já era, partiu Oxi Poucas Ô embaçado Mas você sabe pilotar, né? Ô família Tá tirando, né? Relaxa, João É só pisar no freio Colocar o cinto Aumentar o volume Que o carro liga É, calai Falei Oxi, mó carro de doido Nossa Mas eu vi o logo caiu Eita, tranca Cê é louco, família Cê é piloto de fuga mesmo, hein? Mas aí, João Se os polícia parar nós Não dá algum B.O. não, né? Dá nada B.O.? Não, João Cê é louco Aqui tá tudo num esquema A polícia só não pode parar Mas fora isso Tá suave R.S. Nossa, João Cê é louco Eu vou descer Não tem porta aí, não, ô burrão Ah Não tem? Não, pode ir para Eu tava zoando Era lá uma piada R.S. Jimmy neutro Cabeça gigante é burro R.S. Relaxa Deixa com o pai Deixa com o pai Mas, João Habilitação pelo menos você tem, né? Que isso? Mentira, João Que você não sabe o que que é isso Nossa, mas vai morrer no meio do caminho Pelo amor de Deus, João Doeira, família R.S. Eu tenho R.S. R.S. Os caras achando que eu não sou piloto no bagulho R.S. 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 E agora, João Vida, falou pra cá Presta atenção, meu cabeção Que pra lá ou pra cá O bagulho é esquerdo direito, ô burro Não estuda não, é? Pra lá ou pra cá, pra cá ou pra lá Eu tô nem como é que fala, João Importante é saber o caminho, ô trouxia Mano, era pra lá, João É que eu tenho que ver no mapa aqui Que o bagulho tá balado de cabeça pra baixo Eu não sei ver, tá ligado? Opa, desse trouxa aí que correta as coisas que eu falo, tio Aê Sei que é burro Repetiu três vezes no bagulho E ficou chamando nós de burro Faz ideia desse maluco, João Porra, sua mãe te fez Aquela gordona desgraçada Ah, cala a boca A tua, aquela tetuda Ah, a tua mãe é aquela gorda Fica aí discutindo seus otários Desse ditão nunca vai chegar Ah, manda esse trouxa Cala a boca então, ô Fiquei enchei no saco, tio Tô no piloto O bagulho fica aqui nas minhas orelhas, João Falei, João Que eu queria ficar em casa O cara não escuta A viagem estava indo quase tudo bem Brigas acontecem, né? E aí, família Mas o maluco ali tava me tirando, João Qual que é a filha? Bom, embaçado Deixa que eu narro O seu lugar é no vídeo Vaza Pode ir pá Que depois nós acerta E aí, João Não chega não É, cê é louco Nunca chega, tio E aí, tio Você tá achando que tá demorando Desce e vai a pé, otário Chegou Chegou, família Eu tava zoando RF, RF E aí, família Vou logo dar um salve Na véia do hotel E aí, João Chegamos Já cadê as novas Pra nós traçar Tô sentindo cheiro de idiota, hein E aí, família Agora que a gente vai curtir Tá ligado Oi, gente Tudo bem? Salve, família E aí Essa daí que é a véia do hotel Velha é a sua mãe Velha é a tua mãe Aquela safada Que joga bola com as tetas RF, RF Vamos lá, gente Pra mim mostrar o quarto de vocês E aí, família Só vamo Que nós tá de suíte No bagulho As novas vai chegar Nós vai tá de suíte Você é louco, tio? Vamo? Porque hoje Nós vai restar umas idiotas Certeza Bom, é aqui que é o quarto de vocês Tá? E aí, moça Safada No hotel Dizia que era logo suíte E aí, João Nós veio pra um hotel Pra um albergue Isso é louco Olha essa merda aqui, tio Olha, parece o cenário Lá da quebrada, cuzão Cheio de roupa no Val Lá, o Val Desbagui Ô, família Fim de mundo isso aqui, hein Se divirtam aí, ô seus otários Pera aí, safada Volta aqui Oxe Quando eu aluguei Também dizia que era logo Quarto pra três Ué, quantas pessoas Cabe aqui nesse quarto? Ah, sei lá Cabe várias Então Mas aí, só tem logo um colchão no chão, tio Como é que nós dormimos no bagulho? Fala aí Então, né O quarto é pra três pessoas Agora o lugar pra dormir Cês se viram Suave, eu durmo com você Então, RMS 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 O importante é que nós está de suíte de carro E nós tem que curtir o rolê, tio Pode ir pá, jão Então vamos encostar no rolê E arrastar as idiotas, então Vamos, jão Mas é que só tem um colchão Como é que nós vai arrastar as idiotas? Ah, nós reveza, jão Pode ir pá, partiu Salvamos Bora então, família RMS E aí, jão Tô falando que o bagulho é poderoso Se liga Vai lá e dá ideia naquela menina E fala que nós tá de carro de suíte Que cê vai ver como ela vai vir, cachorro Demorou, jão Vou mesmo Salve, nova RMS Oi Tamo de carro de suíte Vai colar o onei com nós Tá ligado Oxi Oxi o que, oxi? Sai daqui, ô Nossa É assim que cê manda um rico sair da sua frente, mal educado Demolou Espera, é Vamos conversar melhor É assim que eu gosto, cachorro Só encosta Salve, família Essa daqui é minha gaça do rolê Tá ligado Oi, gente Salve, nova Nós tá de suíte de carro É, nós tá o torro, tá? Ué, mas não era você que tava de carro de suíte? É, nós tudo tá de carro de suíte Vou deixar vocês à vontade aí que eu vou correr atrás da minha princesa agora Oxi Só salve, linda Ai, meu Deus, pode levar meu celular Pode levar minha carteira, só não me machuca Oxi, relaxa, relaxa Eu não vou te roubar, não No máximo eu vou roubar seu coração, tá ligado? Nossa, achei que você ia me roubar Oxi, eu tô de carro, tô de suíte Tenho dinheiro, pra que eu vou querer te roubar? Ah, sim Mas e aí, linda Ainda não vai dar aquele rolê, aqueles beijos ou nem Ah, vamos sim, né? Gostei de vocês Fica minhas gostosas, então Aê, família Essa é minha gata, tá ligado? Aê, gente Eu já volto também Vou arrumar uma idiota pra mim Oxi, ticelo Salve, linda Como é que você tá, linda? Tudo bem, linda? Oi Será que você quer dar um rolê ali com meus parceiros e eu? Ah, é que eu namoro Tô de carro de suíte Vamos sim É assim que eu gosto, encosta Salve, família Também tô logo acompanhado Dá um ligando a gata Oi, gente Reunião, família Aê, menina Fica aí que nós já volto, tá ligado? 2P Agora pronto Eu acho que esses moleque retardado, meu Concordo Também acho Eles tão tudo é metendo louco, eu acho, hein? Não sei não Que foi, João? Late, cachorro Valei, cachorro Que nós ia arrastar umas idiotas Uma semana nós estourou demais É isso aí, ticelo Ó, nós leva as minas pra suíte Aí fica 15 minutos de cada no quarto E nós vai revezando Suave Vou logo deixar aquela mina com a coluna torta Fechou, cachorro É hoje, é hoje Vamos lá, lindas RF Aê, o Zinel vai fazer uma baguncinha aqui, hein? É, vamos ver como é que vai ser, né? Ô, gente, olha esse carro velho O cara tem que ser muito doido pra vir num carro velho desse, né? Verdade Né? Cê é louco O cara é louco, família Com certeza Ô, mas esse carro aí é... Por que você deu um soco nele? Tá suave, ele é não sei o que masoquista Sabe aqueles trouxos que gostam de apanhar? Pois é, né? Engraçado esse carro Mas e aí, gente? Quando que vai começar a pegação? E aí, meninas, vocês aqui podem ficar à vontade, hein? É tudo nosso Mas é isso aqui que vocês chamam de suíte? Oxe, é claro Tá sendo ruim vaga Tá bom, tchau Ô, pera aí, tchau Nossa, tio É, 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 ficou sem mina, otário Ah, quer saber? Tchau pra vocês também Vocês é tudo doido Vocês metem o louco Vocês falam que tá de suíte Que tá de carro Olha essa merda aqui Provavelmente esse carro também deve ser de vocês Vocês é tudo idiota Vocês é tudo pobre Tchau, seus idiotas Ixi, família, moiou Mano, você é muito trouxa É só eu que vou dar uma bimbada hoje Você vai dar um moque? Por que você não vai trabalhar? Você mete o louco falando que é rico E você é mó pobre, você é idiota Vocês é tudo trouxa, mano Tchau pra vocês E eu, hein E assim termina mais um dia Na incrível vida do embaçado No episódio de hoje Embaçado Arruma briga com o seu maior inimigo E para saber como essa incrível confusão irá terminar Deixe seu like E se inscreva no canal Embaçado Nossa, Jão Nossa, Jão Onde que eu tô, mano? O que que tá acontecendo, família? Vem realizar seu sonho, embaçado Não é? Nossa, Jão Acho que eu tô escutando um voz, Jão Nossa Meu Deus, Jão Que isso? E aí, família Que fita é essa, Jão? Vem cá, embaçado Essa voz Não dá de baixo, Jão Nossa, melhor não ir Na pura calma, família Na pura calma Nossa, Jão Tomara que eu senti demônio, família Isso, abençoa Mas que eu tô com medo Oi, embaçado Vem aqui, mimim Vem ver Oi, Jão Que porra é essa, Jão? Eu dei cabeça pra baixo pra você E você pode fazer o que quiser comigo, embaçado Nossa, Jão Logo estourei, cruzado Nossa, Jão Essa menina é muito gata Que eu não consigo parar de sonhar com ela, mano Nossa Meu Deus O que que tá acontecendo com a minha cabeça, família? Nossa, família Vou logo meter o romance nessa idiota Nossa, família Tive uma ideia, Jão Acho que eu vou pedir essa menina em casamento, visão Jão O que que tá acontecendo comigo, família? Porque eu nem gosto de ir pra escola Eu odeio Mas por causa dessa menina, nossa Não, por causa dessa menina Eu vou ir pra qualquer lugar, Jão Vou logo atrás do meu amor Que eu vou conquistar ela hoje Depois vou meter só aqui, Jão Oxi Oxi, como assim onde eu tô indo? Tô indo roubar, tá ligado? É o que? Tô zoando, velho, ficar suave Eu tô ali pra escola Não pode nem fazer uma brigadeira saudável no bagulho Por que que você passou esse troço de perfume aí? Ah, pra ficar cheiroso no bagulho Tá ligado, família? Nós também temos uma zumbição, né? Tá bom, hein? Quem é doido é que vai te querer com essa cara de idiota? Vai O contato do pai tá estourando Várias normas me ligando toda hora Meu celular parece ruim pra doido, Jão E esse eu não fico fazendo nada Eu só encosto nas minas As minas ali Api Ah, coitado do meu filho, coitado Mas aí, Helena, amor Arruma desconto 10 reais, moleque Você sabe quantas horas eu tenho que trabalhar Pra poder conseguir conquistar 10 reais? Você eu não sei, mas eu, pai Então eu vou ali rapidão Aba a tua parceira Dois segundos arrumou 10, 20 reais Oxi, velho Pra que que você tacou isso em mim? Mó tiração É porque os 10 reais tá com o lado do banco Pode ir, pai Essa velha é cheia das brincadeiras Pô, valeu Firmeza total Mais um ano se passando aí Graças a Deus e você tá com a saúde aí, moro? Com certeza Muita coletividade na quebrada Tinho no bolso Sem miséria É nóis Vão brindar o dia de hoje Que o amanhã só pertence a Deus Abdelu Tamo junto, cria É isso mesmo Salve, velho idiota Falta um afro aí É 10 reais, seu nóinha Nóia? Cê tá de tiração, né? Por acaso eu pareço nóia Cê não parece um nóia, não Cê parece dois nóia Ui, como assim? Tá chapando a velha Ah, não É besteira É porque eu sou vesga mesmo Ah, não, pode ir pra suave Mas quanto é que é afro? É 10 reais 10 reais? Tiração, ô, faz 5 Faço 9 8,50 então Fechei o 9,75 Ah, suave Agora eu levo Tá ligado, né? Não, é que essa afro aqui Eu vou dar logo pra uma mina ali Que depois vai salvar Oxe, velho, mas e aí? O meu troco Ai, meu bem, é que eu não sei contar O que é, velho? Fica suave aí Tamo junto Salve, linda Aí, princesa Você tá molenda hoje E aí? Eu nem sou muito pá de trazer fro E esse bagulho para as minas, tá ligado? Mas se confiar molenda, eu trouxe, já O que que você tá fazendo aqui? E aí, João? Qualquer as fita que você tá dando ideia Na minha mina aí? Por acaso você vê eu indo na sua casa E dando ideia na sua mãe? Ae, João Mas essa daí é sua mina, não sua mãe Ou por acaso você pega sua mãe? A minha não, mas a sua eu pego Oxe, João Olha esse maluco Não pode ver o louco que já quer meter igualzinho Quando eu vejo sua mãe Não posso nem ver que já quero logo Ô, você tá tirando, mano? A véia tá ali no cemitério mó suave Você tá meio com essas ideias erradas, tio Ô, sua mãe morreu, pô, não? Não, mano, ela trampa de couveira mesmo E aí, comédia tá rindo do que? Tá achando que eu te dei intimidade, é? Oxe, você tá achando que você é quem? Eu sou o embrassado Oxe, meteu do louco Esse maluco me copiando, João Copiando o que, doido? Você é o que? Tá me tirando Embassado Então desembaça da minha frente, ó Nossa, João Vou logo trocar com esse maluco, tio Oxe, vem que eu te desembaço no muro Nossa, João Vou te matar, tem maldade Aê, solta meu braço Espera ele soltar aqui que eu logo vou te matar Ô, não me segura não 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 Ô, não me solta, não falei pra ninguém me segurar, Otá Oxe, mano, eu nem te conheço Ô, guarda de me segurar, mano Vou bater nele, pode parar? Vou bater, hein? Me solta que eu vou quebrar ele, quer ver? Aê, João, falei que você não me segura não Ô, 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 não me segura não Nossa, João, até me prenderam aqui de tanto que estão me segurando Amanhã ela vai se rolar uma briga aqui, pode parar? Então pode parar então Pode trazer seus baba-ovos tudo amanhã que eu vou te quebrar na frente deles, comete Pode parar então Já logo traz uma cadeira de roda que você vai precisar dela pra você voltar Pode parar então Pode trazer um caixão que você vai voltar logo dentro dele Pode parar então, já começa logo a cavar sua própria copa Pode parar então, já procura logo um padre pra rezar seu veloz Pode parar então, já liga logo pra sua mãe e se despede Então pode parar então Pode parar então Então pode Demorou, família, isso mesmo é o seu falsificado, mede em China E aí, mas quem que tá pegando a mina é eu ou você? Otário É, eu acho que nem desmanchou a rosa Ah, é que tá ligado que é difícil, né? A flor é falsa, é logo de prástico É, eu acho que ainda não foi também Ah, pode parar aqui em casa eu pico fogo, João É que tá ligado que é de prástico E prástico é logo inframável Oxi Ô, João, mas e isso? Você vai brigar com ele mesmo? Ô, esse João tá suave, servia Eu já meto a do esquiva, cuzão Tá ligado que o pai é embaçado de briga Como assim, João, do esquiva? Tião, me dá um soco que você vai ver Oxi, tá louco? Te dá um morro, é? Vai, otário, mete o soco O João tá com medo? Ah, demorou Nossa, João, você é embaçado mesmo, hein? Como é que você conseguiu esquivar? Ah, nem aí, João O pai é embaçado Pode mandar vir que nós troca Pelo menos você não vai tomar um pau Pelo amor de Deus Se é não, mas esse jeito você vai quebrar ele em dois Cala a boca, pagabunda Eu não vou quebrar ele em dois não Eu vou quebrar logo ele em 15 Deixa eu ver como é que tá os músculos do pai Oxi, por que que eu não tô envenenado? Esse pelo tá todo embaçado Ah, é? Eu me esqueci que eu sou embaçado Cê é louco, família Embaçado é demais Vou até limpar com o paninho Cê é louco, família Pai tá trincado demais Se ele vir eu já vi tudo do golpe Tá ligado? Não, esse mano vai se lascar comigo Nossa, João, na mola Você tá gostoso, hein? Olha o físico Não, sério mesmo Imagina as meninas vendo eu de lado assim Como, moleque? Oi, mãe Oxi, você tá treinando pra trinpar, hein? Oxi, a senhora nem bate na porta pra pintar Qual que foi a fita? No dia da briga, embaçado acorda bravo Nossa, família Vou estourar esse maluco hoje Nossa, família É hoje que eu vou estourar esse maluco inteiro, João Nossa, mano, é hoje Deixa eu até pegar uma inspiração aqui Nossa, essa musiquezinha Calma, nossa, pera filha Nossa, a moral de vida Só com uma ninja Moleca, abaixa isso Uma ninja Tá usando droga, é? Nossa, logo tem... Ai, ai, meu Deus Nossa, cê vai ter que agora consultar o meu especial Oi, Cimãe Pra onde que a senhora tá indo? Vem cá Vem na frente Nossa, não Tá vendo, moleque? Eu não avisei Na próxima vez Vem que essas brincadeiras de onda que eu te mato Vem lá 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 Mano, na moral, devolva minhas paradas aí na humildade, por favor Ô, tá louco, Jão? Que parada, ô Aquelas paradas lá que cê pegou Embaçado Vem lá O bravo perde o controle e vai direto para a briga com o embrasado Vai, mano, amassa logo a cara desse maluco se eu não tava falando que ia quebrar ele no meio, Jão Vai, mano, para de falar e briga logo, arrebenta a cara desse idiota E aí, seu comédia, cê não aguenta mais continuar a briga aqui comigo, não? É claro que eu aguento, Jão, ainda depois da briga eu aguento logo pegar sua mãe Depois da briga eu aguento pegar sua mãe duas vezes e depois sua irmã Depois da briga eu aguento pegar sua mãe e sua irmã junto Depois da briga eu enfileiro logo sua família toda e pego um por um Depois da briga, depois da briga Depois da briga, depois da briga Depois da briga Depois da briga Aê, na moral, de novo essa vida de ficar repetindo? Aê, Jão, na moral, cuida da porra da tua vida, valeu? Oxe, Jão, do nada esse mano aí interrompendo nossa briga E aí, vamos logo dar um pau nele? Agora, Jão, vamo lá, depois nós resolvemos a nossa Pode ir pra, vamo lá, cuzão Fechou E aí, o que é que cê tá falando de nós aí, Jão? Não, mano, é que... Toma na fuça! Oh! Oh! Oh, média! Oh! Não, demorou, vamo resolver nosso B.O. lá Demorou, vamo lá, seu otário Demorou! Vem, compadre, vem Nunca se meta com a pessoa de que você não tem certeza de que vai quebrar ela no meio Demorou, seu otário? Toma dica mesmo Agradece Nossa, Jão, minha cabeça Nossa, minha cabeça Nossa, família O que que aconteceu? Nossa, isso aí Ai, nossa, família Ai, nossa, minha cabeça Mano, é a segunda vez que eu caio, tio Só hoje Nossa, família Logo arrancou meus chinelos Vou ter que logo passar um durex, né, família? Porque ela não tem dinheiro pra comprar prego, não, família A prega é mó caro, tá ligada? Durex salva E aí, Jão, mas diz aí qual que foi a fita? É durex, você não tá vendo não, ô cara de cavalo? Mas e aí, Jão, qual foi a do preconceito contra quem tem cara de cavalo? E aí, família, perdi alguma coisa aqui no bagulho? Oxe, família, eu tô vendo um bicho Oxe, o que é isso? Oxe, moleque, o que é isso? Tá usando droga? Pelo amor de Deus, o que que aconteceu aqui? Vem cá, desgraça O que é que você quer? Você sabe que eu tô ocupado de ficar me chamando o tempo todo nessa porra Tomara que você tenha uma notícia boa, hein, cuzão Calma, amor, calma, calma que eu vou te falar Ai, ai, que eu tô grávida Ô, 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 não, ô, ô, você tá me tirando, né Essas fitas aí é golpe do baú, tá ligado? Eu tô ligado, tá ligado?! Ah não, eu nem tenho dinheiro Na moral, ó, é pegadinha pro YouTube, né Fala, cadê a câmera do bagulho? Cadê a câmera do bagulho, vocês aí? Vocês viram a câmera aí mano? Oh, se eu achar a câmera eu vou estourar você e ela Não é pegadinha, amor? Pelo amor de Deus, eu falei que não é pegadinha, eu tô grávida mesmo Ô, 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 cadê a câmera, Mariana? Na moral, ô, na moral Gente, ele não está achando a câmera e ele tá muito bravo, olha isso Na moral, na moral, quando eu achar essa câmera eu vou quebrar ele e você, hein, piranha Você tá me tirando, e aí, mano, e aí, e aí, cadê a câmera, e aí? E não, não era pegadinha, embrasado virou pai Olha a cara desse moleque, mano, nossa, parece meus ovos, enrugadinho, igual meu saco, certinho E o embaçado, embaçado gravou uns vídeos indignado com a sua situação e postou no YouTube Aí, salve família, primeiramente, queria falar pra galera, esses clays aí no meu canal aí Que agora eu tô fazendo vídeo pro YouTube, tá ligado? E aí, família, tô mal decepcionado, mal clítico, zão, na moral Aí, jão, fiquei apaixonado por uma mina, fiz de tudo pra ela, devia até frucos, zão Embaçado não fazia ideia do sucesso que ele ia ter Nossa, família, 4 milhão de bizupas, tá logo famoso Nossa, família, pode pá que agora eu vou pegar, parece idiota, porque o pai tá logo famoso Ai, nossa, você é o embaçado, tira uma foto comigo Segurança, aí, desencosta do cara, jão Olha esse idiota aí mexendo o saco aqui, querendo agarrar o famosão, tá ligado? Nossa, mas eu só queria uma foto com ele Então é isso mesmo, poucas O embaçado não fazia nada de errado, mas pelo jeito que ele se vestia, pela sua forma de falar Muitas pessoas achavam que ele era bandido, inclusive ele mesmo Boa pra nós, mãe, suavidade Fala direito comigo, moleque, eu não sei se seus amiguinhos aí da rua não Que você fica cumprimentando com essa gíria de marginal Hoje eu mandei um boa pra nós e a senhora já vem cheia de ignorância, nem precisava disso, não E cala a boca, vai, 7 horas da manhã já tá me enchendo o saco Você é louco, essa mulher só reclama, jão E o que você tá resmungando aí? Nada não, véia Véia nada, eu sou sua mãe e eu não sou véia Com as 50 anos nas costas reclamando que eu chamo de velho, pelo amor de Deus Moleque, você tá querendo tomar madeirada na sua cabeça gigante que parece uma caixa d'água, né? Que nada, eu tô suave, ó Ah, bom Tudo ela quer bater, né? Sorte que é minha mãe, porque se fosse um moleque, jão, nossa, eu chamava os parças aqui pra ela ir arrebentar na porra Suba minha frente, vai Tá bom, mãe, tô indo roubar, falou? É nóis É o quê? Tô zoando, mãe, eu vou dar um moleque os parças R.S.R.S.R.S.R.S.R.S. Moleque doido Mas assim, eu posso sair pra roubar também, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe Vai ficar no ar aí, né, mãe? Tá ligado? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Ou será que eu vou roubar mesmo, né? Porque não sei seca de fundo de Deus E aí, banca Primeiramente é só salve, tá ligado? E aí, embaçado Tranquilo, pô Tudo dois? Que tudo dois, jão Tá moscando, né? Fala direito, jão Pô, quem tá moscando é tu, valeu? Tô avisando, jão Esse maluco tá tirando Doidão pra levar um soco no pote Cê tá embaçado hoje, hein, Jão Claro que eu tô embaçado, parque Embaçado é meu nome, embaçado é o nome do seriado E você ainda vem me falar que eu tô embaçado Tá moscando, Jão? Claro que eu tô embaçado Eu sou embaçado Calma, pô, tá estressado, tá estressadinho Aí, carioca, na moral, fica na sua antes que eu te mando de volta pro Rio Satisfação voltar lá pro morro Lá, pô, com os meus amigos Os meus amigos lá na maior função, pô Nós ia lá comer um x-burger direto lá, pô Os menor tudo na função, lá, protegendo a comunidade Não, otário, o rio que eu falo é um córrego Que tem aqui na quebrada, tá ligado? Vou botar sem pra nadar Com os ratos, pra ver se você fica esperto, vacilão Qual é embaçado? Tá bravinho? Tá bravinho? Vem de papo torto pro meu lado não, que eu te quebro, hein, ninguém Fica esperto, fica esperto Que eu te quebro na porrada, hein, que esperto Fica esperto Fica esperto Oxe, Jão, o que esse maluco tá falando aí, tio? Nossa, Jão, na moral, esse maluco tá pedindo, Jão Ó lá, ele tá pedindo pra tomar um banho de córrego É hoje que eu vou jogar esse maluco lá dentro, Jão Cê é louco, parça, pra que eu dar desse jeito? Você tá maior chave de enquadro Oxe, Jão, tá moscando, né? Como assim, chave de enquadro? As ideias desse maluco Encosta na parede, mora na cabeça, vai, o vagabundo Calma, ô, senhor, não sou vagabundo ou não, senhor? Tá fazendo o que na rua, vagabundo? Ô, senhor, tô falando que eu não sou vagabundo, não Só me dar um salve nos parceiros aqui, fode de quebrada só, senhor Vagabundo? Não, não sou vagabundo, não Cala a boca, vagabundo Tô chio, senhor, quietinho Tem droga, tem arma aí? Não tem nada de errado ou não, senhor Toda quarta-feira, colo lá na igreja, caveia lá, tá ligado? Eu sou logo de Deus Ah, você veio me falar que você não é vagabundo E por que você se veste igual um vagabundo? Não, senhor, me viço normal, senhor Normal? Você tá com um Mizuno no pé Nike Shock no outro Meia na canela Camiseta do Corinthians Juliette e boné pra trás Vai me dizer que não é vagabundo? Ô, senhor, senhor, que eu quiser te mostrar até a bíblia que tem aqui na minha música Mas não me tirou uma pata doida, tu quer levar um tiro, é? Tomar um tiro por quê, senhor? Eu só ia te mostrar a bíblia na minha bolsa Ah, vai que você saca uma arma e me dá um tiro do nada? Uma bíblia E como é que eu vou saber se é uma bíblia? Vai que é uma arma Tá repreendido, não me esquece essas coisas Ah, não, senhor Ah, eu já cansei de escutar desculpia esfarrapada de vagabundo que fica na rua vagabundando, ô, vagabundo Não, não sou vagabundo, não Você tá preso, vai, rapaz Por quê, senhor? Pelo amor de Deus, faz isso comigo, não, senhor Eu não fiz nada, senhor Tô zoando, tá? Vai embora isso olhar pra trás, senhor Passado, não se envolver com coisas erradas Bula pra nós, família Fala, é embaçado, quer dar uns tragos? Dá só um pux, viado Ô, senhor, sai que essa vindeia pra lá, tio Já falei pra vocês que eu sou de Deus, vocês ficam me oferecendo esses bagulho, e aí, tio Cês tão na onda da planta mesmo, hein, família Cês tão rindo por quê, tio? Por acaso eu tô trampando de paiaço Qual é, pô? Engraçadão o jeito que ele fala, né? Verdade, eu tô rindo nada só de olhar pra cara dele Aí, pô, de fato, cês vão continuar fumando essa merda? Demorou Vou logo sacar minha pistola hipnótica do senhor Jesus Cristo Vou dar um tiro de vocês Aí eu quero ver vocês continuarem fumando essa merda aí, demorou, cês otários Não corre não, vacinal, tá na minha mira, tio Não, pô, parei Pô, e a última vez que eu fumei, eu juro Pode ir pra, jão, tô indo embora Mas fica esperto ainda pra fumar essa merda não, demorou Não, jão, de boa, pode ficar tranquilo, jão, tô dando a minha palavra Fechou, hein, tô de zoe, hein, cozão Tô de zoe, fica esperto É nóis, tamo junto E aí, velho, que ajuda pra atravessar a rua não ou vai ficar aí moscando esperando o tempo passar? Cê tá ligado que cê não tem muito tempo pra esperar não, né? É, velho, é, velho, é, velho Ai, meu filho, se você puder me ajudar porque aqui os carros não... Então vai logo, velho, vai ficar aí moscando Aí não dá, né, jão? Fala, fechou e a velha não atravessa Fala aí, motor, mó raiva, né? E aí, maluco? Tá empurrando a velha aí por quê? Que empurra na velha é o quê, jão? Tá moscando, é doido pra levar um sabote esse mano Aê, jão, tô aqui ajudando a velha atravessar a rua E você aí falando merda em vez de ajudar, né não, velho? Não, pô, é, velho, é que... Não, o quê, tio? Vai falar que eu não ajudei? Não, pô, o cara é maluco, mas ajudou Não, é isso mesmo então, tio, sem simpatia no bagulho E aí, senhora, quer ajuda pra carregar a sacola? Você não é aquele menino que me empurrou aquele dia aqui na rua? Não, senhora, cê tá confundindo Tá com o exame de vista em dia por acaso Pra tá vindo acusando os outros assim sem prova Ô, não sou eu não, jão Que ideia torta é essa dessa senhora aí, jão? Ai, meu filho, desculpa, é que eu tô muito velha Eu confundo as pessoas na rua mesmo, acontece Percebe, RF, RF, RF Mas e aí, velho, qual que é a boa de hoje? É o quê? Ô, meu Deus, esqueci que era meio surda Quer ajuda, velho? Ô, pelo amor, né? Ai, meu filho, muito obrigado Tá suave, velho, relaxa que nós carrega Pode ir, pá Eu moro aqui do lado, pode ficar tranquilo Cinco minutinhos, a gente tá lá Hum, tá com as bolas Acha que a senhora comprou, né, RF, RF Ah, é pros meus netos Ô, você não lembra de mim, não, vó? Ô, meu neto, é você, meu filho Eu nem te reconheci, meu Deus Sou eu mesmo, vó Tá ligado, em pele e osso Oxi, em pessoa, ao vivaço O próprio, o pá Como é bom te ver, meu filho Graças a Deus, tá grande, viu? E andando parecendo um bandido também Mas tudo bem, né, a gente releva Tá, mas e aí, vó? Nós vamos ficar aqui conversando infinito Falando vários bagunhos desnecessários Eu vou me meter marcha pra carregar as compras da senhora até agora Pode levar as compras, viu, meu filho? Muito obrigado Mas pode ir mesmo? Ué, pode Não, mas pode ir mesmo? Ué, pode, né? Não, vó, mas pode ir mesmo? Vai logo Oxi Suave, suave Pode deixar que eu leve as bolachas, beleza, véia? Falou, fica com Deus, véi, só agradeço Tá bom, mas me espera aí, ô Ô, ô Ô, meu neto foi embora com a minha sacola lá, meu Pé, louco, já estourei demais, tio Pensa no cara que estourou Eu mesmo, já Moleque, onde você arrumou o dinheiro pra poder comprar essas besteiras aí? Não, mãe, é que uma véia na rua logo me confundiu com os netos dela A senhora acredita, RF, RF Aí ela me deu esse bagulho aqui, mano Como assim, moleque? Oxi Como assim o quê? Ah, ela te deu assim, do nada Deu Ela deu Oxi, estou falando, deu mesmo Ela deu tipo, toma aí? Deu tipo, toma aí Não, pera aí Você jura que ela te deu? É Praticamente, RF, RF, RF Ô, família De novo vocês fumaram essa merda aí, João Namoro, agora eu vou cacar só logo da pistola hipnótica do senhor Jesus Todo mundo com a porra da mão na cabeça aí, valeu? Moiou, família, moiou Ah, você de novo, né? Hoje você tá menos vagabundo Mas mesmo assim ainda continua vagabundo Ô, senhor Pelo amor de Deus Quando eu venho todo trajadão no pique comunidade mesmo Pra deixar as novas chonadas O senhor me chama de vagabundo Aí quando eu somente um chinelo Pá da hora Com a meia na canela e os caras Aí o senhor também me chama de vagabundo Aí é tiração, né, senhor? Cala a boca, vagabundo Não tem nem problema de ficar falando vagabundagem, não? De quem que é esses bagulhos aí? Não é meu não, pô É do embaçado mesmo, valeu? É dele mesmo, senhor Não é meu não Ô, senhor Não é meu não Não, pô Você tá de sacanagem, né? Agora você vai ter a audácia De falar que esses bagulhos aí no chão não é seu Você vai acreditar, senhor Falar que não é meu, senhor? Não é seu Ô, senhor Não é meu não, senhor Engraçado, né? Vagabundo quando a polícia não tá Fica pagando de marcha aí pela comunidade Se achando de carro roubado pras menininhas Pagando de traficante, de bandido Aí quando a polícia chega Fala que as drogas não é dele Ô, senhor Mas não é moral mesmo Você vai acreditar Se eu falar pro senhor Que não é meu, senhor S.R.R.S S.S.S.R.S Ah, depois de tudo isso que eu falei Você ainda mete uma dessa, ô, vagabundo Não, senhor É que os moleque tá cheio de buchicho aí Falando montão de mim, senhor Porque eles ficam bravos comigo Que eu falei pra eles parar de fumar essa merda aí, senhor Aí por isso que eles tão falando que eu fui eu Mas não fui eu não, senhor Você Eu, senhor Não, pô, deixa eu ver se eu escutei direito Pera aí Você Eu mesmo, senhor Com essa cara de vagabundo aí Deve ter sido você que fumou toda essa merda aí Ô, senhor Pelo amor de Deus, senhor Não fumo nada não Igual eu falei pro senhor Toda quarta-feira eu colo lá na igreja caveia, tá ligado? Inclusive, ó Daqui a pouco, senhor Seis horas tem o que tá lá na igreja lá Pra meter uma adoração lá, tá ligado? Vagabundo, maconheiro Ô, senhor Pelo amor de Deus, senhor Tá passando na igreja Ó o irmão passando aí, ó Ó, e agora o irmão vai falar lá na igreja Que eu tomei em quadro Pá, mão pro alto Imagina, senhor Os irmão vai pensar que eu virei bandido, senhor Não é pra isso, senhor, irmão Não é pra isso, senhor, irmão Viu, senhor? Tô mentindo, não Falei pro senhor Deve ser seu comparsa, senhor Mó cara de vagabundo Ô, senhor Pelo amor de Deus, senhor Não fala um negócio desse, não Moleque tá com a bíblia debaixo do braço, senhor Toda quarta-feira tá de joelho lá na igreja, lá Metendo uma adoração Com a velha dele também, tá ligado? Moleque é sangue bom, senhor Imagina a reputação dele na igreja Você chamando moleque de vagabunda, senhor Pelo amor de Deus, né, senhor? E se for uma arma? Você não sabe? Vai que ele abre no salmo 91 E me pipoca de tiro Macilão, vagabundo Ô, senhor Pelo amor de Deus, senhor Como é que você vai confundir uma bíblia com uma arma? Mas pode pá Vou orar pelo senhor Não, pô, beleza Ora lá pela minha tia Pela minha família É que a minha tia Jacinda, ela tá internada Lá no hospital, lá situação grave Situação complicada Se você puder meter umas oração lá e tal Vou orar pra você perder o emprego Que você é mó chatão, hein, senhor Agora você tá preso, ô, vagabundo Por que, senhor? Pelo amor de Deus, senhor Eu não fiz nada Aê, senhora Chamei a minha mãe aí, senhor Eu não fiz nada aqui, ó Ah, foi você que esses dias roubou as bolachas Que eu comprei pro meu neto, né? Seu vagabundo Marginal Idiota Ah, então quer dizer que você andou fazendo vagabundagens Com a senhora aqui também Não, senhor Ela me deu, senhor Ela te deu É Praticamente, senhor Tá ligado? É Vira de costa e cala a boca aí, rapaz Ô, senhor Não faz um troço desse, não, senhor Pelo amor de Deus, senhor Infelizmente A casa caiu Para o embaçado Embaçado, meu filho Solta o meu filho Ele não fez nada Embaçado O que aconteceu com você, meu filho? Ô, mãe Pelo amor de Deus Me tira daqui Eu não fiz nada, mãe Eu juro Mas eu não fiz nada O policial meteu louco comigo Mãe Ô, a senhora tem que me tirar daqui, mãe Aê, mãe Tô preso E agora, mãe? Que que eu vou fazer? Nada, né? Eu tô preso Não tem como eu fazer nada, mãe Nossa, mãe Eu tô indignado, mãe Pelo amor de Deus, mãe Você não fez nada Eu não fiz nada, mãe Eu juro pra senhora Que eu não fiz nada, mãe Ô, mãe Pelo amor de Deus, mãe Eu não posso ficar aqui, não, mãe Como é que eu vou gravar os episódios do embaçado Lá sendo que eu tô na cadeia Não tem como, mãe Aê, namorar, mãe Pelo amor de Deus Ah, tá bom Você não fez nada Então você tava na sua casa Deitado, dormindo O policial veio do nada Te pegou e te chamou É Praticamente, né, mãe? RF F, F, R, F, R, 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 R Vai, senhora Rala peito Seu tempo já acabou Só vai ver seu filho daqui a cinco anos agora Já vou, policial Tchau, meu filho Fica com Deus, viu? Ô, mãe Te amo, meu filho Tchau Se cuida Te amo Desgraça Ô, mãe Pode ir pra mãe Ficar suave Que um dia eu vou ver a senhora de novo Ô, tiração A casa caiu, vagabundo Agora não adianta ficar chorando aí Ficar de mimimi Lá na rua era igual bandidão Chavozão Agora na cadeia vira mocinha, né? É assim mesmo Já tô acostumado A ver discurso de vagabundozinho aí na cadeia chorando igual mulherzinha Não, família Pode ir pra que o mudão vai girar PJL pra nós aí, ó Paz, justiça e liberdade A todos os irmãos que ligam a nós nas cadeias aí, ó Pode ir pra, família Que o mudão vai girar Logo menos eu tô solto nas ruas Chavinhando tudo Mas você vai ver Se eu não vou bolar um plano maligno Pra sair dessa prisão aqui Pode ir pra Que o próximo episódio vai ser logo A fuga do embaçado, família Aguardem No último episódio do embaçado Felizmente A casa caiu Para o embaçado Embaçado, meu filho Solta o meu filho Ele não fez nada Embaçado O que aconteceu com você, meu filho? Pô, mãe Pelo amor de Deus Mentira daqui Eu não fiz nada, mãe Eu juro, mãe Não fiz nada Especialmente eu louco comigo, mãe E no vídeo de hoje Vocês vão acompanhar A incrível Fuga do embaçado Vai, vagabundo Entra aí Não sou vagabundo Não Pelo amor de... Deu, senhor Pelo amor de... Deu, senhor Fala direito, vagabundo Vou ficar escutando vagabundagem aqui, rapá Ô, senhor E desde quando falar Pelo amor de... Deu, é vagabundagem Vagabundo Ô, senhor Não fala um negócio desse, não, senhor O meu companheiro de cela aí Como é que fica a minha reputação Com o meu companheiro de cela O que que meu companheiro de cela Vai pensar de mim, senhor Aí fica zoado Você falando essas palavras De baixo calão comigo, senhor Deselegante, senhor Não fala um negócio desse, não, senhor Cala a boca, vagabundo Todo dia fica escutando Vagabundagem de vagabundo Mas pelo amor de Deus Não é vagabundo, hein É, louco, gente Esse maluco tá capamanto lá em cima E aí, quebrada Primeiramente, peço licença aí, ó Pra tá azuflindo da sua pequena e humilde cela Do nada, brota uns loucão Como é que é seu nome, senhor? MC do nada Gratificante, senhor Mó satisfação Dividir a cela com um maluco Que vive a vida se aventurando No mundo do funk mesmo Pode ir pá Do nada esse maluco aí, senhor Pode ir pá, cachorro Mas e aí, senhor Você foi preso por quê? Ah, do nada Do nada Pode ir pá que você é esperto, hein, senhor Logo lancei essa pra minha mãe também Do nada, tá ligado? Ah, eu tava lá em casa, tá ligado Aí do nada chegou os polícias Já me algemando, tá ligado Do nada me tacaram dentro da viatura Do nada me levaram pra delegacia Do nada eu fui preso E do nada eu tô aqui Conversando com você Do nada Chegou do nada também É isso mesmo, Galudo Mas qual que é a sua caminhada? Como assim? Ah, sei lá, João Canto a música aí Não tenho música Oxi Deu de ser maluco, tio E como que você virou MC? Do nada Pode ir pá Entendi sua jogada, cachorro MC do nada, né? Uh, do nada Misteriosinho ele Todo cheio de segredos Ai, eu sou MC do nada Ui, ai, ai É claro, João Você quer saber demais da minha vida Tá ligado? Do nada servei cheio de perguntas Vai que acontece alguma coisa comigo Do nada Oi, João Você é mó moscão Só queria fazer uma conexão De amizade com você Tá ligado? Não vai dividir a mesma cela aqui Mas tem que ser irmão Lá da lado Um protegendo o outro Um ajudando o outro Tá ligado, cachorro? Vamos, pô Vamos se ajudar Vamos ser amigos sim Eu cuidando da minha vida Você cuidando da sua Tá ligado? Não quero saber de envolvimento Com ninguém não Do nada O cara vai fazendo as perguntas dessas Do nada Do nada Do nada Do nada Ah, vi ideia desse maluco João Amor, lá Eu tenho nada pra me fazer aqui Oh, rã Salve, maluco da comida Eu tenho nome, tá? E eu não sou maluco Pode ir pá, maluco da comida E seu nome? Como é que é? Não vou falar Não vai falar? E você? Vai fazer o que? Já que você tá preso, né? Geralmente os presos não fazem nada, né? Porque tá preso Doido pra levar um sabote Sabote? Bate aqui Ah, é? Você não consegue Você tá preso Pode ir pá, João Liberdade vai cantar E quando canta A vó logo largar um sabotadão na sua cara Ah, vai, né? Tô esperando, tá bom? Vai demorar muito? Acho que vai, né? Porque você tá preso Comédia pela saco Dois anos depois E aí, maluco da comida Suavidez Não falei pra você que eu ia cobrar aquelas ideias lá, João? Como é que você entrou na minha casa, meu Deus? Ai, meu Deus Desculpa, desculpa Esperei um ano pra te dar esse sabote, ôtá Daqui um ano você nem vai mais lembrar disso, ôtá Eu nunca vou esquecer dessa mancada, maluco da comida Ah, vai Ou não Vai Ah, mas se eu não vou, João Mano Sabia que tem um preso que é maluco? Um preso? É Que é maluco? É Um preso que é maluco? É, ô Tá moscando? Acabei de falar e você pergunta? Ué, do nada você lança uma dessas? Mas e aí, João? Qual que é o nome dele? Maluco, maluco Oxi Como assim, maluco, maluco? Porque ele é maluco E porque ele é maluco Pode ir pá Qual que é a brisa dele? Ele é maluco Dizem que ele ficou no hospital psiquiátrico e os carai Oxi E o que que ele fez? Não sei Ninguém sabe É um mistério Oxi A vida, hein Ó lá, ó Olha ele vindo aí Oxi Oxi As ideias desse maluco Doido pra levar um sabote Você não fala não, João? As ideias Idiota Liga não Ele só faz esse barulho Porque ele não consegue coçar o cu E aí, vagabundo? Na moral, sim Você me ama, né? Não aguenta me ver Que já me enchi de lero ou lero Pro meu lado R.E.F.E. Ô rapaz Cala a boca, vagabundo Ninguém é obrigado a ficar Escutando as vagabundaste Que você fala não, viu rapaz Ô senhor Você gosta, né? Não Olha lá Tá querendo meter logo a do sorriso Sorri logo, senhor Tá ficando com medo Já acabou com as graças? Vagabundo Já, senhor Já não acabei, já Suave Só vim te falar que Você tem direito a uma ligação Sério? Nossa, estouro Vou logo ligar pro Clebinho Lá da quebrada do Glico da Maldade Pra saber que a rapaziada Tá legal lá Saber o resultado do jogo Do Timão também, né, senhor? Ô Aqui é fanático, né, senhor? Pelo amor de Deus, senhor É só uma ligação E você vai gastar Pra ligar pra outros vagabundos? Ah, pode ir pá, né, senhor Então já se acha Que eu vou ligar pro Morena Que eu tô pegando, né? Porque vai que ela acha Que eu não quero mais pegar ela Não vou dar dessas brechas Tem que dar uma satispa, né? Você não vai ligar pra sua mãe? Ah, é Tem minha mãe, né, senhor Ah, pode ir pá Eu dou um salve no meu primo Meu primo dá um salve na mãe dele Lá na vela da minha tia, lá, ó Minha tia faz conexão Com a minha mãe direto, tá ligada? Lá da lá das duas velas Lá no telefone o dia todo Fofocando, assim, ó Senta aí na cadeira E liga pra quem você quiser, vai, ô Idiota Lagabundo Eu, hein? E aí, seu policial Achei que o pai ia ficar online Ia poder dar um salve geral Mas como é que eu vou ficar online Nesse telefone, velho, aqui? Não tem um celular Pra arrumar pro pai, não? Celular pra quê, otário? Ah, é que o pai também queria Postar umas fotos novas no Instagram E, pai, né? Dá um salve lá na rapaziada do Ita É que tá ligado que o pai é famoso Bate meu nome no Google aí Que você vai ver Cala a boca Vagabundo Vagabundo não, senhor Embaçado Embaçado, meu filho Como é que você tá? Tô suave, mãe E a senhora? Suave 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 Suave, mãe Tô falando Você tá preso, moleque Como é que você tá suave? Ah, mãe, eu tô preso Mas eu tô bem, tá ligado, mãe? Tô suave É o que importa Desse jeito nós vamos seguir na vida, mãe Tô bem Tô com saúde Tenho direito a banho de sol Tem a comida que o maluco da comida traz pra mim Que ele já virou até parceiro, mãe Tá ligado? E é isso A gente tem que ser feliz com as coisas que a vida nos proporciona, mãe Mas um dia a liberdade vai cantar Pode ir pra... Quem vai cantar? A liberdade, mãe Moleque, você tá preso E tá falando que não sei quem vai cantar Tá pensando em shows Tá retardado, hein? Não, mãe É que a senhora não manja da gíria, tá ligado? Fala direito Ah, mãe A senhora mora há 45 anos na quebrada E não aprendeu a falar gíria Aí agora a culpa é minha É só você começar a meter uns pó de palmos, tá ligado? Uns cuzão Que logo menos você ia sintoma na quebrada, mãe E aprende a entender o que seu filho fala, né? R.F.R.F. Cala a boca Hoje ninguém quebrou sua cara aí, não? Ah, mãe Fica suave Não precisa nem se preocupar Esquecer o que o pai aqui manja, né, mãe? Papo, um esquivo, um sabote Derrubei dois Tá ligado que o pai manja Vê se não procura briga, hein? Chega de problema Fica suave, mãe Eu não procuro brigar, não Ufa Fico preocupada, sabe? A briga que me procura, tá ligado? Ah, engraçadão Falando, mãe Fiz de eu tomando banho de sol suave Pegando um tom de pele da hora Aí do nada o negão vem brincar comigo lá, mãe E aí, otário? Quem me incomoda? Tá otário, é otário Oxe Tô te enchendo o saco Claro Tô aqui suave tomando meu banho de sol Pegando um tom de pele diferente, tá ligado? E se eu venha encher o meu saco Ficar falando um monte de asneira aí, tio Pelo amor de Deus Se eu nem um pai Só vim te falar que eu vou tomar um banho de sol No bagulho aí também, tá ligado? Ué Toma, otário Oxe Como é que eu vou tomar sol? Se você tá no meu lugar? Olha o tamanho do sol, tio Bagulho banha 7 bilhões de pessoas E fica aqui enchendo meu saco Dizendo que eu tô no seu lugar Ô, pelo amor de Deus Quero tomar só um banho de sol saudável O maluco vem enchendo os essas Demorou, vou tacar fogo em você então Já que você quer pegar uma cor Você vai ver se não vai pegar uma cor da hora Falei pra tomar cuidado Imagina se esse negão te bate Ô, mãe Ele é grande, mas não é dois Eu sou pequeno Mas eu sou embaçado Não tem jeito Desliga aí, vai Já deu tempo Ô, seu policial Calma, ô Toma um cafezinho aí Nem desenrolei nas ideias Quente e caver aqui Cala a boca Desliga, vai Ô, mãe Vou ter que desligar aqui, ó Que tem um pela saco aqui na minha bota Enfeno saco, valeu? Mas aí, mãe Fica suave, viu? Tá bom, filho Fica com Deus Se cuida Fica com Deus aí, ó Manda um abraço aí pros irmão do beco aí, mãe Salve, galudos Quem é esse maluco? Nunca vi Eu não sou maluco não, João Quer dizer Eu tenho um desvio mental em paz, tá ligado? Mas sem novidade Qual que é o seu nome, ô comédia? Calma, ô família Já vem me chamando de comédia assim do nada Desse jeito eu não vou entender legal, tá ligado? Problema é seu Ignorante vocês, hein Mas diz aí Qual que é seu vulgo? Meu quê? Ô, você é burrão aí Nem sabe o que é vulgo Ué, então explica Também não sei E seu nome? Vai falar que ele não sabe o que é nome também Meu nome é Embaçado Embaçado? É Embaçado? É Embaçado? É Qual a brisa de vocês? Aí, família Vou jogar o papo mesmo Vocês são mó sangue bom, tá ligado? Não vou mentir No dia que eu vi vocês a primeira vez A minha vontade era de meter logo a do sabote Falei Eles maluco folgado, mó ignorante comigo e pá Mas aí, João Vocês são gente boa, tá ligado? Tá mesmo, tamo junto, sempre um fortalecendo O outro aí, lá, tá lá Gratificado Gratificado De Maria Que eu faço 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 Salve, salve, maluco da comida Aff, meu, de novo esse cara é chato Porra, caralho, você conhece ele da onde? Eu nem conheço ele Conhece, filho, vai meter a do louco agora Eu te conheci semana passada Ué, sete dias não é tempo, não? Não É pouco É pouco? É pouco Então fica sete dias debaixo da água, Altair RS, RS, RS Por que você chama ele de maluco da comida, hein, maluco? Ué, porque ele é o maluco da comida Vou chamar ele de maluco da faxina Sendo que o que ele faz é comida, tá ligado? Tá moscando, porra, o nome dele é João, caralho Como você sabe? Se ele nunca falou pra ninguém Presta atenção, porra, tá escrito no uniforme dele, burro Seu porra, cego Ah, pode ir pra, RS, RS Nem tinha visto Você não sabe ler, não? Claro que eu sei, João, tá moscando As ideias desse maluco Então o que tá escrito ali, caralho? O nome dele, ué, RS, RS E como é que é o nome dele? Maluco da comida Aí, família, deixa eu falar pra vocês Quando o pai sair daqui O pai vai catar várias idiotas Sair daqui? Sair daqui? Quem vai sair daqui? Ah, vocês vão fugir? Quem vai fugir aí, caralho? Porra, os caras tão falando que vai fugir aí, ó Não, senhor Jamais eu faria um negocinho desse com o senhor Aham, sei Sei, aham Só se o moscar, né, RS É o que, rapaz? Se o moscar você foge? Quer dizer que você é o machão, então? Quer dizer que o indivíduo tá com graça, então? Nada, senhor Tá ouvindo coisas? Tô achando que o senhor é tipo aqueles bagulho de médio, tá ligado? Que tem contato com criaturas obscuras Ouve voz e os caralho Porque o senhor tá ouvindo coisa que eu não falei Ah, nem falei nada O senhor tá moscando ali, ó Na frente do polícia vira mocinha, né, caralho? Eu também não falei nada Agora não falou nada, né? Por que que você não fala na cara do meu parceiro 07 aí Que você tava falando sobre sair daqui? É? Fala na cara, vagabundo Não, eu não falei nada, pelo amor de Deus, senhor Eu também não falei nada, não, senhor E você? Eu? É? Você? Caralho, tá moscando, rapaz? Presta atenção um pouco Eu não falei nada Peraí, 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 peraí Você não falou nada Não, senhor Você também não falou nada Nada, senhor Tô jogando dominó com o maluco maluco aqui, ó De boa, senhor Então vocês tão falando que meu parceiro 06 aqui é um mentiroso? Não, senhor Jamais, senhor Pelo amor de Deus Não, senhor Você entendeu errado Não é nem assim Ah, já que ninguém falou nada Eu tô vazando Valeu? Tô de olho em cara Ah, não De novo esse maluco chatão, tio Pelo amor de Deus, família Esse cara é muito chato, tio Na moral Pensa no cara chato É esse maluco aí Nossa, esse maluco me tira muita paciência, tio Oxe Qual que é a brisa dele? Ah, João Ele não consegue coçar o cu, tá ligado? Oxe Mó brisa Chatão esse maluco, né? Chato demais, meu Ele é maluco mesmo? É Maluco E ele ainda não consegue coçar o cu Ah, doidão, né? Essa aí, essa aí, essa aí Ah, trolei vocês, otários Oxe, João Como assim? Ele fala, tio É, eu falo mesmo Enganei vocês, otários Aí, maluco, maluco Acho melhor você ficar esperto, hein, maluco Porque você nessa brincadeira de idiota aí, ó Quase levou um sabote Melhor ficar esperto Eu sou foda, meu Tem 15 anos que eu faço isso E ninguém nunca desconfiou de mim Ah, 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 ah Oxe Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Oxe Vou enganar mais uns idiotas por aí Nesse mesmo dia, à noite Embaçado se envolve em uma confusão Pô, embaçado Vai logo, rapaz, tá moscando, né? Pode ir pra família Vai que eu vou na bota Vai, embaçado Pula logo, tio Calma Ô, família Vocês estão na onda da pressa mesmo, hein, João Pelo amor de Deus Calma Tem que esperar no bagulho, né, tio? Embaçado Ô, seu policial Suavidez Como é que você tá, parça? Tá fazendo o que aí em cima do muro, hein? Eu só tô observando a natureza aqui, seu policial Tá ligado? Uma paisagem bonita aí, pá Olhando os passarinhos também Dando uma respirada, né, seu policial Tá ligado? Você não vai fugir não, né? Nada, seu policial Você acha mesmo que eu Vou fazer um negócio desse cofinho? Tô suave de fugir aqui É aconchegante, pá, confortável Pá, você acha que eu vou querer fugir? Seu policial Eu tô suave desse negócio aí, seu policial Ah Eu tenho uma notícia boa pra você Notícia boa? Ah, não Pode ir, pá Que eu vou logo pular de volta Moiou, moiou, família Vou vazar Ué, correu, é? Já? Ah Vou correr também Moiou o quê? Nada, seu policial É que eu acho que vai chover hoje, tá ligado? Oxe Pode ir, pá, seu policial Qualquer notícia boa? Então, embaçado Você tá livre Oxe Como assim livre, senhor? É, fazer o quê, né? Infelizmente Vagabundo vai voltar pra rua Mas, é isso mesmo Você tá livre Ah, pode ir, pá, senhor Posso ligar pro meu parceiro Um bocado de corrente aqui Vem me buscar não, humilda Por que bocado de corrente? Ele rouba corrente? Ué Porque ele tem um bocado de corrente, né? Seu acéfalo As ideias desse maluco Tá bom, vai, liga aí, rapaz Vai logo Com fome Pede horário de almoço Quero comer Ficar olhando pra cara de vagabundo Com fome Ficar olhando pra cara de vagabundo Quero comer, rapaz Poxa Suave, senhor Vou logo meter essa ligação Hum Que maravilha Alô Opa Quem que tá atrapalhando A hora do salsichão, caralho? Salve um bocado de corrente Quem é? É o embaçado, João Tá moscando, é? Que embaçado? Como assim que embaçado? Eu Embaçado Ah O embaçado Ô, louco, João Tá moscando, é? Achei que nem ia me reconhecer Que embaçado? Ô, louco Já meteu a do esquecimento Nem lembra mais Pai, fira Aí, João Dá bolal Dá bolal mesmo, bicho Mó tristeza Saber que você nem lembra mais De mim Tô te zoando, Otário Você é mó comédia, hein? Por isso que foi preso Ah, engraçadão Eu tava zoando também, né? Você acha que eu ia chorar Por que você não fala comigo? Cada coisa que esses malucos falam Idiota Mas vai, é, bocado de corrente A liberdade logo canto Ô, João Colo aqui pra buscar eu Como assim? Como assim? Como assim? Eu tô livre, ué Oxe Tá moscão, é? E aí, vai vir me buscar Vai ficar falando buchiche Pelo telefone Já é, tô indo, Otário Valeu, valeu, valeu Não, peraí, peraí Mas... Que embaçado E aí, João Mó tempo que eu não te vejo aí Passou uma cota na cadeia E continua com o maior cara de idiota E você, Otário Continua cheio de lata no pescoço Ih, João Vim te buscar aqui No bagulho aqui, ó De todo o coração E você mete que a dama Minha corrente é falsa E você, João Que fica fazendo brincadeira De mau gosto com a minha aparência Tiração Não, João Na moral, vou botar pra cadeira Chão, moleque Chapão, tio Ô, caralho Volta Tô no ano, família Nem vou Você acha Ô, família Tô no ano, João Mas você tem bom cara de idiota, meu E suas correntes continuam de lata Liga a presa Só fala cuspido Vacilão Reciclavelmente No final de tudo O embaçado ficou livre Mas calma, calma, calma Não acabou ainda Não, não Fecha o vídeo Espera, espera, espera Um mês atrás Como é que você dá aquela Acavalada no grau Não entendi Como que vocês fazem filho, tio Como que vocês reproduzem É isso que esse idiota quis dizer É esse bagulho aí mesmo Assim, ó Ô, esse faro Ô, Tijão Esse maluco tá doidão Pra levar o sabote Vai moscando Lá que eu aprendi um golpe novo Família Três semanas Oxe, esse maluco Três semanas do que, João? Três semanas Para nascer O nosso filho Nosso filho? Como assim ideia de filho, João? Tá moscando? Agora eu tenho que ir embora Pro meu planeta Ô, esse maluco Pera aí, João Explica essa fita de filho aí, tio Alô, seus otários Três semanas depois Oxe, família Que fita é essa, João? Hoje E agora, João? O que que eu faço? Ah, sei lá Come ele Tá louco, João? Eu caguei esse ovo Ah, mas não deixa de ser ovo, né? A galinha também caga o ovo E você come ele Você comeria um ovo que saiu do seu cu É... Não Então, vacilão Embaçado Vai ali no mercado Pra mim comprar um ovo Porque eu tô fazendo o bolo E a merda do ovo acabou E só falta um ovo Pra eu poder colocar no bolo E o bolo ficar pronto Oxe Ué Tem um ovo bem aí, rapaz Me dê esse ovo aí, vai Preciso ir no mercado, não Me dê esse ovo aí Que eu taco no bolo E o bolo ficar pronto Ô, mãe, não Pera aí, não pega não Calma aí, tia Pera aí, calma Oxe, que foi? Não pode pegar esse ovo aí, não, mãe Não? Por quê? É... É porque... Ô, embaçado Fala aí, João Porque... Meu amigo me deu de presente É isso aí que ele falou Um ovo É Oxe, moleque E onde já se viu? Quem é o retardado Que dá um ovo de presente pros outros? O meu amigo Oxe Eu, hein Vai no mercado, então Merda Ô, sua mãe é bravona, hein Hã Cê não viu nada, João Esqueci a merda da minha vassoura Desgraça Ixi, João A nova me ligando Oi, embaçado Salve, Pepeca molhada Como cê tá? Tô bem, e você? Ah, eu tô bem Tá ligado Mas tô melhor agora Que cê me dê um salve Tá ligado RS, RS Ah, sim Quem é? É uma idiota Que o pai tá arrastando o cachorro É o quê? É o quê, idiota? Ô, não Peraí É que eu tô falando Com minha amiga aqui Que tá do meu lado, Nova Tá ligado? Não é com você não Porque jamais eu te chamaria de idiota Tá ligado? O que que você falou? Não, Nova Eu não falei nada, não Ah, tá Então, né É que os meus pais Tão indo viajar E... Tchau, filha Fica com Deus Se cuida, viu? Tchau, mãe Tchau, filho Tchau, pai E aí, eu pensei Se você não queria É... Falou nessa, pai Aí eu tô conversando Eu te falei É... De vir aqui Ô, embaçado Calma aí Ô, embaçado Ô, embaçado Alô? Embaçado Ô, embaçado Ô, embaçado Vai comprar o ovo Oxi Embaçado Perguntei nada Sai da frente Ô, velho Cacete de moleque Tá vendo aí? É com esse tipo de vagabundo Que eu não quero Que a nossa filha se envolva É isso aí Mas eu confio na nossa filha Ela é uma... Boa menina Alô? Oxi Ah, é você Cê é louco, nova Quase que eu voei agora Como assim? Você ia viajar de avião? Não, nova Foi um gordão escroto Ali dirigindo com bigode horrível Achando que era um pá Com a barriga desse tamanho Quase me atropelou Eu de bike a milhão, parça Cê é louco Era um carro preto? Era Tinha uma mulher do lado? Uma velha caindo aos pedaços? Tinha Era meu pai e minha mãe Idiota, seu pai Mas e aí, nova Vamos perder tempo não Vamos pá ou não vamos pá? Ah, vamos Ah, suave, nova Ô, eu nem te queria mesmo Jão, tá ligado? Você não é a única mina Que tem no mundo não, tá ligado? Tem várias no pente do pai O quê? Mas eu falei que sim Ô, nova Desculpa mesmo, Jão Na moral é que eu só tomo fora Tá ligado? Aí por isso que eu já deixo A ignorância no gatilho Pra poder fingir que o pai não sofre, né? Mas eu tô zoando, nova Eu não tenho várias no pente não Na verdade, eu não tenho ninguém No pente do pai Na verdade, nem pente eu tenho, tá ligado? Merda, agora chapa pra mim no mercado Meu Deus Caralho Vem da porra Cacete de verde Ave Maria E aí, E.T. maluco Até que enfim Você apareceu, hein, dog? Ô, você é louco O embaçado tá doidinho Pra te dar um sabote Cadê o embaçado? Ele acabou de sair Ele foi arrastar uma idiota Pra dar uma bimbada Tá ligado? O que é arrastar uma idiota Pra dar uma bimbada? Ah, E.T. maluco Para, você tá ligado, né? Ó sua cara Você joga fácil Ó, joga fácil Vai falar pra mim Que você não arrastar Voz idiota lá na E.T. Não Meu Deus Mas o que que tá acontecendo aqui? Ô, louco E aí, esse escroto do Planeta X 5.316 Suave, dog? Como é que é? Ah, eu tô Não importa Por algum caso Vocês sabem onde eu posso arrumar alguma TV? Ou alguém pra eu cacetar de porrada? É... Não Que merda, morte Isso é mais uma realidade de merda Que não tem uma TV Eu posso bater em alguém? Ainda não, morte Calma Mas, ô, na moral Vocês podem ajudar a gente com uma coisa? Depende Se você me deu uma TV Ou alguém pra eu encher de porrada? A gente pode te ajudar Ah, então É que eu pensei Já que vocês saíram aí Tudo nada na parede No portal Vocês podem ajudar Eu e o E.T. maluco aqui A achar meu amigo, né? Tá bom Eu vou te ajudar Mas depois o E.T. maluco Tem que me levar Pra tirar umas férias Do seu planeta Por que, rico? Ah, morte Porque o planeta dele Tá numa zona da galáxia Muito específica Eu posso ficar lá 150 anos Bebendo Comendo comida Mulheres Recebendo massagens de mulheres Que depois vão ser comidas Daí eu volto pra Terra E só passou Um segundo Às vezes eu fico Uma vida lá, morte Às vezes eu fico Duas vidas lá, morte Por isso que De vez em quando Eu esqueço seu nome Ah, tá Mó fita Meu Deus, rapaz O que que tá acontecendo aqui? Oxe Mas eu vou é lavar minha louça Eu não quero ficar sabendo De gente que sai na parede Nem de E.T. Que fede a Chibi o Pod Não Eu e Merda Tem que ir na minha casa Lá na minha casa Cacete de E.T. Leva um dia, na moral Ah, eu levo Vai, né, de otário Vamos agora Só vai demorar um segundo mesmo Ah, tá bom então Um segundo depois E aí, pessoal Que foi? Caralho Eu fitei 150 anos Só comendo E aí, depois disso E todo lugar que eu entrava Tinha 45 mulheres Prontas pra me dar E não importava O que eu fazia Elas sempre me davam Eu cantava tudo Sorte Elas acreditavam Eu me dava E eu não conseguia E aí, agora Tá todo esfolado Legal Ah, agora vamos buscar Um embaçado, né Tê malu Cadê ele? Eu não sei Ele saiu correndo Pra casa da idiota Oxe, como é que eu vou saber Eu sei onde ele tá Me segue esse maluco Vamos pegar ele Oh, peraí Não soube todo mundo não Oh, oh, oh Oh, que merda, mano Esqueceram de mim Toma, Nova Tá ligado Que culpa aí é só Vucadão É É isso aí, Nova Minha delícia Pode vir que hoje O pai tá embaçado Eu venho E aí, Nova Tá gostando? Tô É, é isso aí Tá ligado Oh, xixão Que finta é essa? Opa Acho que cheguei na hora certa Posso participar? Ué Por que pararam? A gente não quer atrapalhar vocês Que merda As pessoas nunca me impõem nas coisas Sempre esquecem de mim Por que? Mas eu sou uma pessoa Tô lego E eu Minha vez me jogou Eu sou um lixo de pá Mas eu sou tão lego E eu Porque as pessoas nunca gostam de mim No rolê Eu sou nada Topou Ah, pensei que tinha esquecido de mim Ah Eu esqueci mesmo Ele que me lembrou De nada Obrigado Eu acho Ô, xixão Pelo amor de Deus Que tiração Bem na hora da bimbada Aqui, ó Mil grau Você chega É Na verdade Não tava tão mil grau assim, não Iiiiiiii Embaçado E o ovo Não se esqueça Que ele é nosso filho É isso mesmo E tem maluco Melhor você já indo Dando uma explicação aí Tá ligado Por que aí, parça Na moral Hoje de manhã A véia quase fritou o ovo Na em casa Cê é louco, João Na moral E cê tava onde? Cê tava lá no seu planeta Curtindo, parça E a pensão? Ô, João Como é que cê some Sem dar explicação De um bagulho desse? Calma, embaçado A gente veio aqui pra isso E aí, esse maluco Qual foi? Ah Agora que a gente ajudou você A encontrar esse idiota Vamos embora, morte Tchau Partiu? Ô, valeu pelos 150 anos aí Que estranho falar isso Porque eu só tenho 14 Ué, não Agora eu não tenho mais 14 Agora eu tenho 160 Cara, eu nem sei nem minha idade, mano Que cara idiota Eu não acredito que ele caiu nessa Tá rindo do que, João? Por acaso tem um cara de paiavo? Que ovo não existe Como não existe, João? Caguei um bagulho desse tamanho, né? Você fala isso Porque não foi você que cagou, né? Porque parça Eu sofri pra cagar esse ovo Na moral É só um holograma super avançado Que eu fiz só pra te zoar Tio Pautário Ô, João Que brincadeira desvelegante Eu aqui fiquei mó preocupado Achando que eu ia ter um filho alienígena Havia ideia de enfrentar maluco Japão Mas engraçado Ai, chega Que gente doida, hein? Eu vou embora Tchau Bixi, João Oi, ô Ô, irmão Filha da porra Tá maluco? Será que você vai com essa vez? Não é que você caga com esse dedo? E aí, ET, maluco Mete a do teletransporte aí Pra levar nós lá pra loma Faz uma magia bem doida E os bagulhos loucos Que você faz aí, João Vamos Ô, rapaziada Tô pedindo aqui Na toda humildade Vê se não esquece de mim Essa vez aí, hein? Principalmente você, ET Você que faz os bagulhos aí, cara Ô, pera aí, ET Pera aí, ô Leva a minha bike também, João Ó lá Você acha que eu vou deixar a minha magrela aí? Ô, João Pelo amor de Deus, né? Faz uma magia Pra tudo e baila Lá pra nossa casa também Pô, essa casa Olha que eu vou embora Sem mim de novo Eu vou ter que ir andando Poxa Poxa Que isso, meu Deus? Que trem é esse? Como é que esse troço Vai aparecer Vem de uma escada? Como é que eu vou sumir agora nessa merda? Eu, hein? Cacete de moleque Pelo com essas amizades de outro planeta Cabe nessa alabagia Pega dentro de minha casa Eu, hein? Desgraça Ô, na moral Mó salzão Tomar no cu esses moleques, mano Cacete de ET Mó longe Mó salzão na minha cara Eu nunca vou chegar em casa, tipo Ô, na moral Nunca andei tanto na minha vida, mano Tudo que eu faço Aquele ET idiota Tomar no cu Caralho, mano Já tá de noite já E eu ainda não cheguei em casa Eu só acho que eu me perdi Não, só acho mesmo Porque, tipo, minha casa fica meia hora de distância Eu tô andando tem umas 12 horas Mas eu só acho que eu me perdi Tá suave Ô, embaçado É, eu precisava que você venha aqui em casa hoje Porque eu preciso convencer um negócio muito sério com você Mas vai ter comida? Ah, vai Eu vou pedir pra minha mãe fazer uma comida pra você Ah, pode pá que eu encosto então Manda sua mãe caprichar na quantidade que o pai tá cheio de ódio na fome Demorou, Nova? É isso mesmo Tá bom, falo sim Falou, Nova Cê é louco, Jão Estourei Garantir logo o jantar Cacete de moleque Não foi você que esse dia passou a voar Na frita Cacete de moleque Não foi você que esse dia passou a voar da frita no meu carro, rapá Quase que eu te mato É, Jão E finalmente você raspou esse bigode horrível Mas o regime Aí cê tá de sacanagem, né, Jão? Tô zoando, Jão, cê tá nos quilos da hora Pode pá Tô zoando, Jão, cê tá nos quilos da hora Pode pá O palo tá me fumou R.F.R.F.R.F.R.F.R.F. Mão de vinho, ó Moleque de cacete Infeliz Cacete de porta Cacete de chave Cacete, cacete Nossa, não, cê é louco Essa comida tá mó boa, namorão Cê é mais difícil da você, Jão Ops Cacete de moleque Você engravidou minha filha Cacete de moleque Iiiiice, família Ferrojão Nas férias Eu podia fazer o que eu quiser, tá ligado? Eu ficava, tipo, o dia inteiro jogando videogame suave Ô, mãe, como é que cê faz um bagulho desse, mãe? Mó desacerto, mó desumildade, mó deselegante Tava jogando a partida Milgras ali com os parceiros Cê já tá jogando essa merda o dia inteiro, moleque Vai acabar estragando as suas vistas Eu, hein, depois que fica cego, aí vem me encher o saco Ô, mó tiração, Jão Eu podia dormir até a hora que eu quiser Quer dizer, às vezes, né? Ô, louco, mãe, mó mancada, hein? Tava deitadão aqui, suave, dormindo, sonhando com a nova A senhora vem, entra no quarto derrubando tudo Fazendo mó barulho, logo me acordou Ué, que não vem ficar falando merda nas minhas oreias, não Que já tá na hora de acordar, já é seis e meia da manhã E além disso, como é que eu vou saber se tu tá dormindo Se tu dorme de óculos? Ah, mãe, tem que tá trajado sempre, tá ligado? Minha mãe não entendia meu estilo, tá ligado? Ela achava que eu era doido, Jão Parece doido? Eu, hein? Falei, eu fiz vários bagulho da hora nas férias E eu andei de bike Ô, minha bike, ô Ô, minha bike Pedeu, otário Moleque idiota Meu pai logo ganhou uma bike novinha, Jão E aí, tava chegando o dia de eu ir pra escola Só que eu não tava muito animado, tá ligado, cachorro? Porque o pai ia pra escola nova Eu não conhecia ninguém Eu fico até sem jeito, com vergonha Eu nem queria ir Ô, mãe, papo reto mesmo Nem queria ir pra escola amanhã, não, mãe Ó, vou chegar lá na escola desorientado Sem nem conhecer ninguém Tá um bagulho maior chato, mãe Ué, era só não ter tirado nota vermelha em todas as matérias Ter brigado com a professora Ter arrumado briga com 10 alunos Que aí você não ia ser expulso e não ia ter que ir pra escola nova Agora vai ter que ir Ô, mãe, na mola, eu deixo faltar amanhã Tu não vem falar pra mim que tu não vai pra escola nova, tu vai ver desgrato Meu, eu já quero faltar já no primeiro dia Caceta Eu, hein Estreçadona, véia Acorde, embaçado, Andy Já tá na hora de ir pra escola Ô, mãe, posso falar um bagunicinho sério e leal pra senhora? Tô com maior dor de barriga, mãe Nem aguento ir pra escola Tô cagando igual um condenado, mãe Você é louco Dor de soma, aguento insuportável Mentira! Não começa a inventar a história, não Conte logo Ô, mãe, tô falando sério pra senhora O tamanho da bosta que eu caguei ali no chão Você cagou no chão, moleque? Que nojo Troção de 20 centímetros dentro da barriga do pai Deu nem tempo de chegar no banheiro, mãe Na hora que eu fui levantar a bosta, já saiu na hora, hã Isso aí foi de propósito, rapaz, eu te conheço E essas mentiras não funcionam comigo não, viu? Funcionou sim algumas vezes Vai, desgraça, acorda que tá na hora Ô, mãe, posso falar um bagunicinho pra senhora na maior sinceridade e lealdade? Tá moiado pra ir pra escola hoje, mãe Que moiado? O quê, rapaz? Oxe Moiado por quê? Ah, mãe, sei lá, eu acordei do nada e meu braço sumiu Meu Deus! Oxe! Como isso? Mó sofrimento, viado Tá bom, meu filho, pode ficar aí hoje, tá? Peraí que eu vou buscar o xarope Tá bom, mãe, pode ir pá Aê, pode ir pá, João, que é hoje que o pai fique em casa Vai logo, moleque! Tá bom, mãe, já vou Eu, hein? E se você se atrasar, eu te cato Inferno Coisa chata Mas hoje não deu certo Chegando na escola nova, eu achei tudo muito diferente Primeiro, que as minas eram mó gata Salve, salve, morena linda Posso saber o que esse bombãozinho tá fazendo fora da caixa? Me chama de sofá e perde o controle comigo Na moral, cê é tão gata que eu nem consigo te imaginar cagando Cê é daqui, idiota Ih, ó, nova Cheio de ódio pra cima do pai Montada na ignorância Cê é mó desumilde Cê é mó fia também Eu nem queria te pegar, ó Acho que esse bombão aí tá fora da caixa Porque tá estragado, ó As ideias dessa menina Nem me chama de sofá, ó Eu consigo te imaginar cagando sim também Só esse seu cheiro de bosta aí, ó Já basta As ideias dessa menina idiota E você, nova? Seu pai é médio? Ah, e se fecha, idiota Não vem pra cima de mim com essas cantadas de idiota, não, viu? Oxe, tá doidona, né? Não é cantada não, nova É que já tem uns quatro dias que eu tô cagando só água, tá ligado? Aí eu só queria uma ajuda mesmo As ideias dessa nova RSRS Achando que o pai tá dando em cima O pai é difícil, o pai não é fácil assim não É, amiga, vamos sair daqui Deixa esse idiota aí Vamos, amiga É isso mesmo, suas idiotas Vai embora Rala peito, mete marcha, vaza O inferno é pra lá As ideias dessas loucas, hã Só que ninguém gostava de mim Salve, salve, meus aliados Boa pra nós Um forte, sincero e leal abraço aí Como é que é? Oxe, te conheço, rapaz Vocês conhecem ele? Nunca vi E vocês? Também não Vaza da Clinician Ô, louco, rapaziada Cheguei aqui na maior humildade Na procura de uma amizade sincera e leal E os caras vem cheio de ódio pra cima de mim Vai entender O pessoal dessa escola é tudo estressado Tudo ignorante É, isso aí Pode ir pra então, seus otários Comédia Vocês perderam a oportunidade de fazer amizade com o cara mais foda dessa escola Hã Falou, seus otários Chato demais esse moleque É, meu, insuportável Mas se vocês quiserem ainda Dá tempo de nós fazer aquela amizade bacana, tá ligado? Ninguém? Hã, pode pá É isso mesmo Eu preciso de vocês mesmo Mas e aí, rapaziada Vocês sabem onde fica a sala? Vá voltar Oxi E aí, seus merda O negócio é o seguinte, hein Eu quero ver todo mundo prestando atenção aqui agora, entendeu? Se vocês estão achando que só porque hoje é o primeiro dia de aula Que eu não vou passar lição pra vocês Hã, 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 hã Vocês estão muito enganados, seus peste Eu vou passar agora mesmo um texto enorme Pra vocês copiarem E eu quero ver todo mundo copiando Que no copiar eu vou descer o cacete, hein Copia logo, viu Hã, miséria Ô, foi mal, aí, família A porta tava mó empirradona aqui É louco, já, mas a ideia Nossa, já, uma cadeira confortável Hã, hã Assim Ô, foi mal, fissor Mó alergia aqui, ó Ô, moleque Vai ficar quieto ou vai ficar atrapalhando minha aula toda hora, pô? Ô, fissor, mó desacerto uma fita dessa Eu tô logo doente, tá ligado? Eu não pode nem espirrar mais E você tá ligado que foi sem querer, fissor Ainda pedi desculpa, falei Foi mal Ô, mó ignorante esse maluco, já Caguei se você tá doente Só cala a merda da boca Mó deselegante da sua parte, fissor Falei pro senhor que eu nem fiz nada Cala a boca Pelo amor de Deus, maluco chato Pode dar um pio que ele já vem falar a merda, já Ô, tiração Tá falando ainda, ô? Tô calado, oxi Hã Tiração Hã? Tá vendo? Nem falo nada e o cara vem se o saco Tipo, como é que pode? Escuta aqui, ô, moleque Eu juro que se você falar mais uma vez Eu taque essa luz na tua cabeça Tô falando sério, viu? Fale pra tu bem Ô, se logo esqueci meu estojo, hein? Pelo amor de Deus Aí, fala Alguém tem uma caneta pra me emprestar aí Na moral, na humildade Porra, chega Moleque dos infernos Eu não vou passar uma lição nenhuma, não Quer cala a boca, todo mundo aí, viu? Cacete, moleque Não cala a boca, rapaz Você é um aluno idiota Eu vou te pegar Eu vou te matar Calma, professor Você tá muito nervoso Respira, meu Se acalma Eu tô bem Eu tô mais calmo agora Eu tô bem 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 louco e fofinho Bom, pra gente ter um ano amigável aí, né? Porque eu não quero ter que arregaçar a cara de nenhum aluno Porque comigo é assim, né, meu filho? Me encher o saco Perdi a paciência Já era Meto o murro na cara E não tem conversa Mas, pra isso não acontecer, né? Eu quero que todos vocês aí se apresentem Vamos começar pelo engraçadinho aí, né? Já que você não cala a boca Vamos lá Fala aí, você não gosta de falar? Eu? Não, eu Ah, tá Oxe, eu pensei que era eu E aí? E aí, suave? Vai Pra onde? Se apresentar pra sala, animal Oxe, professor Mas você acabou de falar que não era eu? Puta que pariu Que moleque bo... Vai louco! Como é seu nome? Embaçado Que nome de idiota Tão rindo do que aí, ô? Seus bandos de irmãos Ah, cala a boca Sua pô tá de palhaçada Pô, pelo amor de Deus Também não falo mais nada Não falo uma Ninguém gosta de mim também Vai pra merda todo mundo, então Oxe, pelo amor de Deus Tava doido pra ir embora Então tinha que dar um jeito E você, querida aluna? Como que é seu nome? Oi, professor É... Meu nome é Clara Ah, Clara Clara, quantos anos você... E aí, Fissô? Posso ir no banheiro? Ah, moleque insuportável Não! Fissô, Fissô Você não sabe com o que você tá brincando, Fissô Aí, tô na maior cagadeira Já tem vários dias, hein? Vou acabar cadronar as calças aqui E se eu cagar Vai subir o cheiro de morte Fissô, que você não tá ligado Vai acabar com a sua aula Então se eu fosse você Eu liberava a cagada do pai aqui, viu? Tá bom! Some, vai! Desaparece! Moleque chato! Partiu, vim! Tem aquele cagão nervoso! Pai, família, corra! Família, corra! Vai morrer todo mundo! Essa escola tá pegando o povo! Meu primeiro dia de aula foi uma merda, Fihão Mas eu não entendo Porque eu sou mó legal E todo mundo vem cheio de ódio pra cima de mim Cheguei, mãe! E aí, meu filho? Como é que foi seu primeiro dia de aula? Foi uma merda! Poxa! Por que uma merda? Você não fez coleguinhas novos, não? Que coleguinha, mãe? Eu já tinha 17 anos Eu tenho coleguinha Eu tenho a minha gangue, minha facção Meus irmãos, meus cria Entendeu? Bagulho de coleguinha Até pelo no saco eu já tenho, mãe As ideias da velha coleguinha Olha esse bandido falando! Eu, hein! Para de falar desse jeito! Uma semana depois Eu já tinha feito amizade com a escola inteira, gel Salve, nova princesa! Nós vai dar aquela bimbada quando? RS, RS! É só marcar, bebê! Fechou, princesa! Cê é mó linda, hein! Beijos! Salve, cria! Como é que é? Salve, irmão! E aí? Tá afim de bater uma? Bola nervosa hoje? Não! Sai dessa, João! Que jogar bola! O pai tá ocupado! Hoje o pai vai logo dar uma bimbada ali Com a nova delícia! Cê tá ligado, né? RS, RS! Fiz amizade até com o professor! Salve, fichou! Deixa eu falar um bagulho pra você na miúda aqui, ó! Logo eu arrumei um esquema pra você Com a professora de português Cê vai logo dar uma bimbada com ela Pode passar? Aí sim, hein! Três pontos pra você na minha matéria, viu? Dias depois, finalmente eu tava suave na escola nova Embaçado, eu preciso que você desça na diretoria agora Ô, por que, diretor? Eu nem fiz nada Nem fui eu que toquei o alarme de incêndio na semana passada Atiração Pois é Cê é louco, família! Mó breuzão de noite! Não dá pra ver nada! Se liga! Para de fazer isso, seu retardado! Você vai acabar batendo o carro! Relaxa, Marivalda! Fica suave! O pai é o toque, ó lá! Para de fazer isso, louca! Você vai fazer não bater o carro, ó! Tá louca! Pô, Marivalda, eu sei o que eu tô fazendo Para de encher o saco, pelo amor de Deus! Só que você fica desligando o farol Toda hora vai acabar batendo o carro! Eu sei o que eu tô fazendo Para de encher o saco, pô! Pelo amor de Deus! Fica encher o saco toda hora, já! Cê é louco, Marivalda! Cala um pouco dessa boca aí! Só fica falando buchicho nas minhas orelhas, hã! É só ir reto aqui? Não, besta! É só dar ré que a gente chega! Demorou, então! É isso! O que que cê tá fazendo? Oxe, mas cê não falou que é só dar ré que chega? Eu falei na ironia, seu animal! Ai, desse jeito cê complica, né? O pai é burro, cê vê que esses bagulhos de ironia Nem sei o que que significa isso Eu, hein? No vídeo de hoje Embaçado e Marivalda irão passar as férias Em uma casa mal assombrada Ah, ah, deixa o like aí, caralho! Nossa, Jão! Ai! 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 Ai, tá pesado! Ai, tá pesado! Quase que eu caí, Jão! Ai! Nossa, Jão! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Segura aí! Nossa, Jão! Interessante esse armário! Tava ideia! Nunca tinha visto! Antigão! Parece da minha avó! Tava ideia, Jão! Ai! Ai, acacito! E vem que cê ficar vendo o armário! É que cê não me ajuda aqui, hein? Cheio de malas pesadas! Puxa! Ai! 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 Nossa, Jão! O quê? Nossa, Jão! O quê? Essa casa aqui parece aquela casa de terror Que acontecem umas atividades paranormais, tá ligado? Que do nada quebra os copos sozinho Os armários da cozinha abrem tudo sozinho Passa um vulto do nada Eu, hein, Jão! Essa casa dá medo! Ah! Você é muito medroso! Vem para esse homem, cacão! Ô, Marivalda! Cê tá me tirando, né? Não é possível! O pai é macho! Se aparecer alguma entidade vindo de graça Já logo tô... Pra ela ficar esperta! Ah, tiração! Acontece alguma coisa aqui Você é o primeiro a correr, né? É, louco, Jão! Tenebrosa essa casa! Olha essa lareira! Hã! Cê acha que nós já queimaram Os três corpos aqui nessa lareira? Ai! 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 Esse embaçado só fala merda! Ai! Acho que eu vou fazer pipi! Ai! Ô, pelo amor de Deus! Bagulho é macabro mesmo! Eu, hein! Deus me livre! Ui! Que isso, Marivaldo? Ô, que isso? Meu Deus! O que é isso? Tá, hein, família! Tô indo embora, entendeu? Esse bagulho de assombração paranormal Nem é comigo, não! Não leva malão, mas eu morro de medo desses bagulhos! Boas férias aí, Marivaldo! Mas eu tô vazando, tá moiado! Não! Cê não vai embora, não! Pode vir aqui! Vem! Cê não é uma cama? Agora você pode vir! Vai lá! Vai! Ô, Marivaldo! Não tem nada aqui, ô! Cê tá moscando, João! Nada? Nada! Só um cheirão de bosta, bem filho! Insuportável! Como nada! Dá uma olhada ali, do cagadorzinho aí, ó! Cê é louco, João! Olha o tamanho desse trouxe! Na moral, a pessoa que cagou isso aqui tem uns três metros de altura, Marivaldo! Meu Deus! É um que trouxe enorme, fedido, cabuloso, estranho! Pela misericórdia do Senhor, mas embaçado Tira essa merda daí, come e joga fora, não sei Sobe com essa merda daqui Oxi, que isso? Que foi? Olha ali Falei, Marivalda, que essa casa é mal assombrada Deus me livre, as ideias dessa TV Olha embaçado, você para de falar desses demônios, de capiroto Porque essas coisas atraem coisa ruim Papo reto mesmo, vamos embora já Estou ficando é com medo, e eu hein Esses bagulhos paranormais não é da minha vibe, manja? Olá, seus idiotas Não, 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 não Olha agora, e agora? Bom, meu nome é... Não interessa o meu nome O que interessa É que a partir do momento que vocês entrarem na sua casa Vocês estão participando de uma brincadeira macabra E aí criatura estranha, fique esperto no bagulho, hein? Vou logo chamar os irmãos da quebrada para trocar uma ideia feita a peito com você Vamos ver Vamos ver se você é machão mesmo Vamos ver se você é o bichão mesmo Vamos ver se você vai tocar o terror no bagulho mesmo Cala a boca, idiota, não vai chamar ninguém Você vai ser o primeiro a morrer Gente, eu não quero ser a segunda não E nem a primeira Doido para levar um sabote Brota na dupe pessoalmente, ô vacilão Vamos trocar uma ideia carne a carne aí, ó Vou te meter um pavoro, demorou? Vou te dar logo um murrão nessa sua cara de espírito desabençoado, já Até já, seus otários Se eu fosse vocês, eu tomaria mais cuidado É isso mesmo, vacilão Some, vai embora Senão você vai arrumar para a cabeça mexendo com o embaçado Viu aí, Marivalda? Logo botei o otário para correr Marivalda, que que é isso? Eu não sei, eu estou morrendo de medo Abre a porta lá, vai lá Ah, não, vai você Vai você Amor, eu vou Mas eu vou ficar atrás da porta Tá bom, quando você abrir Eu vou lá e caceto ele com alguma coisa Valeu, irmão Vamos lá, Marivalda Pode abrir, pode abrir O que é isso? Calma, embaçado Eu não fiz nada Tá ficando louco, embaçado Não tá vendo que é nós aqui no bagulho, não, João? Ah, João doidão, é você É Eu mesmo Foi mal, família, entra aí Calma, falta uma coisa Vou colocar aqui Ah, não, acho que aqui não vai ficar bom não Com aqui Já sei, eu vou aqui em cima Pronto, agora eu quero ver quem vai entrar Pô, meu Mas por que que vocês estão tão assustados assim, meu? Vamos ficar de boa Vamos ficar tranquilão Relaxado E só curtir a viagem, entendeu? Se é que vocês me entendem Como é que a gente vai curtir essa viagem Se essa casa é mal-assombrada? 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 É, João Nós chegou aqui na casa Cachorro, vai vendo Do nada logo brotou uma criatura estranha Ela nessa TV aí, João Ficou falando uma pá de bobeira pra nós Fério, cachorro Fiquei com medo, João Oxi Como assim? Que isso, João? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi Me espera, pelo amor de Deus Deixa ele entrar, Maribaca Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Socorro Deixa ele entrar Pelo amor de Deus Deixa ele entrar, amigo Ai Ô, gente Ô, gente Gente Me espera, gente Ô, gente Ô, gente Meu Deus Meu Deus Quando eu falo que vocês estão aí Eu não quero morrer sozinho Ó, acontece o que acontecer Eu e mais ninguém Sai desse quarto hoje Vixe, João Chapei Agora é o que lembrei Ó, família Logo esqueci meu celular lá na sala Ah, João O problema é feio Ninguém mandou ser burro Agora também já era Se quiser sai Mas também não volta mais Sai Fica lá com o monstro Já aproveita Faz uma amizade com ele Porque voltar não volta mais não Bom Agora todo mundo cala a boca Eu vou dormir Ah, eu vou dormir também, né, família Mas aí Tomara que essa criatura Não venha atrás de nós, hein, tio Já que todo mundo vai dormir Já que todo mundo vai dormir Eu vou dormir também na minha aula Ah, eu vou só tirar aquela soneca básica mesmo, tá ligado? Dar uma descansada no estresse Na hora de dormir A chuva cai lá fora Embaçado deita em sua cama e se acomoda para ter a sua noite perfeita de sono Mas o que todos não sabiam é que enquanto todos estavam dormindo Uma criatura macabra estavam os observando No outro dia Ah, que delícia Ai, meu Deus Eu não posso deixar essa merda aqui, não Ah, bom dia, mundo Eu tenho que tacar essa bosta em algum lugar Que dia bonito Oh, que isso, Marival Isso aqui é bosta Me desculpe, boçado Meu Deus do céu Eu fui cagar, mas todos os banheiros estavam ocupados Eu tive que cagar aqui Eu também não podia deixar a bosta aqui Eu tive que tacar em algum lugar Oh, derrubou até minha Juliette Tira ação, João Me chuvei a minha cara de bosta Mas não derruba a minha Juliette no chão, né, Marival? Ah, agora eu vou ter que me lavar, João Pelo amor de Deus Tira ação, bagulho deles Como é que pode? O pessoal acaba de acordar Dá bom dia pro mundo E recebe bosta na cara Oh, João Vai, Marivalda Agora que eu já caguei Eu vou dar um mergulho, né, pra limpar Ah, tá ligado Agora o pai vai logo dar um mergulho Pra ficar suave E aí, Marivalda? Acabou de cagar Nem limpou o cu e já tá na piscina Oxe, às vezes eu vou limpar o cu e não tem merda no papel Vai ver eu não tô sujo Pode ir pá, Marivalda Vou logo dar um mergulho também Fica vendo E aí, Gilão, doidão? Vamos dar um mergulho, cachorro Ah, meu Eu não gosto muito de piscina não, sabe? Minha brisa é outra Eu curto nadar em outros mares, tá ligado? Ah, vai pra bosta então, vacilão Esses idiotas tá tudo ferrado na minha mão Eles vão ver Bota todo mundo Ai, ai, na moral, família Que dia bonito, ó Solzinho estralando Os passarinho cantando Voando que é uma beleza O pai foi lá, tomou o solzinho Deu um mergulho sincero, leal Tá ligado? Só falta esse monstro aparecer, Gilão Mas se ele aparecer hoje Ele vai se arrepender, tá ligado? Que hoje eu não tô com dó não, viado Hoje eu vou, mano Pra arregaçar mesmo, tá ligado? Nossa, esse bicho apareceu Vou embora e não volto mais Se ele aparecer, mano Eu corro também, né? Aí, rapaziada Na moral, papo reto mesmo Nós tá em quatro, mano Nós tá vacilando Vamos se juntar e dar um pau nesse arrombado Ô, cê é louco, Gilão? Que se juntar o quê pra bater no cara, Gilão? Me garanto sozinho no bagulho, entendeu? O pai é desenrolado nas artes maciais, Gilão, hã? Tem um cara lá da quebrada Que ele manja em karate, tá ligado? Ele é faixa preta Me ensinou vários golpes Então é melhor esse bicho ficar na dele hoje Que hoje o pai tá embaçado, tá ligado? Cachorro, eu não tenho medo não, Gilão Se mexer comigo, eu já logo parto pra trocação de murro E é poucas ideias Peraí, peraí Mas é isso mesmo, Gilão Porque comigo não tem essa Porque não é assim que funcionam as coisas, tá ligado? Cachorro, a gente tá aqui na maior humildade Curtindo as nossas férias Sem mexer com ninguém, tá ligado? Peraí, peraí Nós tá mexendo com ninguém, Gilão Nós tá aqui na maior humildade Só curtindo mesmo, entendeu? Então é errado o bicho chegar assim Mexendo com nós do nada Lá na minha quebrada não funciona desse jeito não, tá ligado? Lá os caras é disciplina, Gilão Ô, calma aí, Gilão Ah, é você, Monstro E aí, suave, Gilão Eu nem tinha te visto aí, tá ligado? Bom, eu vou correr Demorou? Ai, meu Deus Eu vou embora dessa casa Mas eu volto Ai, meu Deus Espero que aquele não me ache Podem correr, seus otários Vocês têm duas pernas Eu tenho duas rodas Eu vou pegar todo mundo, porra E aqui Será que eles estão aqui? Eu acho que não Eu vou achar esses desgraçados Onde será que eles estão? E aqui Será que eles estão aqui? E aqui Merda, cadê esses pivete? Eu vou embora Ah, não acredito Eu vou mais procurar aqui Eu não tô nem aí Merda Cadê eles? Eu vou tá Não quero mais saber de jogos Minha casa Foda-se Vou embora Desde moleque Embaçado Sonhava em ter um carro foda Cê é louco, Gilão Olha essa nave Na mola Família, no dia que eu tiver um carro desse Pode me prender Porque certeza que eu roubei Yes, yes É doeira, família Brinca Se faz essas coisas não Mas Para comprar um carro Ele precisava de um emprego Como arrumar um emprego Salário Dez mil Ah, tá ligado, né? Salário do pai tem que ser alto Por menos de dez mil Nem levanto da cama, Gilão Merda Vontade de estar na praia Eu, hein Mas só fico em casa Trancada lavando o osso Cacete Merda de louça suja Nem era pra eu estar lavando essa merda, não Era pro embaçado estar fazendo isso Peraí que eu vou chamar ele Embaçado Vai lavar a louça Que eu te pedi já tem mais de uma hora, moleque Oxi Ô, mãe Cê não pegou a visão, não? Eu acabei de falar Que por menos de dez mil Nem levanto da cama Aí a senhora vem e brota aqui do nada Pedindo pra eu lavar a louça Por acaso cê vai me dar dez mil Pra eu lavar essa louça aí? Vou sim Ah, então pode ir Vou dar dez mil No meio da tua cara Só se for, desgraça Ô, mãe Calma, ô A senhora tá muito estressada Pegar um bagulho que vai ajudar a senhora A se acalmar aqui, mãe Toma Fuma esse baseadão grandão aí Que já já a senhora vai ficar calminha É, 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 é Oxi, moleque Que isso? Ah, não Agora tu vai ver que eu vou te cacetar Calma, mãe É, graça Não faz isso comigo, não Tô brincando Algumas horas Depois Ô, mãe A senhora só pode tá de tiração com a minha cara, né? Ó o que que cê fez comigo Me quebrou inteiro na porrada E aí, fica até fecho com algum desses, Jão Ô, como pode? Muita falta de deslealdade Desumildade Isso aí, Jão Ô, minha cabeça, Jão Ai, 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 ai Tô nem aí, moleque Oxi E olha lá O trouxa do embaçado vindo aí Salve, embaçado Salve, salve, família Salve Ah, não Não, não é possível Tô vendo coisa Não, Jão, não Pera aí, é zoeira Pegadinha Só pode Cadê a câmera? Não é você não, Jão Do nada Do nada Cê é louco, cachorro Cê tá sumido, hein Só quem é raiz E assiste todos os vídeos aqui no canal Que vai lembrar de você, Jão Cê é louco A última vez que eu te trombei Foi lá no episódio 6, tá ligado? A gente já tá no 12 Ah, cachorro Cê já tá ligado como funciona, né? Primeiro Que me prenderam Do nada Do nada mesmo assim Do nada Aí, do nada Eu fiquei lá Mó tempão Sem fazer nada Como sempre, né? E pra variar Do nada Me soltaram Aí eu vim andando Sem rumo nenhum na vida E do nada Eu vim parar aqui E aí, do nada Cê apareceu aqui Tudo do nada Pode ir pra, cachorro Cantou a Lili mesmo, hein? Mas e aí, família? Cês não tão sabendo De alguém que tá tendo Uma vaga de emprego Pra nós aí, não? Tá ligado? Nós tá na necessidade mesmo Aí, ó Eu tô sabendo, hein? Oxe, aonde? Aqui Aqui, aonde? Aqui mesmo, porra Tá moscando, né? Tô falando a meia hora Ali, ó Tá vendo aquele maluco Todo de preto ali? Então, ele é o chefe Vai lá e fala com ele Ah, pode passar Agradece aí, valeu Salve, salve, chefe Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo em cima? Isso mesmo, aí Fiquei sabendo ali Com os moleques Que cê tem uma vaga de emprego Pra arrumar pra nós aí Qual que foi das ideias? Late aí Aí, cê tá sabendo demais, hein, rapaz Quem te passou essas visões aí? Ô, João, calmou Foi os moleques ali que Ô, maluco, pera aí Cê tá me tirando, né? As ideias Eu vim aqui na maior humildade Sinceridade, lealdade Perguntar se cê tem uma vaga de emprego Pra arrumar pra nós E cê vê que essas ideias Tô tá pro meu lado aí, João Ô, qual foi, charada? Vem pra cima de mim não Que se é que cê vai arrumar Mas aí Fala logo que cê tem a vaga Ou não tem, João Se não tiver, eu vou embora Qual foi? Aí, cê tá muito pra frente, hein Vai com calma, charada Nossa, fiquei até nervoso, João Tirar a ação Vim aqui na maior humildade Pedir vagas de emprego O maluco fica sem desconfiança Pra cima de eu Não posso confiar em todo mundo Que chega assim em mim Do nada não, tá ligado? Vai que você é um polícia Ô, maluco Pelo amor de Deus, né? Cê acha mesmo que eu tenho Um cara de polícia? Olha pra mim, João Trajado de Mizuno de mil Meia na canela Juliette Camiseta do Corinthians Boné pra trás E cê vem me falar Que eu tenho um cara de polícia Então Eu até tenho trampo por cê, tá ligado? Mas e aí? Cê tem peito suficiente Pra fazer o corre do bagulho mesmo? Oxe, mas é claro, João Cê acha que eu vim aqui pra quê? É, 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 é Tem que ser maluco Móscar muito Mas e aí? Tem que fazer o quê? Nada demais, cachorro Tá vendo aqueles moleque Parado ali na esquina Limoscando Então, cê só vai colar lá E vender algum mais Parado aí, vagabundo Vai, bota a porra da mão na cabeça Oxe, que isso? Meu Deus Aí, senhor policial Calma, não precisa de tudo isso, não Cala a boca, rapá Não vem de nariz empinado Papo acima de mim, não Que aqui quem fala e manda Sou eu, porra Abaixa a cabeça, irmão Quer levar um tiro e você, rapá Não, senhor policial Eu só tava de passagem mesmo, tá ligado? Aí esse maluco aí me perguntou a hora Só isso, mas nada demais Eu nem conheço ele Nunca vi na minha vida, senhor Vai pra merda da sua casa agora Rapá, tá fazendo o quê aqui? É, tô indo pra casa Tchau, falou O cara que só me perguntou a hora Fui Salve, mãe Cê é louco Tô decepcionadão Tomei pra baixo, tá ligado? Desanimado Porque eu tô procurando um emprego, mas eu não tô achando não Bagulho é difícil mesmo Ah, moleque, você também é burro Não sabe procurar as coisas direito Eu, hein? Tu olhou debaixo da cama, por acaso? É o quê? RS, RS, RS A vida é Coroa tá surtando aqui Falando nada com nada Peraí, que tem alguém me ligando Número desconhecido Oxe Quem é que tá mexendo o saco aí, ó Ligando de número desconhecido, vacilão Boa tarde É, gostaria de falar com o embaçado Eu mesmo, o próprio Opa, embaçado, beleza? É que recentemente você mandou um e-mail pra gente perguntando sobre uma vaga de emprego Mandei, é? Oxe, eu nem lembro RS, 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 RS Mas é isso mesmo, cachorro Pode ir pra, que eu tô na procura de um emprego Faz maior cota Então, vamos marcar uma entrevista? Oxe Como é essa entrevista, doido? É entrevista pra Grobo, é? Não Entrevista de emprego mesmo Ah, pode ir pra, RS, RS, moço Que isso a Grobo não mostra, né? Entendeu a piada? Saquei, mas ei Vamos falar de coisa séria Você vai poder vir aqui que dia na entrevista Ah, vamos amanhã, cachorro Ah, ok Tá marcado então Amanhã, às 7h30 da manhã Ô, parceiro Peraí Você tá de tiração com a minha cara, né, João? 7h30 da manhã Quem acorda nessa hora? Não pode ser meio-dia Duas horas da tarde, não? Não Ah, pode ir pra Não, mas fechou então Amanhã, 7h30 Eu vou tentar Colar aí Eu não garanto, tá ligado? Porque 7h30 é foda, cuzão RS, RS Mas eu vou tentar Pode ir pá É nóis, falou, João Ah, tá bom Alô? Acho que eu arrumei um emprego, se pá, hein RS, RS Alô? Alô? No outro dia Opa, parceiro Licença aí Só salve, amizade Quem é você? Eu sou o embaçado, João Você não é o maluco do telefone Que me ligou ontem? Ah, sou eu Cleito Mas você sabe que você tá atrasado, né? Ô, família Foi mal mesmo, João Tá ligado? Meu celular, ele tá quebrado, João Tá com problema Aí ele não tá despertando direito Tá ligado? Ah, entra aí, vai Você é louco, amizade Valeu mesmo, hein Só agradece Você é um maluco do coração bom, hein Tamo junto Se precisar aí, ó Tá ligado? Tamo aí Nossa, você é louco Olha essa cadeira aqui confortável Mó de playboy Na moral Nunca vi uma cadeira chique Desconfortável igual essa Aí, maluco Se você não me contratar Quando eu for embora Eu vou logo Meter o fute nessa cadeira RSRF É zoeira, gente E aí, já acabou? Precisa levar a sério Tudo que eu falo não Tá ligado, João? Falo vários bagulhos Só de zoeira mesmo Vamos lá, embaçado? Oxe Pra onde? Começar com a entrevista Começar com a entrevista, né Por isso que eu jogo essas piadas RSRF Mas aí, foi mal Não preciso levar a sério, não Já Ah, tá, pô Oxe Mas e aí Quais são as suas metas Aqui na empresa? As minhas metas na empresa? É... Ah, as minhas metas na empresa é Oxe Essa é a sua meta na empresa Comer Só isso RSRF Olha a vida desse maluco Isso é engraçado, João Claro que não, né Essa banana aqui é só porque Eu tô com fome mesmo, cachorro Tá ligado? É que quando me dá fome Se eu não comer na mesma hora Eu fico com dor de barriga, cachorro É isso mesmo Não é isso Pelo que você tem queira, cachorro Tá ligado? Não fiz por mais agir, não, já Porra, meu Você não tá merecendo esse emprego, não Chegou aqui cheio de graça Desde o início fazendo piadinha pra lá Piadinha pra cá Que nosso trabalho é sério Aí, amizade Posso falar uma última coisinha? O quê? Pedir uma oportunidade Na maior sinceridade Lealdade, humildade Amizade, tá ligado? Só tô pedindo mesmo Um bagulho de um emprego Aí uma vaga pra você arrumar pra mim Pra me trazer um orgulho Lá pra Coroa lá em casa Lá, ó Imagina eu chegando lá em casa Falando Aí Coroa, logo arrumei um emprego Com o idiota lá Ela vai ficar mó feliz, João Aí você vai e joga A oportunidade dessa no lixo Você pega na minha frente Assim e me dispensa Falando umas idiotices dessas Você é louco? Fico até emocionado, João Tá ligado? Nunca aconteceu um bagulho desse comigo Mas é isso mesmo, João Você não vai me dar um emprego Mas o mudão vai girar Logo menos eu vou passar Roletando de nave Aí você não vai entender nada Pode passar Fiquei triste, João Nossa, mano Muito emocionante a sua história Chorei aqui A vaga é sua, tá bom? Sério? Você é louco, João Tamo junto aí, parceiro Nossa, estou E aí, João Você é louco Mas e aí, o salário? Quanto é que é? Bom, é... A gente paga 800 reais por mês Oxe, não é 10 mil, não? Claro que não, né? Ah, mas tá bom, cachorro É isso mesmo Vamos seguir firme e forte Na batalha aí Que a vitória vem Tá ligado? Vamos brindar o dia de hoje Que o amanhã só pertence a Deus A vida é louca Aê, tamo junto, criança É louco Isso aí conhece o legado Você viu, né? E então Embaçado começou A trabalhar no telemarketing Boa tarde pra nós Aê, senhora Meu nome é Embaçado aí Que que eu posso estar ajudando aí Só vou pedir na maior humildade Aí pra senhora Aguardar um minuto aí Que eu vou estar verificando Aqui no sistema Tá suave? Aê, senhora Dei uma verificada aqui no sistema E eu tô vendo que a senhora Não tá pagando as contas não Qual foi? Como é que a senhora Quer ter internet desse jeito Sendo que a senhora Não tá pagando as contas? Aí não dá, né, minha senhora? Não tem o que eu posso fazer Pra você não E com o tempo Embaçado foi juntando O seu dinheiro Para que um dia Ele pudesse comprar o seu carro Cê é louco, família Olha o tanto de nave Que tem aqui Opa, posso ajudar? Que susto, Jão Cê é louco? Oxa, me deu desse maluco RS, RS Cê saiu da onde, Jão? De dentro do chão, foi? Eu tava bem aqui Cê toma cuidado, Jão Vai acabar matando os clientes Do coração De susto RS, RS Cê fica ligeiro E aí? Vai comprar um carro hoje? Não, não, bobão Vim comprar pão RS, RS Olha as perguntas que o maluco faz É claro que eu vim comprar um carro, né, Jão? Idiota Idiota é você, ô xarafe Que esperto, hein? Tá ligado Mas e aí? Qual que é a nave que cê tem Pra mostrar pro pai hoje? Pô, eu tenho esse carro aqui, né? Ele é novo, completo E é uma verdadeira nave, hein? Nossa senhora, família Cê é louco? Esse é nave, hein? Na molal Esse carro aqui, ele não anda, né? Ele voa, Jão Não, ele não voa, não Só anda mesmo Pode entrar dentro? Pode Até porque entrar fora não tem como, né? RS, RS Cê é louco, Jão Essa nave é muito nave Na molal Olha o tanto de botão, Jão Cheio de terecoteco Nem sei o que esses botão faz, Jão Deixa eu até pegar meu biriri Pra me já meter aquela selfie Tá ligado? Cê é louco Muita tecnologia, família Já logo joguei no Insta Que tá ligado? Que o pai tem seguidor, né? Tem mesmo, é? Ô, mas é claro, Jão Tá de tiração Joga lá meu nome no Insta Que cê vai ver O pessoal aí de casa Também podia me seguir no Insta, né? RS, RS, aí Na maior humildade Segue nós aí Mas e aí, Jão Quanto que custa essa nave? Deixa eu ver quanto é que é Aqui que eu não lembro É 80 mil É o quê, Jão? Oxi Moço? Moço, tá tudo bem? Meu Deus O cara morreu aqui, gente É o moço Cê é louco, família Até desmaiei aqui Com o preço desse carro Ô, Jão É muito caro, família Nós é humilde, tá ligado? Nós vem de baixo Desse jeito não tem como, não Tem A gente parcela Ah, se for desse jeito Em quantas vezes você quer parcelar? Ixi, Jão Pode parcelar em todas aí Que você consiga Que eu tô duro RF, RF Ah, ok Ficou um total de 773 parcela E você termina de pagar em 2.192, beleza? Eita, meu Deus Você acenta e setenta e cacetada de Ana Ave Maria RF, RF Mas aí Cê tá ligado Que eu nem vou tá vivo, né? É Mas pelo menos eu vou tá de nave Ó, pela quebrada Tá ligado? Cê é louco, família Vai segurando Que o pai tá de nave Olha Cê é louco Nesse banco Que confortável O maior banco de playboys, Jão Já vou logo meter aquela selfie, ó Essa daqui vai pra morena Salve, morena Não é por nada não Mas aí Eu tô de nave, tá ligado? Nós podia dar um jet hoje Que que cê acha? Já vou logo meter a do Pilots Nossa senhora Ai que o pai tá nojento Ai, nossa senhora E aí, esse barulho é chato, Jão Não é uma bomba não, né? O carro não vai explodir não, né? Tomara Cê é louco Oxe, que que é isso? Ah, é o cinto, Jão Ó, tomou Mas não tá acostumado com essa tecnologia de boy não, né família? Vai tá de nave Aqui é poucas ideias Ó a nova ali, ó Vamos dar um salve na nova Quer ver, ó Salve nova E aí, da hora? Oxe, quem é você, doido? Eu nem te conheço Vamos dar aquele pinhão de nave Ah, rala, rala Vai, vai embora Ah, vai pra bosta então, vacilona Olha lá Ficou implorando pra entrar na nave do pai Mas tá ligado, né? RS, RS É poucas que tem a oportunidade Cê é louco, Jão? Olha só como o pai passa na lombada de lado Que nós é malandro Cê é louco, tem que deitar esse banco mais pra trás Tem que dirigir assim, cuzão RS, RS Só trancos Valeu a pena, todo trampo aí, família Juntando as moedas aí, tá ligado? Embaçado tá de nave Cê é louco, família Na mola Imagina eu com a nova aqui dentro Aê nova Fica avontes na nave do pai, tá ligado? Que aqui vai rolar só beijinho bom, tá ligado? É isso aí, embaçado Vem em mim Aê nova Fica tranquilo, tá ligado? Que aqui é o pai, né? É isso aí, nova Pode ir pra Cê é louco É desse jeito mesmo que as novas vai ficar Não tem como não, cuzão Ela nem me dava bola E agora quer vir com os moleque RS, RS, RS RS, RS RS, RS RS, RS RS, RS, RS RS, RS, RS RS, RS, RS RS, RS Só porque eu andava a pé E agora eu tô de imobilhante Vai segurando, família Tá ligado? Salve, mãe Mãe do céu Mãe do céu A senhora não tá nem ligada, mãe Que foi? Não, mãe A senhora não tá ligada, mãe Sério Qual foi a merda que você fez dessa vez, hein? Ah, eu acabei de soltar um cagão ali no banheiro Mas o bagulho que eu vim pra falar pra senhora Não tem nada a ver com isso não, mãe RS, RS É uma ideia Vai, moleque Para de rolar Ah, que eu já tô ficando é estressada Oh, mãe Calmou A senhora anda muito estressada ultimamente, tá ligado? É o seguinte Eu vou falar pra senhora Eu comprei um carro, mãe Com que dinheiro, moleque? Você tá roubando, é? Oh, mãe Relaxa Eu tô juntando minhas economias já faz uma cota, tá ligado? Aí eu fui lá e comprei parceladão mesmo Você parcelou esse troço em quantas vezes? Quantas vezes foi mesmo? 773 vezes, mãe Ave Maria, moleque Tu tá ficando é retardado? Só pode? Tu tem noção? Que o teus neto vai ficar pagando isso? Ah, eles que pagam então RS, RS É a ideia Vem ver o carro Aí, mãe Gostou? Gostou do quê? Não tem nada aí? Ó a ideia Não, pera aí É que o alarme deve estar ativado Aí o carro deve ficar invisível Aí, ó Moleque, você tá me zoando, né? Você não comprou carro nenhum, não Que zoeira é o quê, mãe? É sério Eu acabei de estacionar o carro aí na frente Não tem nem uns 3 minutos que eu botei aí A ideia O que será que aconteceu? Ah, já sei Uma coisa só pode ter acontecido Roubaram o seu carro O carro deve ter tecnologia de ficar invisível, tá ligado? Se liga Será que não tá aqui mesmo? Vai que ele é invisível Não, família Tô fiapando, roubando o meu carro mesmo E agora? O que eu vou fazer, hein? Embaçado e a fuga da mobilete aí, entendeu? Deixa o like aí, família É nóis Marivalda Embaçado? Oxi Mariva Embaçado? Eu mesmo Tá fazendo o quê? Ah, só tô tranquilão Dando um pinhão de mobilete, tá ligado? Cuidado aí, seu doido Fica andando sem capacete por aí Bater essa jaca no chão Vai dar um prejuízo pra prefeitura Que capacete? Você tá chapando, Marivalda Vai, pabal E cavalo, calma Vai, Marivalda Sobe aí, vai Vamos dar um jet pela quebrada aí Vai Calma, Marivalda Calma, calma Não é chique não, Bavi Não tem chato Tem que empurrar Senão não vai ligar como? Ah, só Vai, empurra aí Vai, vai Sobe aí, vai Vai, Marivalda Sobe E aí, Marivalda Também? Que que é? Pesadona, mobilete Não aguenta Eu tenho copo assim Não aguenta Tem que empurrar na subida Tem que empurrar na subida Você também pesadona Aí não dá, né? Tá bom Essa daqui Eu peguei de um otário Essa daqui Eu achei Dentro do cofre E essa daqui Ah, o maluco ficou com medo de mim E me deu, tá ligado? Foi de outro Ah Da hora Mas e a história dessas correntes aí? Como é que é? Tá de sacanagem, né? Você me fez exatamente essa mesma pergunta Meia hora Tratou a meia hora te falando aqui Corrente por corrente Você vai e me mete essa? Mongão Ah, foi mal, pô Foi mal? É, foi mal Quando você começou a falar Eu comecei a viajar aqui Comecei a pensar um milhão de coisa Que nem prestei atenção no que você falou Foi mal? Não, fica muito sacanagem Com a minha cara Foi mal? Foi Oxi Foi mal? Não, não acredito Oxi, mano Qual que é a sua brisa? Fiquei meia hora falando corrente por corrente E você aí lesando Seu lesado Salve, salve, família Tranquilidade E aí, embaçado Carai, cachorro Tá patrão mesmo E do nada Cê chega com uma nova na garupa Uma mobilete E pá Cê é louco? Só faltou uma corrente pra ficar patrão Tá ligado? Ah, tá ligado Agora a nossa tá de magrela Só de pião pela quebrada Bololou pra lá Bololou pra cá É, nós tá assim Forgando mesmo O nome dela é mobiçado Mobiçado? É, João É meio que uma mistura de mobilete Com embaçado, tá ligado? RF, RF, RF Ah, tá Mobiçado, embaçado Nada a ver esse nome aí Não tinha um nome menos bosta, não? Ah, vai pra bosta, Marivalda A mobilete é minha Eu chamo de ver o que eu quiser Eu me deixo em paz Se eu quiser chamar de carro Eu te amo Ah, meu carro aqui, ó Ah, pra bosta Oxi Esse embaçado é doido Ah, e essa daqui é a Marivalda Oi E aí, tudo na paz? Salve Você aí, o mais feinho Por que você tem tanta corrente assim? Não dói seu pescoço, não? Peraí que eu te respondo Por isso Oxi Não entendi Bom, tudo começou quando eu era um pequeno Ah, não, meu De novo essa história não começa não Meia hora falando Pelo amor de Deus Meia hora falando Eu nem escutei, mas eu não quero escutar Ah, vai pra bosta todo mundo Mas e aí, embaçado Essa mobilete aí É, e essa mobilete aí? E aí, embaçado Essa mobilete aí O que que tem minha mobilete, ô? Comprou ou roubou? É, comprou ou roubou? E aí, roubou ou roubou? Que roubei, ô Vai pra bosta vocês, ô bando de curioso Quer ficar sabendo demais da minha vida Mas só pra vocês não ficarem achando que eu roubei Eu roubei Ô, comprei Até me confundir aqui tanto que você fica falando Eu comprei Seus idiotas Ai, pra bosta Tá todo mundo aí, ô Ah, embaçado Parabéns mesmo, hein, cachorro Moleque merecedor Sonhador, batalhador Fazendo o corre dele Sem atrasar o lado de ninguém Aí sim, cachorro Palmas pra vocês, João Aí sim, hein, embaçado Parabéns Fico feliz de ver Pensei que tinha roubado Então Eu, embaçado Não roubei Mas o maluco que eu roubei Ô, comprei de novo Toda hora fico me confundindo, família Cê é louco O maluco que eu comprei Era suspeito, João Suspeito tipo como? Suspeito tipo muito Oxi Cê é louco E essa mobilete aí, mó chave Ô Oxi Qual foi? Cê que é o maluco que tá vendendo essa mobilete aí? É Eu mesmo E aí, quer comprar? Tô logo vendendo Eu sei que tá vendendo, ô burrão Eu sei ler Por isso que eu te chamei As ideias desse maluco Mas e aí Quantas moedas cê quer nessa mobila aí? É... Mil reais Ah, vai pra bosta então Tá achando que eu sou rico É as ideias desse maluco Pera aí, ô Vamos fazer o seguinte aqui, ó Duzentos reais, vai, agora Ah, duzentos reais Cê não faz cinquenta não? Vamos fazer o seguinte então, é Cento e cinquenta aqui na mão, agora, vai Ah, demorou, cachorro Só porque hoje o pai tá um sorro, tá bom? Cheio das notas Vai lá, ó Cento e cinquenta aí, otário Valeu, cachorro, é nóis Oxi Maluco estranho As ideias, família Ah, mas vai pra bosta Pelo menos agora o pai tá de mobila Cê sabe que o cara que te vendeu Nem é dono dessa mobilete, né? Ah, cês tão aí com inveja, ô Bande de idiota Só porque agora o pai tá de moto E vocês tão tudo de a pé aí, bando de idiota R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R O que temos aqui? O que é 07? A maior concentração de vagabundo por metro quadrado que a gente encontrou hoje. Olha só, rapaz. Pegue as algemas lá, 07, pra gente sentar-lhe a prisão em todo mundo. Demorou, Zé, o meu. Aprender vagabundo, né? Tá ligado? Ih, rapaz, cadê essas algemas? Tinha guardado ela aqui, caiu o capacete. Cadê? Peraí que você lá tá tocando, ninguém se mexe, hein? Entendeu aqui, rapaz? Alô? Ah, não, não fica me ligando agora não, meu. Tô ocupado aqui, tô com quatro vagabundo aqui. Tem que sentar-lhe a prisão e todo mundo levar lá pro DP. Cê sabe que o meu trabalho é complicado, né, meu? Cê fica me ligando aí, não dá. Eu não posso me distrair, porque vai que eu tô aqui distraído? Vagabundo mete o pé e foge. Eu vou fazer o quê, rapaz? Levar saco de lá da delegacia. Falou, cara? Agora eu vou dar fuga, tá ligado? 07, indivíduo, cê batiu, 07, é fuga, 07. É o quê, 06? É fuga. Entra no carro, 06, entra no carro. Bora, 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 bora. Vai, obração. Tá achando que é o toque, cê vai cair, hein? Deixa ele fugir, não, 06. Relaxa, 07, deixa comigo. Eu fui totalmente treinado pra esse tipo de situação. Já o vagabundo, totalmente despreparado. Acho bom mesmo, hein? Não, 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 na moral, 06, derruba ele A gente não pode derrubar ele, 07 Mas ele tá tirando uma com a nossa cara, 06 Derruba ele, que se ele não se quebrar, nós quebrar ele na porrada E fala que ele se quebrou quando caiu Tá ligado, né, rapaz? Vamos pegar aí Vai passar a noite no DP, vacilão Bração, vai, o bração vai cair Quando nós levar esse indivíduo pro DP, vamos encher de porrada Vamos encher de porrada, na moral, eu quero quebrar ele Vai pra fora, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 10, 07 Vou pegar esse magulho Comciei, 07, é complicado, 10, 06 É 10 quilos de equipamento, pô Aí não dá, né? Mas fica tranquilo, 07 Nós ainda vai pegar esse vagabundo E aí, família, tá ligado? O pai deu logo fuga Agora nós é o toque, né? Agora nós tá suave, RF, RF. Esse embaçado não presta mesmo, hein? Ah, embaçado, mas eu acho que eles estão atrás de você ainda, Jão. Você tá chapando. Você que tá chapando, as ideias. Os polícias estão atrás de você e eu que tô chapando. É, você que tá chapando. Aí, família, vamos num churrasco ali na casa de um parceiro meu? Que amigo. É o Mãozinha, pô. Parceirão meu, mil graus. Moleque é sangue bom, hein? Oxe, por que o nome dele é Mãozinha? Mano, só vamos, velho. Churrasquinho bacana, velho. Já vou. E aí, rapaziada? Beleza, da hora? Entra aí, pô. Fica à vontade. E aí, João Duidão, só de boa? Ah, eu tô só de boa, cachorro. Entendeu? Curtindo a minha brisa aí, ó. Sempre na manhã, humildade aí. Tá ligado aqui. Isso é que você me entende, né? Pode ir pá, mano. Da hora. Faz tempo que a gente não se vê, né, mano? Mas hoje é que o churrasco vai cantar, hein? A fumbaceira tá braba, mas tá vindo pão de ar, hein, rapaziada? Eu tô fazendo pão de alho mil graus aqui pra nós comer. Cês vai ver, peraí. Deixa eu ver se tá bom. Hum, bom, hein? Caramba. Hum, é que tá bom mesmo? Hum. Nossa, tá bom demais. Eu tenho certeza que vocês vão querer. Oi, João, deu até uma embruiada aqui no meu estômago. Mas eu só vou mijar mesmo, onde é que é o banheiro aqui? Vai cagar, né? Mas tá suave, é bem ali, ó. Ah, vai pra borda, vai. 07. Fala, 06. Olha ali. Tá vendo aquela mobilete? Tô vendo, 06. Não é aquela mesma mobilete que nós tava seguindo hoje de manhã? Que o vagabundo subiu em cima e meteu-lhe a fuga, saiu, fazendo um monte de prudência no trânsito. Vamos pensar, peraí. Peraí mesmo, rapaz. Vamos meter a invasão nessa casa e quebrar vagabundo. Vagabundo parou a mobilete que nós tava seguindo o meio da rua. Como que nós não pôs ter a mobilete? Vagabundo, tá de brincadeira. Respira, 07. Vamos lá, quebrei ele agora. Vamos lá, quebrei ele agora, 06. Vamos lá, quebrei ele agora, 06. Calma, depois. Depois a gente vai. Tudo tem o seu momento, rapaz. Vamos esperar. O momento tem que quebrar ele agora, 06, negócio de mobilete. Pô, 07. Calma, deixa eu falar, rapaz. Poxa. Fala aí. Fala. Olha só. Tudo tem o seu momento, rapaz. Vamos esperar pra pegar vagabundo de surpresa. Demorou, então. Quando vagabundo menos, espera menos, imaginário. Nós quebra ele. Mas vai lá, cata ele. É isso mesmo. Enche ele de porrada, rapaz. É isso mesmo. Nós quebra ele tanto que ele vai parecer que caiu de moto. Aí nós falamos que ele caiu de moto, tá ligado? Demorou. Demorou? Tá, mas pra isso a gente tem que esperar. Calma. Vamos esperar ele sair. Tá, demorou. E aí, embaçado, tá cagando? Não, João, só me enchei, só o que eu falando. Nossa, imagina se tivesse, hein? Ah, vai, ô malvinha de boneca. Vai. O que que foi? Não entendi. Também não entendi, não. Nada a ver. Não achei graça. Saindo o pão de alho. Putz, sem faca. Como que eu vou cortar esse troço aí, hein? Ah! Pronto. Quem quer pão de alho? Não, não. Não, não. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Tranquilo. Tranquilo. Pai louco comigo. Mimbra demais, pô. Não, tô de bom. Valeu. Pô, 06, tá demorando demais, meu. Hoje já tá aqui há mais de duas horas, 06. Calma, pô. Eu vou lá subindo. Eu já falei, pô. Eu já falei. Agora não é o momento. Agora não é o momento. Que mané. Que mané não é o momento, 06? Calma, pô. Agora que é realmente o momento de ir lá e quebrar. Depois vai chegar a hora, pô. Ele vai sair, nós vai catar ele de surpresa. Já falei, 07. Segura essa emoção aí, rapaz. Eu não vou segurar nenhuma emoção, nenhuma porra nenhuma, rapaz. Segura a emoção, rapaz. Oxe. Ah, não aguento mais trabalhar com você, não. Eu não aguento mais trabalhar com você também, não. Sete horas da manhã na delegacia já, pô. Não, não. Para de perrecar no meu dormido, você parece minha mulher, rapaz. Oxe. Nem minha mulher, rapaz. E aí, rapaziada, vamos jogar o FIFA? Oxe. E você joga como? Ué, com as mãos. E ainda ganho de você, seu ruim. Ah, não, João. Bota aí que você vai ver. Demorou, vamos. Na moral, aposto 50 que o mãozinha vai ganhar do embaçado, esse otário. Ah, e aí, Marivalda, aposto em mim também. Só pros caras que veem que eu não tô sozinho no bagulho. Eu não vou apostar nada, não. Não tem dinheiro. Ah, vai pra bosta, então, que eu vou ganhar aqui o bagulho. Cês vão ver se eu não vou ganhar. Quero ver eu perder. Pai, é desenrolado no FIFA, ah. Chiltou é gol. Vai começar, hein. Bora, vacilão. Tá ligado? Mas é desenroladão. Vai, mãozinha. Mete logo o gol desse otário pra ele parar de se achar. Moleque, cê é chique demais, mano. Pelo amor de Deus, cê é um otário, otário. Ô, Marivalda, sai da frente, ô. Ô, Marivalda. Ô, Marivalda, sai da aí, meu. Tô atrapalhando aí. Sai da frente, ô. Ô, vaza da frente aí, cara. Tô indo de novo. De novo. Pô, 06. Foi, 07. O indivíduo tá demorando demais pra ser mandido a residenciar, 07. Temos um pau mais de 12 horas desse cara aqui. Calma, 07. Já falei um milhão de vezes. Nós vamos pegar o indivíduo de surpresa ali, rapaz. Vamos ter surpresa, rapaz. Se eu entrar lá e quebrar ele, quero ver se não vai ser surpresa. Calma, 07. Não vai, não. Calma, cara. Eu vou pra aqui. Não vai, não. 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 Não vai, 07. 07. Ô, 07. 07. Cacete de 07. Só me dá trabalho. Cacete. Ô, 07. Ô, Marivalda, sai. Na moral, Marivalda, tá atirando, né? Mete o pé daí, porra. Oxi. Ah, não. Pera aí, tá atirando. Oxi. Sai daí. Tá chapando, embaçado. Sai de cima de mim, vai. Ah, sei que tá chapando, que ficou vacilando lá na frente, lá na TV, nós não conseguem jogar. Moscou, nossa ideia, ô. Oxi, que isso. Oxi, essa corda aí do nada. Bagui se materializou ali. Achei que nós não ia pegar. Vai, meu Deus do céu. Eita. Você, vagabundo. Eita, ruim. Falou. É você mesmo que nós tava procurando, rapaz, vagabundo. Calma, sim. Eita, quero nem ver. Meu Deus. Vai rasgar a minha camiseta do Corinthians aqui, senhor. Ô, calma, senhor. Vai rasgar a minha camiseta toda aqui desnecessária, senhor. Calma, ô. Hã? Que isso? Mané, larga a camiseta, rapaz. Quando você vai ficar dando suas fugas de mobilete pela quebrada, infringindo o trânsito. Você não pensa nisso, né, rapaz? Aqui é polícia, pá. Tem pinote não, cara. Tá moscando, hein? Tá ligado, né? E você, toca nada, hein, filhão. Bração. Que não toca nada, ó. Tem maior fugão de vocês lá. Quando eu cortei pro bacon, vocês nem entenderam nada. Ficou tudo perdido. RF, RF. Eu vim de loto. RF, RF. Calma, calma, vai descer pro camburão, rapaz. Bora, 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 bora. Vai, vai, sai, sai, sai. Calma, sim. Calma, 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 o que, rapaz? É isso aí, rapaz, que é polícia. Eita não, hein, rapaz. Tá ligado, né, cara? Onde? Pois é, família. Mais uma vez aí a casa caiu pra mim. Nossa, Jão. Na mão lá. Nunca mais eu vou dar fuga. Mas eu também morro. Que, né, Jão? Toca nada aí, filhão. Eu sempre gostei muito de Natal, tá ligado? Eu ganhava vários presentes, cachorro. Cê é louco. Uma vez eu ganhei um carrinho, mó chave. Uma vez eu ganhei uma fralta. Era uma fralta toda azul, mó chave. Mas eu nem sei tocar essa merda. E da vez que eu ganhei uma bermuda do Bob Esponja, mó chave. Olha como que ficou em mim. É, vai tirando. Mas dessa vez eu nem lembrava que era Natal, Jão. Tava com a cabeça lá na lua. RS, RS. Lembrei por causa da minha mãe. Ai, que cacete de pisca-pisca que fica embolando tudo em mim. Merda. Eu, é? Pra que inventar um troço ruim desse? Que fica embolando em tudo? Grudando em meus cabelos? Grudando em minha roupa? Oxi. Ah, o Natal pra mim é felicidade, né? É aquele momento que a gente se junta com a família. E todo mundo fica tranquilo, em paz. Esbanjando amor. A gente tem que evitar se estressar, brigar, sabe? Porque no Natal não tem isso de briga, estresse. No Natal é só amor. Porque o Natal é época de paz. É a época que a gente tem que relaxar. Pra poder ficar de boa e a paz entre Deus conectar com a gente, entendeu? É o que que é? Não vem mexendo o saco não, que eu já tô por aqui de onde. Por causa desse pisca-pisca, véi. Por que? Que cê tá toda de vermelho? E por que que tem uma árvore na sala de casa? Ô, moleque, tu é lesado ou se faz? Eu, hein? Porque é Natal, né? Oxi. Ave Maria, como pode ser tão burro? Agora vem cá e me ajuda com esse negócio aqui desse pisca-pisca. Que eu não tô conseguindo botar essa árvore de Natal aqui, não. E bolou tudo foi em mim. Pera aí, mãe. Na moral, RF, RF. A senhora tá parecendo uma árvore de Natal com esse pisca-pisca. RF, RF. Aê, mãe. Na moral, vamos botar a senhora pra brilhar. Tu é doido, moleque? Eu vou levar um choque. Ai, meu Deus do céu. Moleque, tu é retardado. O que que tu fez comigo? Logo levei um choque aqui. Poxa. Desculpa, mãe. Foi sem querer, mãe. Desculpa. Foi mal, foi mal. Sem querer vai ser um burro que eu vou dar já já na tua cara. É, mãe. Tu tá merecendo. Agora, ô, gente. Caminha. Me ajuda a botar essa merda aqui. Eu não tô conseguindo, não. Ah, o Natal? Ah, tá ligado, né? Natal é bololô, filho. Sem dó, tá bom? Soltar umas bombas lá na rua que nós gostamos. É, que o nosso lave no Natal é soltar bombas na rua, né? Lançar aquele boot pesado pra desfilar na quebrada. Tô logo de 12 molas que eu lancei, ó. Esse aqui é lançamento. Pode pesquisar. Você vai ver. É, a gente usa só de lançamento. E dá um peão de moto, né? Tá ligado? Tirar o escapamento e sair barulhando pela quebrada. Salve, salve, quebrada. Como é que é? Ó quem apareceu. Salve, salve, embaçado. E aí, embaçado? Tranquilidade? Não, pô. Tamo de boa aqui mesmo. Só tranquilão. Nossa, e esse bootzão aí que você lançou, hein? Nossa, logo um 12 molas do chavão, hein? Ah, tá ligado, né? Vamos passar o Natal coma, pavorando de 12 molas. Mas e aí? Você não vai colar hoje no baile que vai ter ali embaixo, não? Baile? Que baile? O baile, pô, que vai ter aqui na quebrada, ali embaixo, ali na pracinha ali, tá ligado? Putz, família moiada, hein? Eu tenho logo que voltar pra casa que eu vou jantar com a minha mãe. Porque é Natal, né? Tá ligado? Natal, vocês querendo ir pra baile, aí é complicado, já. Mas e depois? Você vai tá lá? Pode ir, pá, que depois eu vou, hein? Já vou chegar lá, como apavorando de 12 molas. Já metendo o passinho aqui, ó. Toma, as novas já vai olhar, já vai falar. Nossa, já vou chegar aqui na nova, eu vou fazer assim. Você vai ver, vai ser só bololô. Demorou então, cachorro, é nóis. É nóis, tamo junto. E aí, eu peguei e falei assim pra ela, você tá ficando doida. Aí ela me olhou com uma cara de idiota. Nossa, como ele tá lindo. Nossa, embaçado, saudades. Meu Deus do céu, como o tempo voa, né, gente? Passa tão rápido, olha o tamanho que tá. Ih, olá, salve, salve, minha tia. Como é que é? Tranquilidade? Nossa, embaçado, como você cresceu, viu? Tá grande. Parecendo um homem. Ah, mas também, né? Então, de uma vez que eu vi vocês, tem, sei lá, bocado de ano. Como tá lindinho, meu neto. Ah, nós é bonito mesmo, tá ligado? É muito charme pra uma pessoa só, tá bom? E as novas não aguentam não, tá? É, é, é. Mãe, cadê esse óculos? Acho que você tá sem, viu? Porque não é possível que não venha criatura feia nessa. Puxa. Uai, que susto. Mas diz aí, e as namoradinhas, hein? Como é que tá? Ah, tia, você não tá nem ligada. Oi, várias idiotas no contato do pai. Uma pra cada dia da semana. Ah, não. Eu tinha o mesmo bestia de ser, né, gente? Ai, meu Deus. Vai ver na foto dessa mina aqui, ó. Bom, gata. Logo tuxei semana passada. Que falta de respeito, moleque? Tá ficando doido? O que é isso? Oxe, quem foi? É a nova que eu tuxei semana passada. Cala a boca, moleque. Aqueles que eu pico, mula, toca. Só vão me segurar porque é Natal. Senão já tinha picado, mula. Eu trouxe um presentinho pra você, embaçado. Ô, louco, tia. Que isso? Nem precisava, viu? Muito obrigado, tia. Mas já que você me deu assim, ó. Te amo, tia. Mesmo se você não tivesse me dado presente, eu ia te amar igual, entendeu? Porque afinal não é do interesse, não. Não é lá essas coisas. Mas aí, tia. Te amo do meu fundo do coração, entendeu? A senhora é zica aí, ó. Tá lado a lado comigo na maior correria aí com a minha família aí desde menor, entendeu? Te considero bacas demais. Você é zica, tia. Peraí, peraí. Eu emocionei aqui, viu? Você é louco. Faz uma vacota que eu ganho presente, tá ligado? Aí eu fico bom. Peraí. Emocionado. Mas você é louco, tia. Valeu mesmo, hein? Você mora aqui, ó. Meu coração. De nada. Abre. 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 Abre logo, merda. Tô curiosa. Tá pesadinha essa cora, né? O que será que é isso aqui? Será que é um carro? Ô embaçado, não é possível. Tanto tempo se passou e você continua burro do mesmo jeito. Claro que não é um carro, né? Abre, curioso. Você é um broco que tá no formato de um broco. Se for um broco, vou ficar bravo, hein? Tinha sacanagem. Mas vamos ver, dá qual é que é. Oxe, como assim tinha um iPhone 12? Oxe, a senhora tá roubando, né? O dia que a senhora arrumou um negócio desse aqui, o negócio desse aqui custa mais de 10 mil real, ô. Cê é louco, família? Tô me acreditando. Cê é louco, iPhone 12 lança... Famento demais. Muito caro, muito rico, muito chique. Cê é louco, família? Quando esse aqui na quebrada vou tá como chique 10. Olha aqui, alô, tô de iPhone 12. Ui, cê é louco, família? Tô rico, milionário, ostentando demais. Na moral, tia, tô passando mal. Tô passando mal, minha pressão tá caindo, hein? Ajuda ele, gente. Ai, meu Deus, ele desmaiou. Oxe, e não é que morreu primeiro que eu? Olha só, gente, todo mundo prestando atenção aqui. Agora a gente vai fazer uma oração, tá bom? Pra poder agradecer a Deus por esse Natal maravilhoso em família e por essa mesa cheia de comida que a gente tá tendo por aqui, tá bom? É isso aí, tia. Amém, Jesus? Tira a mão. A gente não orou ainda. Calma, minha tia. Só ia pegar um pedacinho desse peru gostoso aí. Eu, hein? Que falta de educação é essa, moleque? Oxe, até parece que eu não te ensinei. Eu, hein? Todo mundo fechando o olho, hein? Meu querido e maravilhoso Deus, todos nós que estamos reunidos aqui nessa mesa, gostaríamos de agradecer por tudo, tudo, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por todo o alimento que o Senhor coloca em nossas mesas. Por tudo que o Senhor tem nos protegido de todo o mau olhar do que tem por aí e por fora, Senhor. Eu sei que todos nós somos pecadores, meu Pai. Mas pode ter certeza, meu Senhor, que cada um aqui está fazendo de tudo pra poder agradar o Senhor. Seguindo os teus passos da Bíblia. Fazendo cada coisa que o Senhor pediu. E mais uma vez eu queria agradecer pelo Senhor por tudo nessa vida. Amém. E aí, gente, vamos... Gente? Gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bora comer! Opa! Nossa, tanto tempo que até passou a fome. Nem falaram amém. Eu, hein? Amém! Hum, finalmente! RS, 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 RS... Tá retardado ou tá rindo do quê? Por acaso alguém aqui tem cara de palhaço? E aí, família? Qual é que é? Quem é que vai pegar no peru primeiro? RS, 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 RS... Oxe, moleque! O que é isso? Falamos juntas! RS, RS, RS... Foi mal, família. Foi mal. Parei. É que eu não resisti nessa, tá ligado? RS, muito engraçado, hein? Você é louco? Hum, olha que coisa linda, maravilhosa, suculento. Hum, eu também vou querer esse aqui, hein? Já pega um prato aí pra mim também, por favor? Ô, peraí, peraí, peraí. Vocês não acham que isso aí tá muito cru, não? Cru? Claro que não, né? Ah, não, só pra saber. Tá uma suave, é que tava parecendo que tava meio cru. Mas já quem não tá, eu vou comer um pedacinho desse aqui, que deve tá uma delícia, hein? E aí, família? Tô encostando no baile. Falou. Eu só fico estressada, quer que esse jovem de hoje em dia aí, não quer passar mais o Natal com a família. Quer tudo sair de casa pra ir pra tal desses baile funk aí, sabe? Em vez de curtir o Natal com a família, ficar em casa de boa, não. Quer sair pra poder ir ver o que não presta. Mas deixa ele. Quando ele chegar em casa, eu quebro ele na porrada e tá tudo certo. Porque ele tá achando que eu sou idiota. Mas eu não sou idiota não, viu? Porque eu não deixo barato não. Eu não deixo. Ah, oxe, tá bom que eu vou deixar. Ah, tá ligado, cachorro. Depois da meia-noite é baile. Não tem jeito. Não, nós também ficamos com a família. Tem aquele jantar, tá ligado? Que nós vai lá comer um peru gostoso, suculento. Aí depois que eu encher a boca de peru, nós vai pro baile. Pra curtir com os parceiros, com as parceiras, entendeu? Baile no Natal é o melhor. Olha, João, vocês não sabem nem o que vocês estão perdendo, entendeu? Todo mundo curtindo, todo mundo avante. Entendeu? Ixi, maluco, qual foi, ô? O que você tá fazendo na minha casa, louco? Nem te conheço. Calma aí, pô. Sou eu, Papai Noel. Ah, e você acha que vai me enganar, né? Eu vim trazer presente. Presente? Presente. Presente? Presente. Cadê o meu presente, então? Tá bom. Pera aí, você se comportou esse ano? Ô, Papai Noel, você tá ligado, mas é claro. Sou um moleque maior responsa, maior humildade aí, entendeu? Só planta semente boa pra poder colher os frutos mais duros no futuro, entendeu? Ah, então tá bom. Pera aí. Tá aí, tchau, hein, tá aí. Deixa eu ver. Pera aí. Cadê? Aqui, achei. Toma aqui, ó. Ô, mó sem graça você, hein? Pelo amor de Deus, mó tiração. Tô brincando, pô, tô brincando. Calma aí, eu tenho um negócio. Tava aqui, meu. Cadê? Aqui? Achei. Toma. Uma flota pra você, ó. Ô, valeu mesmo, hein, Papai Noel. Na mola, ó. Só agradece mesmo de coração aí, ó. Tamo junto. Mas aí, Papai Noel, sem querer abusar muito, tá ligado? Tô ligado que cê é um véio muito ocupado, vai pra lá e pra cá entregando presente pros outros. Mas aí, será que não tem como cê arrumar aquele troquinho só pra me dar aquele rolê, entendeu? Que eu tô saindo de casa e não tô com nada assim, nem um real, Papai Noel. Papo reto. Se você me arrumasse, ia salvar meu rolê de Natal. Toma dois reais aí, vai. Só pro seu Natal ser mais feliz. Ô, Papai Noel, que isso. Só agradece mesmo, hein. Cê é um cara da hora de coração. Mas assim, não querendo explorar muito, tá ligado? Será que cê não teria mais um pouquinho só pra me poder ir e voltar mesmo, tá ligado? Porque senão, sei lá, vai que eu fico sem o dinheiro da passagem de volta, entendeu? Aí não vai ter como eu voltar pra casa. Ah, cê tá ligado como é que é complicado, né? Esses bagulhos tudo caros hoje em dia, Papai Noel. Mas sim, queria abusar muito, entendeu? Mas se você não tiver, também não tem problema. Tá de sacanagem, né? Mas tá bom, pô. Fazer o quê? Eu sou o Papai Noel, né? Tudo sobra pra mim. Toma mais vinte aí, ó. Vai. Ô, louco, Papai Noel. Que isso. Salvou demais, hein. Deu logo vinte e dois real pra nós. Cê é louco. Na moral, maior humildade de você, hein. Salvou meu rolê de Natal. Jamais eu vou esquecer disso que cê fez por mim. Pode ir pra que no próximo Natal cê cola aqui em casa e pode me cobrar que eu vou te pagar esse dinheiro aqui, Jão. Tá ligado que nós é palavra, Jão. Cê é louco. Cê é zica, hein, Papai Noel. Falou. Tamo junto. De verdade, hein. É nóis. É nóis. Uh, uh, uh. Sobra tudo pra mim. Agora eu fiquei sem nem dinheiro. Tá merda, viu? Nem o Luba eu vou poder pegar. Tem que fazer as entregas tudo de a pé. Ô, embaçado. Embaçado. Embaçado, cê tá aí? Oxi. Ah, não acredito. Mas que merda. Esse moleque de novo me enganou. Agora ele tá lascado. Posso saber onde você tava? Ô, mãe, não. Foi mal de verdade mesmo. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Entendeu? Ah, no Bile Funk, né? Bom saber. Bom saber. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Eu só fui dar uma volta ali no Bile Funk com meus parceiros. Embaçado sempre foi um moleque Humildade Fazia de tudo para ganhar o seu dinheiro de forma honesta Trabalhava embaixo do sol quente Carregando areia para um lado e para o outro E não estava nem aí Você é louco família Estou cansadão Carreguei areia demais Agora vou ir lá cobrar a velha Você é louco Pronto senhora Quase morri Mas já carreguei toda aquela areia lá Que a senhora pediu para eu carregar Obrigado meu filho Toma aqui Dois reais por cima Senhora que isso Só dois reais Tiração em Você não sabe o maior sacrifício que foi para eu pegar aquela areia E tirar de lá senhora E eu pego areia e carregareia Aí eu vou para lá e volto para cá Carregando areia debaixo do sol De 60 graus Mó calor Para eu chegar aqui você me dá dois reais senhora Tiração em É Não demorou É isso mesmo Valeu senhora vacilona Sorte que você é senhora Se não ia pegar essa pa aqui Já dá logo uma pazada na sua cabeça Queria ver se você ia vir para a minha Valeu Mas é isso mesmo Véia safada Tiração família Do real para poder ficar duas horas lá Carregando areia para um lado Carregando areia para o outro Debaixo do sol Mó quente tio Pelo amor de Deus Do real eu acho no chão Na rua andando para lá e para cá Vou tropeço Acho no real Não precisa ficar me matando não Carregando 200 metros de areia não Valeu senhora Pelo amor de Deus Mas pode ir para que tudo que vai volta Tudo que vai volta É que Jesus vai te devolver o que é seu Vai voltar tudo em drobo para você Valeu E eu só vou conquistar coisa na minha vida Valeu senhora Pelo amor de Deus Isso é trabalho escravo Você está ligado Só a juventude de hoje Você é louco família Como que pode É muita atiração para uma pessoa só Fiz mó trampo Carreguei terra para um lado e para o outro Debaixo do sol Está no final ganha dois real Não tem Ô otário Ô Pera aí Ô vacilão Volta aqui Seu comédia Vacilão No meu tempo não era assim não Tem que aprender a respeitar os mais velhos Rapaz Não sabe o valor de dois real Mesmo só se lascando Ele ainda tinha um coração bom para ajudar as pessoas Ô garoto Qual foi o maluco do carro? Deu pau no motor aqui Será que você não pode me ajudar? Só dá uma empurradinha Não Ele ajudava sim Às vezes É que nesse dia ele estava meio ocupado Ah tá ligado família Que hoje eu to meio sem tempo Tô logo no cavucal a nova O que o embaçado mais gostava de fazer Era de ficar na rua com seus amigos É EF É EF Olha que engraçado família O mãozinha soltando pipa É O mãozinha soltando pipa O mãozinha pequenininha E você né Tá rindo do que? Foi o único que não conseguiu colocar a pipa no alto Mongão É o que? Eu não sei empinar a pipa Mas e você que não sabe nem como é que uma partícula subatômica interage com a outra Seu animal Claro que não vai saber né Você é o único idiota que para pra pensar nessas coisas Ah Eu hein Pelo menos eu tenho a chance de ficar rico E vocês? Tudo burro Sabem nem fazer conta demais Eu que vou ficar rico primeiro que vocês tudo Musca né Você Ah Eu mesmo O mais burro Quero ver Aí embaçado E como é que você vai ficar rico? Cartão clonado não vale hein Ah sei lá Do mesmo jeito que eu fiz pra arrumar esses 20 reais aqui que eu consegui do nada E como é que você conseguiu 20 reais do nada? Ah Salve maluco Primeiramente boa pra nós aí ó Ó pode ficar tranquilo aí que ninguém vai bater Nem riscar no seu carro não tá ligado? Que hoje em dia você tá ligado que é meio perigoso né Deixar o carro na rua e pá Vai que alguém bate no seu carro e sai fora e você nem vê o que que é Complicado né senhor Aham Não posso ficar tranquilão Eu embaçado Garanto que ninguém vai bater no seu carro Olha lá hein Pode acirpar meu top Que? Não mas assim Se você já puder acertar agora Tá ligado? Pô mano é que eu tô sem moeda aqui Não precisa de moeda não 20 real tá suado É o que? 20 reais? Tá maluco? Ah é que tá ligado né Nós tá no dia a dia aí na rua dando mó trampo Debaixo desse sol É complicado viu Imagina o preju Você voltar e seu carro tá todo amassado Todo riscado Alguém bateu dele e você nem viu quem foi Você é loucinho Nós tá aqui pra poder evitar tá ligado? Aí tem que ser cobrado o preço né Vim então Cacete de moleque Peraí Tó essa nota aí Só agradece Cara Também daquela nota de 20 Caralho Gigante Falei seu idiota Vocês que é Mongo RS 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 Ah mas assim até eu né Porra meu sacanagem isso aí hein Pelo menos você ficou olhando o carro dele né Ah Olhei Pouquinho mas olhei Dirigindo meu carro Cara Cadê meu carro rapá Ô vagabundo Vem cá Iiii Moio Cadê meu carro rapá Sei lá família Como assim você não sabe Você falou que ia olhar meu carro Ainda me cobrou 20 reais Então Mas eu falei que ninguém ia bater ou riscar seu carro tá ligado Nenhum momento eu falei que ninguém ia roubar Até porque não tem como prever o futuro né Jão E também o índice de criminalidade tá muito alto Não dá pra moscar Vou fazer o que Se chegar um cara armado e meter o cano na minha casa Vai levar teu carro embora Não vou fazer nada Eu hein Cacete Viu como vocês é burro e não acreditam no pai O vacilão nem corria muito E os 20 ainda tá aqui comigo Parada aí seus vagabundo Isso aí rapá Oxe Vocês não tão com o ceró aí não né rapá Não senhor É perigoso pra minhas mãozinhas Qualquer Não senhor É perigoso pra minhas mãozinhas Qualquer corte pode ser muito fatal Perco ela inteira E cadê os entorpecentes Entorpecentes seu polícia Ah para né Olhei pra minha cara Fui mó criado com a minha avó Se você quer droga vai procurar com um bocado de corrente E aí vagabundo Tem entorpecente aí rapá Só corrente senhor Como não Olha pra cara de vagabundo desse marginal Eu Fiz nada pô E esses 20 contos aí vagabundo Sacou da onde Trabalhando Trabalhando é vagabundo 07 Fala 06 Cê sabe que quando vagabundo fala que conseguiu as coisas trabalhando Na verdade é produto de roubo É mesmo Porque na mente do vagabundo Trabalhar É roubar Roubar Ah que isso senhor Bagmotes é legante Mas se vai ver se o mundano vai girar eu vou ficar milionário Milionário Fala sério meu Vamos deixar esses autores aí Vamos passar Não é possível Não vamos deixar Ah vai pra bota vocês também Ah vai embora mesmo Seu saco de vacilo Oi Ei mulher Tira o chinelo hein Acabei de limpar a casa Eu hein Ô mãe Já tá bom esse troço aí não? Não Eu gosto de limpar minhas coisas direito Tem que ficar sem nenhum reflexo Sem nenhuma mancha Eu hein Que merda Fica enchendo o saco Ai ai Ufa E hoje vamos mostrar o novo milionário que ganhou 84 milhões de reais na loteria Roberto é com você E aí galera hoje estamos aqui com ele O ganhador milionário do prêmio de 84 milhões da loteria E aí João como é que você se sente rapá? Opa e aí tudo bem? Ah cara eu me sinto assim lisonjeado sabe? Até ontem eu não tinha nada devia todo mundo Era um pé rapado E assim do dia pra noite eu estou milionário Oh ai é bom E aí é bom E aí o que é que você vai comprar com esses tantos milhões? Ah cara de tudo um pouco né Comprei um pouco de joias Gastei um pouco na noitada Comprei em casa E aí meu sobrou 50 milion Tá de sacanagem Muito dinheiro não Não quer me dar um milhãozinho não? Te dou pô Aí sim Rapaziada da emissora Eu me demito Cês são tudo palhaços Agora eu sou milionário Toma neta ao vivo Mano to nem aí Porque agora eu sou milionário Rapaz Não é sacanagem né Na verdade não Não é não? Não Pelo 80 e não sei quantos milhão de real Pelo amor de Deus É muito dinheiro pra uma pessoa só Ave Maria Só queria mil real Pra poder resolver minha vida Já tava suave R.F.R.F. E você acredita nisso aí? Isso aí deve ser mentira É isso aí E você Você mesmo Isso mesmo Você que vai deixar o like no vídeo Não perca essa oportunidade Faça igual o João E fique milionário da noite Pro dia rapaz Pronto É assim que eu vou ficar rico Além de ser mentira Você ainda acha que vai ganhar Mas é idiota Como pode? Ah mãe tá ligado O pai é ligeiro Eu vou jogar todos os números Assim não tem como eu perder né Ué E você acha que é fácil assim? Não Não é fácil Mas também não é difícil Mas também não é fácil Mas também não é difícil Mas é mais difícil do que fácil Você prova que é mais difícil do que fácil E você prova que é mais fácil do que difícil? Eu provo Como? Ah Jogando Então vai lá que eu quero ver então Tô rindo então Falou? Hum Eu? Moleque chato Ô senhora Senhora Ô senhora Oi meu Deus Ah seguinte Quero fazer um jogo aí Nessa tal de loteria aí Que eu vi lá na TV Um maluco do nada Ficando milionário da noite Pro dia Aí você tem que fazer um jogo né Quero fazer igual Como é que é Como é que faz aí Ó eu vou te dar essa cartela Com esses números E você marca os números Que você quer Tá bom? Pode passar Eu agradeço Senhora Eu lembrei como é que o pai Desenrolado no jogo Tem uma tática aqui Que é infalível RLF RLF Se quiser já adiantar Passando dinheiro pro pai Já cedo também RLF Aí ó Registra aí Que o pai já tá rico já Pariu? Mas moço Você marcou todos os números Então né senhora Se eu marquei todos os números Não tem como eu não ganhar RLF RLF Não Mas não pode né Tem que ser só seis Ah tá Só seis números Você não falou Como é que eu vou adiviar Não tem como Eu não leio a mente Da pessoa também né As ideias Deixa eu ver Pode ir pá Já sei Pronto Vê aí Ah então tá bom Deixa eu ver Você vai querer os números Oitenta e sete Vinte e três Trinta e cinco Quatorze Vinte e oito E vinte e um Então Na real eu não sei moço Tá ligado? Porque eu marquei de olho fechado É que eu uso Ó o lugar No mapa B RS RS Eu tô contando com a sorte Tá ligado? Tá aqui seu jogo moço Obrigado Ô valeu moço Já só agradece hein Daqui a pouco eu venho buscar uns milhão de real aí Cê é louco? Vou até tirar uma foto desse papel Que isso aqui vale milhões Por registrar esse momento Valeu? Ai ai Agora eu tô calma Mãe Cê não tá nem ligado Deve ser da rua Fecha a porta Mãe Cê não tá nem ligada Logo joguei na loteria Aguarde que nós vai ficar milionário Ô moleque Eu não já falei pra tu Não ficar acreditando nesses troços aí Que tu vê na televisão não Cê vai ver mãe E vamos agora Ver o novo vencedor Do prêmio milionário E agora mãe? Vou conferir o número aqui 37 milhões de reais em jogo E aí? E aí galera Sejam bem vindos ao prêmio milionário da loteria E lembrando Se você Isso mesmo Você mesmo Que tá me assistindo aí Você rapaz No sofá Se você for sorteado Você está milionário E a sequência de número é 87 23 35 14 28 E 21 E aí? Ganhou? Você ganhou? Oxi Que isso moleque? Tá passando mal Reage moleque Parabéns a você O novo milionário E lembrando Você tem apenas 24 horas Pra buscar o seu prêmio De 37 milhões Meu Deus É muito Feloso família Logo ganhei mãe Sou milionário Mãe Feloso 37 milhão de real Ferei O que eu vou fazer Com tudo isso De dinheiro mãe Nunca mais Vou precisar trabalhar Na minha vida Carregarei ela pra minha idiota Nunca mais Valeu? Agora o pai tá milionário Me esquece Meu Deus do céu Muito obrigado Jesus Valeu Você é rica Obrigado Deus Sou milionário Oxi Que moleque doido Retardado Ave Maria Eu vai limpar minha casa Que eu ganho mais Cara Vem idiotice De pneu Que é retardado Da cabeça Ficar perdendo meu tempo Merda Ô moça Ô moça É o bilhete É o bilhete Você quer? Aham O bilhete Ai meu negocio Pera ai meu Ficou já bom Tá bom Eu hein Moleque doido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cadê o meu bilhete premiado Lá com o bocado dos números anotados Vai pra merda moleque Não vem mexer o seco de novo não Eu não vi bilhete nenhum aqui não Eu hein Cortei três hein Cortei cinco hein Já quase subindo minha pipa Família Ô família Meu Deus Que foi? Calmou Respira Vamos lá Conta até dez Família pelo amor de Deus Vocês tem que me ajudar Será que vocês não viram um pedaço de papel assim Com um bocado de número anotado Voando ai pelo chão? Não Oxe Eu também não Nem eu Meu Deus do céu Opa caralho Esse embaçado é meio louco mesmo Normal Tios policial Tios policial Que isso rapaz Que isso rapaz Eu preciso muito da ajuda de vocês Tio cê é louco Por acaso Alguém morreu? Não E por acaso Tem alguém ferido? Não Tem alguém em perigo? Também não É o que que cê tá enchendo o nosso saco aí rapaz? Tá vendo que nós tá tirando a do descanso aqui não? Mostrando rapaz Ah Que isso senhor Cê veste meu saco todo dia Fica coaxando nas minhas orelhas Não pode me ver na rua Que já manda eu botar a mão pros altos E o caralho Aí quando eu vim aqui encher o saco de vocês Três segundinhos Só pra uma emergência Cês não quer parar a minha também? Então fala vagabundo Qual que foi a da emergência rapaz? Bora ver Se vagabundo tem desculpinha boa Ó é o seguinte senhor Pelo amor de Deus Eu joguei naquela tal da loteria lá Que dá dinheiro pros outros Que os outros ficam milhares do dia pra noite E eu logo ganhei Tá ligado? Só que eu perdi o bilhete senhor Mas é muito burro Fala sério Moleque idiota Nem à toa que é vagabundo Tinha que ser um vagabundo mesmo Nossa senhora Vagabundo Burro Marginal Então vem no braço Seu idiota Pra nós tá muito engraçado Tá muito engraçado Essa cara de vagabundo desesperado Moleque idiota Como é que pode perder um bilhete premiado Zero metro Nossa senhora PQP meu Ora bola Só que não mostra a situação de desânimo Chorando de velho Mas que eu perdi o negócio lá E vocês Fazendo piada com a minha cara E já eu tirassem Tinha que ser um idiota mesmo Ai meu Deus Bolas horas Bolas horas Ah vai pra bosta vocês dois então Serve pra nada Eu é Ô embaçado Parei aqui pra pensar E o papel que você tá procurando É um papel pequeno assim Com um bocado de número anotado Isso 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 não é isso mesmo Esse papel aí mãe Vale 37 milhões de reais Pelo amor de Deus mãe Fala que esse papel tá com você Fala Ave Maria Eu até tava Mas aí eu comecei a barreir a casa Lavar louça Limpar a janela Lavei o bocado de roupa Aí quando eu olho aqui pra mesa Cheio de papel aqui Jogado espalhado Juntei tudo E piquei tudo no lixo Ah não mãe Tá de satanás Pelo amor de Deus Vou desmaiar Vou desmaiar Mãe Você acabou de jogar 37 milhões de reais no lixo mãe Você tá maluca Pelo amor de Deus Cadê o lixo? Acabei de putar lá fora Já já o caminhão passa pra pegar aí Ué Pera Volta 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 Pelo amor de Deus Meu bilhete premiado Não Ai meu Deus do céu Espera Eu tenho uma foto É A foto é isso mesmo Nossa eu tenho uma foto Tem que ser o bilhete Ai meu Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá de sacanagem com a minha cara Pelo amor de Deus Ninguém sabia qual era o número da loteria Pelo amor de Deus 37 milhões de reais Pelo amor de Deus Só queria mil reais Todo esse dinheiro aí Precisava nem ser o primeiro inteiro Pode ficar correto Só me dar mil reais Pelo amor de Deus Sacanagem Você vem aqui Você lembra lá Você é testemunha Você não é testemunha? Você não tava aqui no dia que eu peguei E fiz o jogo lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sei que vai roubar o prêmio pra você Né? Ô safada Ô de fato Não, mas é isso mesmo Esse bagulho vai ficar assim não Viu? Que esse prêmio é meu Cês são tudo idiotas Cês tão aí roubando Cês é do governo Né? Certeza Valeu? Vai pra bota Pelo amor de Deus Esse bagulho é tudo mentira Vem aqui mesmo aí falar mesmo Cara mentira Cês idiotas Vai pra bota Todo mundo aí Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Nossa, e agora o que a gente vai fazer? Não seja o ferro. Vai, Marivaldo. Pra onde? Verdade ou desafio? Verdade. É verdade que você caga grosso? É FNS, é FNS, é FNS, é FNS. É FNS, é FNS. É FNS, é FNS. É mentira, viu? Que mentira é o quê? Você não lembra daquele dia lá não? Porque eu lembro. Caguei. Que gostoso, hein? Ixi, acho que deu uma entupidinha, hein? Oh, embaçado, vem aqui. Nossa, que fedor. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, o que é isso? É um monstro, Marivaldo. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do negócio. Até tá falando ali, ó. Tá vivo, hein? Tá vivo. Pelo amor de Deus. É um troço grosso. Eu nunca vi na minha vida um troço grosso. É sério. É sério. Foi um dinotauro, né? Não saiu de você. É maior que minha perna, Marivaldo. É maior que minha perna. Ela é grosso que meu braço. A sua privada é carona. A sua privada é carona. Vai dizer que você nunca pegou assim. NF, NF, NF. É desse tamanho aqui, ó. Papo ré. Um coletão mais grosso que minha perna. Eu não tô vendo graça nenhuma, não. Vai, vai, mas roda essa garrafa logo. Oxi. Vai, trouxa. Verdade ou desafio? Desafio. Urra! Desafiou, hein? Ah, deixa eu ver. Hum, já sei. Te desafio a sabotar o carro do 06-07. Ih, agora quero ver se você é tudo isso mesmo. Ah, 07, você sabe que eu não dou moleza pra vagabundo, né? É isso aí, 06. Se vagabundo quiser moleza, mastiga a água, rapa. Ah, 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 ah. Caramba, o embaçado é experiente, né? Pois é. Vamos, Zero Sete. A gente tem que fazer uma ronda pelo bairro. Pois é. O crime não descansa, né, Zero Mel? A gente sim. O crime não. Eu acho que ele tá demorando demais. Ele tá mesmo. Olha o embaçado. Vai logo. Nossa, que engraçado, meu Deus do céu. Que piada, meu Deus do céu. Eita, morreu, morreu. Os policiales tão vindo. Se esconde, se esconde. O que foi, Zero Mel? Eu acho que eu vi alguém. Aonde? Bem ali atrás, ó. Ih, ferrou. E aí, vamos embora daqui? Mas o embaçado vai deixar ele aqui? É, deixa pra lá. Eu, hein. Oxi. Eu, hein. Quase me lasquei, família. Certo. Aí, embaçado, ó. Falta um pouquinho pra você ser preso, hein. Não ia fazer diferença nenhuma pro embaçado ser preso. Ele é preso toda semana. Vai, meu garra. Gira a garraça pra nós aí. Ai, calma. Tá bom. Vá, filão. Ih, agora sim, hein. Ó, 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 ó. Vocês, olha lá, hein. Não vai me desafiar a fazer loucura. Não que eu não vou fazer, não. Só tô com vocês, idiota. Oxi. É o seguinte, Marivalda. O seu desafio é... Subir lá no topo desse coqueiro e trazer um coco pra mim. Eu? Não, besta. O cara ali, ó, do sorvete. É o quê? Quer sorvete, amigo? Quero nada não, maluco de sorvete. Rala. Ô, moço. Eu aqui, ó. Eu vou querer um... Quer nada não? Cala a boca. Certeza, meu coleguinha? Tem de coco, morango, limão... Rala, maluco de sorvete. Eu aí. Ó, sorvete. Ô, retardado. Como é que eu vou subir lá? É muito alto. Ah, sei lá, Marivalda. Se vira. Na hora de cumprir o meu desafio, eu cumpri. Não fiquei de quase, 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 não, entendeu? Ah, então tá bom, vai. Oi! Se lascou, sim, filho. Eu, embaçado. Ô, por que você ficou balançando a árvore também, ó, idiota? Ô, o que é isso? Ah, nada mesmo. Tô vendo graça nenhuma, não. Ô, pelo amor de Deus, ó. Sacanagem. Tô aqui de boa na parede de até um pouco de 10 metros de altura na minha cabeça. Quase que eu morro. E aí, embaçado. Desafio cumprido já? Não, né, ô, idiota. O desafio é você subir lá em cima e trazer o coque pra mim. E não balançar o coqueiro pro coque aí na minha cabeça. Só cuidado pra não cair, hein. Vai logo. Marcha lá pra cima. Ai, meu Deus, tá muito alto. Ai, ai. Então desce. Não, Jean, você não vai descer, não. Você tem que subir mais só pra ter cumprido o desafio. Ah, eu tô presa. Socorro. Ai, se eu caí. Ih, arregou, hein. Eu não consigo descer, você não tá vendo, não, embaçado? Ai, meu Deus. Chama o helicóptero, chama a polícia, chama alguém. Então sobe, ó. Foi embaçado, ela vai cair. Se cair do chão, não passa, valeu? Ah, eu não vou aguentar muito tempo, eu vou cair. Eita, e agora? E agora? Pera aí, então, que eu vou ligar pros bombeiros aqui, valeu? Ô, burro, até ele chegar, ela já caiu e morreu, né? Ah, mas pelo menos eu tentei, né? Será que eu faço o quê? Ai, meu Deus, caiu. Marivalda, 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 Marivalda. Nossa, Marivalda, você tá bem? É, que por de Deus, já o que tem que ser a sua aí, ó. Boca a boca, né, embaçado? Vai, vai, graças a Deus. Vai, Marivalda, gira a garrafa. Desafio vocês lá no meio do deserto e tirar uma foto e mandar pra nós, valeu? Que vai que você não vai, Métio Louco? Que? É, no deserto, é? É, mas... Fazer o quê lá? Vai lá e volta. Mas... Sozinho ou vocês vão comigo? Sozinho. Mas vocês não acham meio perigoso ir pá? Vai que uma cobra me morde, ou então um escorpião me morde, ou então eu me perco, ou então... Isso aí, meu, você vai ter que ir lá no deserto sem florecer lá, ó. Tá bom, galera, calmou, eu vou, tá? Vou deixar. E aí, nerdão, vai, marcha, vai lá. Não, eu tô indo já. É que eu tô olhando aqui, analisando o terreno, mas eu vou. É, tá, é só ir lá. É, eu tô indo, tô indo. Não, mas eu volto, hein. Tá bom, tá. Pode ficar ligado, eu tô indo. Tá esperando, nerdão. Não, relaxa, não pode ficar tranquilo que eu não vou me perder porque eu manjo das coordenadas, tá? Boa sorte, então, valeu. Não, mas então, calma que eu vou voltar. Não, vai logo, nerdão, bora te enrolar, vai logo. Tá com medo, vai, vai. Eu não tô com medo. Não, não tá com medo, não. Vem aí, vai logo. Tô indo. Tchau. Vai com Deus. E se ele não voltar? Aí a gente buscar ele, ué. Poxa. A gente? A gente quer. Nós, né, embaçado? Você não vai largar o nerd lá no meio do deserto sozinho, né? Pode ir pra, Marivalda. Se passar uma hora e ele não voltar, aí nós vai atrás dele, valeu? É, eu acho que é aqui, hein. Vou logo tirar uma foto pra meter o pé desse lugar que aqui me dá medo. Ah, não, mano. Ah, para. Meu celular descarregou. Ah, pelo amor de Deus, né? Tinha que ser comigo, tudo dá errado. Ah, vou voltar pra casa. Tá. Calma. Eu vim de lá, né? Não. Se eu vim de lá, eu fiz uma curva que foi ali na montanhinha e aí eu subi aqui e... Tá bom, já sei. Vou ver a direção do vento. Tá vindo do oeste. Então eu vou pro oeste. Não, cara. O oeste é facado. Quero ver ele não acordar agora. Oh, Marivalda, que que é isso? Você tá de sacanagem com a minha cara? Oh, eu tava ali tirando uma soneca suave. Você vem e faz uma maldade dessa. Não, pelo amor de Deus, só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Cheio de água nos meus ouvidos, cara. Não, fala sério. Depois que eu desconto, você não vem ficar com raiva não, hein? Vou tacar uma caixa d'água na sua cara pra ver se você gosta. Valeu. Eu tava te chamando mais de meia hora e você tava dormindo aí? Embaçado, embaçado, acorda, embaçado. Embaçado, embaçado. Acorda. Acorda, embaçado. Embaçado, embaçado. Acorda, embaçado. Acorda, embaçado. Acorda. Ah, mas não precisava disso, né, Marivalda? Ó, embaçado, o nerd não volta mais de três horas e ele não mandou a foto ainda. Nossa, Jão, sério? Moeou. Meu Deus do céu. Vamos atrás dele? Vamos, vamos. Andar na areia cansa, né? Nossa, minha espanturrilha tá doendo, doido. Ai, tava pensando aqui, demorou 15 minutos pra eu chegar no lugar onde eu tentei tirar a foto. Já tem três horas que eu tô andando e ainda não voltei. Eu acho que eu me perdi, hein? E aí, Marivalda, pra onde você acha que ele foi? E como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Tá achando que eu sei? Vamos seguir essas pegadas aqui, ó. Tá louco, ó? E se não for dele? E se for? Hum, já sei. Vamos tirar para o ímpar. Demorou então, ímpar? Um, dois, três e... Ganhei, vamos. Mas que merda. Eu, hein? Sempre perco. Ai, ai, meu Deus. Será que esse pobre animal morreu porque todo ser vivo que chega nesse ponto do deserto morre por desidratação ou queimado do sol? Ou pior, será que ele foi mordido por um escorpião? Ou por um jacaré? Um leão? E se tiver um urso? Ai, meu Deus. Ah, eu tô com dor de viado. Ai, que calor, meu Deus do céu. Nossa, Marivalda, papo reto. Agora sim que seria bom uma baldada daquela, hein? Cê é louco, eu ia ficar felizão. Ô, Marivalda, cê tá louca, ô? Que isso? Tá ficando retardada, ô, idiota. Ué, cê não falou que queria uma baldada? Era uma baldada cheia da água, né, ô, sua idiota? Pelo amor de Deus, vou ficar com a cabeça de novo. Lá na praia já caiu um coco de 10, mas de altura na minha cabeça. Só ficou pra me morrer, sua idiota. E da onde que cê tirou esse balde aí, ô? Oi, Marivalda, para de reclamar e vamos atrás do Nerd. Antes que ele some aqui nesse lugar aqui cheio de areia, que eu não sei onde que eu tô, o calor da miséria. Ah, meu Deus. Ah, eu tô quase morrendo. Ah, eu vou desmaiar. Ah, já sei. Vou subir em uma superfície plana e elevada pra ver se eu vejo alguém. Me ajuda, Deus, por favor. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, eu não aguento mais, eu quero água. Ai, chove, Deus, chove. Nossa, Marivalda, certeza que nós tá perdida. Ai, culpa sua. Culpa minha o quê? Culpa sua, sua idiota. Por que culpa minha? Culpa sua? Porque eu tava tirando, vim poupar ali, você que ganhou e escolheu lugar pra nós ir, valeu? Aí, agora que vem falar que é culpa minha? Ah, pela morte de Deus, a culpa é sua. A culpa é sua, você é a culpada. Ô, pelo amor de Deus, a última pessoa que eu queria ficar perdida no deserto é com você, valeu? Cheio de ódio, eu tô agora. Ó, mas isso, me sujou inteiro. Idiota. Nossa, nem acredito que são eles, hein? Ei, aqui. Jesus amado. Ó, nerd. Vem, aqui. Ó, nerd. Oxe, nerd. Nerd. Nossa. Nerd, eu sei o que é o nerd. O nerd, não sei o que é o nerd. Nerd, nerd. E aí, nerd. Aonde você tava, nerd? Se eu soubesse onde eu tava, eu não tinha me perdido, né? Mas você também é burrão, hein, nerd. Por culpa sua agora, nós três tá perdido, valeu? Por culpa sua, nós três tá perdido. Você me desafiou. Mas foi você que se perdeu primeiro, seu animal. Aí, a gente que veio atrás de você, não interessa. A gente que veio atrás de você, aí você se perdeu. Então agora nós três tá perdido. Chega, chega, chega! Se vocês ficarem discutindo assim, a gente vai acabar morrendo aqui e não vai encontrar o caminho de casa. Oxi, vamos. Ai, meu Deus. Ai, chega, chega. Não aguento mais, não. Ai, não aguento mais, não. Ai, não aguento mais. Só por reto. Nossa. Esmaiou a marivalda. E agora, nerd? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer, irmão? Não sei, já um ferro. Bora, vagabundagem. Quero ver todas essas seis mãos por alta, hein? Sem mimimi, hein, rapá? Não é pra ficar com essa cara de bicho manto, não, cara. Isso aí. É isso mesmo. Ô, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ficar feliz em ver o senhor. Que bom pra você, seu vagabundo. Porque pra mim, toda vez que eu encontro vagabundo na rua, é o pior dia da minha semana. Ou seja, todo dia, rapaz. Tu não vem me estressar, não, hein? Zero meia? O quê? Calma, zero meia. O vagabundo tá achando bom te encontrar? Não tá achando. Quero ver se ele vai achar burco do nós meter 25 anos de cadeia nas suas costas, rapaz. Ai, eu quero ver. Quero ver vocês aí, rapaz. Calma, senhor. Você não tá vendo a nossa situação aqui, não? A gente tá perdido horas nesse deserto aqui, passando mal. A Marivalda até já desmaiou. E como que vocês acharam a gente? Pois fique sabendo que a gente encontra vagabundo em qualquer lugar, rapaz. É isso mesmo, rapaz. Que não tem pinote, não, caralho. É que é polícia, rapaz. Isso aí, zero meia. É isso aí, zero meia. Mas você sempre veio pra ajudar nós, né? Vim pra te ajudar o meu parceiro aqui a te sentar ali na prisão, rapaz. Você acha que a gente não viu você sabotando o carro, não, vagabundo? O vagabundo acha que vai ser? Tá te sacanagem, tá achando que nós tá com olho e é onde, rapaz? Oh, não foi eu, não, senhor. Zero meia. Fala, zero sete. Segura aqui minha arma de cano longo, com todo prazer. Como não foi? Não, senhor. Eu sou mentiroso, então? Não, senhor. Bom, quer saber? Eu não tenho tempo pra poder ficar escutando história. Não tem horinha de vagabundo não, rapaz. Zero sete. Chora. Senta ali a prisão e todo mundo aí. Demorou? Agora. Isso mesmo, dá meu cano e tô cedo. Toma. Porra, bora, rapaz. Eu, hein. Vagabundo tá achando que é o quê, rapaz? Tá achando que é festa da Xuxa agora pra criança se divertir? Eu, hein. Vai se divertir no Shilling Glow, rapaz. Quer polícia? Ah, não, de novo não. Mas então, rapaziada, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, deixa o like, que eu quero ver bater os 800 mil que vocês falam. Vai bater, rapaz. Se vocês quiserem ver um vídeo fora do país, deixa 800 mil likes nesse vídeo que nós vai gravar. Se não quiser também. Seguinte, família. Nesse exato momento tá saindo vídeo lá no canal do Henrique. Corre lá, hein. Tá saindo, mano. Marivalda misturada com nerd, misturada com embaçado, mano. Na mesma opita. Então já vem na descrição, já vai no canal dos moleque que vai tá aqui embaixo, vai tá aparecendo aí. E já assiste o vídeo que ainda não acabou por aqui. Tem mais dois vídeos aí de meia hora que vocês assistem. Eita boa! Então já cola lá e assiste. Demorou, mano? É, nós tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Eu vou falar assim, ó. Figuinte, família. Fica de olho que eu vou ir lá, hein. A cabeça tem que entrar? Pera aí, a cabeça tem que sair de fora e entrar? Não, só fica. Só fica. Ah, a cabeça tem que ficar lá dentro. Take one. Embaçado abrindo o carro. Tomaram dois. Não, tomaram da una. Maribaldas! Você também, Maribaldas! Nossa! Foi uma bugueira. O maluco deu uma bicuda em mim. E aí, rapaziada! Ô, rapaziada! Porra! Porra! Calou da porra! Será que esse pobre... Porra, buguei. Será que esse pobre não morreu? Eu tá ligado. Eu que eu buguei na hora. Todo mundo morre de desidatação. Eu falei errado. Deserto, eles morrem de desidatação. Desidata, pivete. Não dá uma desada não. Ah, tá, vai. Um, dois, três. Calma aí, calma aí. Mano, não dá pra ficar com ele aberto. Mano, você jogou pro lado, porra. O que ficou certo, o outro não quer. Não, mas esse daqui não vai ficar bom. Tá pra longe. Não, esse daí passou. Então olha aqui pra mim. Você dá uns passos pra trás e fala quero ver ele não acordar agora e blau! Aí eu falo aqui e jogo. É, você chega, para, olha, fala e joga. Então vai. Chega, quero ver ele não acordar agora e vu. Quero ver ele não acordar agora! Ô, Marivaldo! O que que é isso? Tá de sacaná... Não, mais uma. Ô, Marivaldo! Que que é isso? Você tá de sacanagem com a minha cara? Família, família! Nossa, Jão! Vocês não vão acreditar, família! Ai, que susto! O que que foi, doido? O quê? Jão do céu! Eu logo consegui esse mapa aqui, ó, que tá marcando aqui, ó, onde tem logo um tesouro enterrado. Oxi! Que mapa? Que tesouro? Não me pergunte da onde que veio esse mapa, Jão! Eu só sei que aqui nesse mapa tá marcando um tesouro! E aí? Vocês vão lá comigo desenterrar esse tesouro, né? Ô, mas será que tem mesmo? Ah, eu sei lá, hein! Ô, família! Nós tem que ir lá atrás desse tesouro! É um bilhão de real em ouro! Você tem noção de quanto que é um bilhão de real em ouro? Não, não sei, não faço ideia! Ah, nem eu! Mas eu sei que é muito dinheiro, né? Nunca mais vai precisar trabalhar na vida! Tá bom, mas se o tesouro tá enterrado até hoje, e ninguém achou, você acha que os três mais burros que tem vão achar? Verdade! Eu duvido! Ah, que engraçado, seus comédia! Nós é burro, mas nem tanto, né? É, mas pra começar, a gente precisa chegar até o tesouro, né? Ô, embaçado, mas você também não pensa nas coisas, né? Como é que a gente vai chegar até o tesouro se a gente não tem nem carro? Tive uma ideia, já! Peraí, já volto! Que que foi que tu quer? Tá me olhando desse jeito aí! Cara, te quer alguma coisa! Não, mãe! É que eu tava aqui só pensando aqui, sabe? Se não teria uma possibilidade da senhora me emprestar seu carro, não! Tu é doido, moleque! Perdeu a noção do perigo, foi? Eu te emprestar meu carro? Nunca na vida! Nem de jeito que tu sabe e quer ficar pegando meu carro! É, mãe! Parece que é sua mãe desnaturada, que deixa filho doido da cabeça dirigir carro! Mas nunca! Nem morta! É, mãe! Moleque doido! Ô, mãe! Aí você tá me tirando! Lógico que eu sei dirigir! Ah, aqui é piloto de fuga! Piloto de fuga! Piloto de fuga! Toma vergonha na cara, moleque! Nem fuga tu nunca deu na tua vida! Oxe! Ah, coitada! Ah! Joga lá no YouTube, embaçadinha fuga da mobilete! Que você vai ver o pinote que eu tenho de polícia lá, tá bom? Sume da minha frente, moleque! Para de mexer meu saco, que eu já tô por aqui, ó! Tô sem paciência com tu! Vai pra bota, então! Moleque! Tu toma cuidado com o que tu fala! Porque na hora que eu quebrar tua cara tu vai ver! Embaçado! Oxe! Ó, moleque! Moleque chato! Fica mexendo o saco! Tô achando que o meu povo cada é doida, chato! Tá ligado, comédia! Não falei que eu ia conseguir, família? Mano, cê é louco, embaçado! Cê roubou o carro da sua mãe, ó! Não, Jão! Eu não roubei, não! Só peguei emprestado! RS, RS, RS! Esse embaçado é maluco! E quando for devolver o carro, embaçado? Vê se devolve inteiro pra ela, hein! Ah, suave! Nós vamos estar cheios dos ouro, milionário! Qualquer coisa depois eu compro outro pra ela! RS, RS! Isso se nós achar o ouro, né? É claro que nós acharmos, comédia! Tá duvidando da minha inteligência, é? E vamos logo se aprontar, que nós temos que ir logo pra praia, botar um bocado de coisa no carro e marchar! Bom, família! Pra essa nossa caça ao tesouro, a gente vai precisar de alguns utensílios aqui, tá ligado? É, precisar de alguns utensílios, né? Como, por exemplo, essa mala de roupa gigante, com um bocado de roupa! Por mais que em todo vídeo a gente usa a mesma roupa, não tem problema! Bora levar uma lona cheia de roupa, valeu? E você que tá assistindo esse vídeo aí, ó! Deixa o like na bolal, se inscreve no canal aí, Jão! Vacia ou não, hein? A gente também vai precisar de uma lanterninha! Tá ligado, família! Aqui, ó! Top demais! No meio da massa, toma aqui, ó! Só iluminando, valeu? Não pode faltar uma dessa aqui, não! Uma faca! Pode faltar não, nós temos que ficar ligeiro, Jão! Se aparecer alguma coisa, nós já pegamos... Já logo golpeia! Então não pode faltar na nossa viagem uma faca, né? Também se precisar cortar alguma coisa... Nós cortamos lá na hora, valeu! Um cobertor, RS, RS... O pai tá coberto aqui, ó! Esquece, família! Cobertor pra nós não passar frio, que é muito importante, né, Jão? Juliette se reserva, né? Porque vai que o pai perde a minha! Você é louco, Jão? Não enxerga você isso aqui, não! Tá maluco! Tem que ser também! Pode faltar, não! Uma tábua de passar roupa... Porque, afinal, nunca se sabe quando vai precisar passar uma roupa, né, família? Então, só de precaução... Ai, meu Deus do céu! Crebei tudo aqui! Eu vou levar pra nossa viagem, né? E por último, família! Mas, não menos importante... O bote, família! Ele vai ser sem enfiar na nossa caça ao tesouro! Porque, senão, como é que não vai atravessar o mar? Hã? Tá ligado, Jão? Só tenho que ver como é que... Eu vou fazer pra... Enfiar ele aqui, Jão? Que eu acho que... Se pá não... Não quer caber... Ué! Ai! Uá! Ixi, Jão! Acho que não vai rolar não, hein! Ô, ô, ô embaçado! Não é mais fácil esvaziar, não? Ô, mas é burro! Esvaziar? É! Eu sabia, animal! Era só um teste, seu idiota! Cê acha que eu não sabia que tinha que esvaziar esse troço aqui, não? Não sou tão burro assim também, tá ligado? É óbvio que eu sabia, seus animais! É claro que cheio não vai caber, né? Qual que é o idiota que não saberia disso? Hã? 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 Ai! Marcha, família! Vai, cara! Cod Treasury! eu vou cagar vou cagar aqui mesmo nossa senhora oh oque ? Mas pera aí, o que? Como é que o embaçado vai lhe passando? Com as mãos Ai meu Deus do céu É no jeito mesmo Puta moleque burro Bora dupla de vagabundo, já bota as duas mãos na cabeça Encosta os dois na frente do carro Aqui rapaz, bora caminha Posso saber o que vocês estão fazendo Parado na beira da estrada aqui Não sei, é que nós estávamos só descendo pra praia Pra praia, sei, pra praia E esse carro aí é de quem? Esse carro? De quem rapaz? Bora, desembucha logo É do embaçado Do embaçado? Ah, então provavelmente esse carro aí é produto de furto ou roubo Cadê esse marginal? Cadê que eu vou catar ele? Cadê? Ah, ele está ali no mato Não aponta esse dedo não rapaz, põe a mão na cabeça Oxe, tu é doido Ele só foi apontar, calma, fala que ele está no mato No meio do enquadro apontando Oxe, tu quer levar um tiro de reflexo? Eu não quero levar tiro nenhum não Então não faz isso não rapaz, que eu posso te dar um tiro só de reflexo Tu é doido Poxe, o moleque moscando No meio do enquadro apontando, tirando a mão da cabeça Não faz isso não hein Sai fora Ó, vocês dois não se mexem não Que eu vou caçar outro vagabundo ali Rapaz, já volto Não se mexe hein Senão meta o tiro rapaz Bora vagabundo Mano na cabeça Meu Deus do céu Que que é isso seu polícia Cagando no mato rapaz Tem vergonha na cara não é Oxe, tem banheiro em casa não Bora pra lá Caminha Ô seu polícia Que que é isso Tô aqui cagando na humildade Aqui ó Soltando o barranco, tá ligado Mó caganeira E você vem logo agora Metendo no enquadro Mandando eu botar a mão na cabeça E os caras Você é louco João Pode nem cagar em paz Mas Ah, pelo amor de Deus Também agora pronto É, eu não tô nem aí rapaz Não tô aqui pra escutar Ladainha de vagabundo não Bora Ô, mó falta de respeito isso aí João Posso nem me limpar aqui não senhor Falta de respeito Falta de respeito É tu cagado no meio do mato rapaz Vai cagado mesmo Bora Nem passar uma foinha dessa daqui ó Ô, na mola Pra não ficar melado E grudento senhor Que que é isso Vai passar nada não Bora logo rapaz Tu que é a força Oxe Pelo amor de Deus João Só pode estar de brincadeira Um negócio desse Esvagabundo rapaz Ah, se eu não ficar tudo parado Vamos embaçado Vamos embaçado Vamos Tá breula Headshot no grampo Bora família Bora Você é louco Vamos vazar daqui Aê família Logo chegamos Jão Pô, legal hein Chegamos Mas e aí E agora? E agora o que? E o que o que O tesouro O burro O que que a gente faz agora? Qual que é o plano? Que plano? Oxe Eu não tenho plano não As ideias desses moleques Oxe Ô embaçado Como assim você não tem plano? Que mano é plano? Ô, vocês tão moscando Jão Na mola Não precisa de plano Nós já tá aqui na praia Nós tá com tudo na mão A ilha tá ali O tesouro tá lá enterrado Nós tá com o mapa aqui Nós saca da do mapa aqui Tá ligado? E vai lá Nós pega Vai daqui pra lá E acabou Desenterra o tesouro E tamo rico Jão Não tem que ficar de quase 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 Montando ideia De blá 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 não É só ir lá fazer E acabou Oxe Ah, você nem sabe onde a gente tá Embaçado Ô, pelo amor de Deus Moleque burro É lógico que eu sei onde eu tô Seus animais Nós tá aqui nessa praia Tá ligado? O que nós vai ter que fazer? Chegar até a ilha Que na ilha tá o tesouro Quando a gente chegar nessa ilha Que tá bem aqui A gente tem que atravessar Até o outro lado dela Pra poder achar o tesouro Que tá enterrado Tá ligado? E vocês falando Que eu não sei onde nós tá Pelo amor de Deus Jão Eu não sou tão burro Assim também não E gosta de expulsar não Tá bom? Seu idiota Ah, tá bom E como é que a gente vai chegar Até a ilha? Nós não tem nem barco Ah, Jão Tem uns barcos aqui Monscando, né? Não, mas assim Só pra saber mesmo, né? Nós chega rapidão Com um desse, né? Embaçado Você não tá pensando Em roubar o barco dos outros aí, né? Pô, embaçado Sai daí, não mexe no barco dos outros não Ô, mãozinha Tô falando, viu? Se ele roubar o barco dos outros aí, mano Eu não tô mais dentro desse rolo aí Não quero saber de nada, mano Eu vim aqui pra poder pegar o tesouro Não pra poder roubar o barco dos outros Eu, hein? Ixi, Jão Mas fica suave Ninguém vai sentir falta, não, ó Esse aqui, ó Tá moscando, Jão Ixi, tem vários barcos aqui Que dá pra nós pegar, família Esse aqui, ó Ó Cê é louco, Jão Na mola Ô, embaçado Pelo amor de Deus Não começa Já roubou o carro da sua mãe Agora tá querendo pegar o barco dos outros Desse jeito não vai ser preso Eu não quero ser preso à tua Sai daí, embaçado Vocês estão em choque? Calmou É pra nós ficarmos milionários, Jão Nós temos que arrumar um barco Esse aqui, ó Tem até motor, Jão Oxe Bagulho desse aqui girando Embaixo da água Leva nós lá rapidão Oxe Eu quero ver o normal desse aqui Tá que pariu Que moleque desgraçado Alguém vai vir Vai chamar a polícia pra nós Eu tô até vendo Não encosta aí, embaçado Sai Sai Relaxa, Jão Não vai dar ruim, não Se tiver tudo medroso também, hein Calma, família É só um barquinho Não vai nem sentir falta Tem um bucado aqui, ó Oxe Bora arrastar isso aqui Me ajuda aí, vai, seus idiomas Que moleque do demônio Ó os outros vendo ali, ó A mulher já tá até ligando pra polícia Sai daí, caralho Que sai daí, Jão Vem me ajudar Em vez de ficar reclamando aí, ó Tô fazendo todo o corre depois Não vem querer pedir pra dividir o ouro também, não, hein Porque se vocês não me ajudar Eu vou sozinho, Jão Vai Não, então tá bom Pega o tesouro sozinho, então Porque eu não vou mais Eu prefiro ficar pobre Do que ficar preso Vou embora Pera aí, embaçado Pera aí, não Vamos conversar, meu Por favor, não pega o barco dos outros, não Não rouba, não Vai Me ajuda aqui, seus idiotas Ó, bora, bora Puta que pariu Que moleque aqui não tem jeito, mano Cê é louco, Jão Vai ser esse aqui mesmo, ó Tem até motor Não precisa nem de remada Vamos, família Vai ser esse aqui que nós vai levar, Jão Bora Muita logo antes que alguém veja nós, aí, ó Nesse barco aí eu não vou subir Prefiro ir nadando junto com o João, aí Ô, embaçado Pelo amor de Deus Não mete a gente numa dessa, não Sai de cima desse barco Sai logo antes que eu saio no murro com você, Jão Não tem tempo a perder, não, Jão Vamos logo Arrumei o barco pra nós aqui, ó Você prefere ir nadando Seu idiota Você prefere ir nadando, você avisa Porque eu vou de barco Pega o tesouro primeiro que você Te deixa aí pobre Sem nenhum real Vamos logo, Jão Vamos Eu não entro nesse barco aí Senão não me chama o João Quero ver eu entrar Ah, meu De verdade Eu não queria estar aqui Mas já que eu tô Vamos logo atrás desse tesouro aí, meu Oxi Aê, família Você tem que começar a confiar em mim, Jão Se o pai tá no plano É porque vai dar certo Nós tá rumo à ilha lá, ó Que vai mudar nossa vida Nós vai ficar milionários, Jão Tomara que isso dê certo, pelo menos, né Porque era onde a gente se enfiou No meio do mar Se afundar eu nem sei nadar Aí, embaçado Você é muito louco, viu O embaçado mete a gente em cada uma, viu Pelo amor de Deus Você tem que ficar com medo, não Tá ligado Se for dar ruim, o pai nem tá dentro Só acompanha que nós vamos pegar esse ouro Você tá ligado, Jão Se não fosse eu e o mãozinho aí, ó Pra tá sempre lado a lado com o embaçado Ele já estaria preso Porque esse moleque é doido Fica suave, vocês dois, Jão Vocês são muito medrosos Vocês acham que vai ser fácil? Não vai ser fácil, tá ligado Mas é isso aí, Jão Nós temos que atravessar a mata Pra poder conseguir alcançar o ouro Como é que nós vamos fazer pra poder atravessar essa montanha, viu Por dentro da selva? Ave Maria, embaçado Você é doido Vai ter um monte de bicho lá, mano Você é louco E se nós trobar umas cobras, uns tigres Que que nós vai fazer? Ah, se vir os bicho Nós corre, fazer o quê? Nós dá um jeito Nós tá em três Igual ele falou Ele vai tá em um só e acabou Não tem história não, família Nossa Aê, família Chegamos, Jão Pode ir pra Tchau, tchau Música Ô família, mas quantos quilômetros que ia até o outro lado da ilha? Porque esses bichos aqui eu não vou querer ficar andando muito tempo não, hein? Eu sei lá quantos quilômetros que é. Poxa, eu vou saber, não sou escoteiro. Eu, hein? Por causa da pergunta idiota. Hã, tô até vendo a gente se perdendo. Ah, vire essa boca pra lá, tonto. Só abre a boca pra falar bosta. Eu não tenho culpa se você é burro, não. O problema é seu. Relaxa, João. Tem que aprender a confiar mais no pai aqui, ó. Sei que que eu tô fazendo, tio. Ô família, mas e aí? Se a gente achar esse tesouro aí, o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês, hein? Ah, eu? Vou comprar um monte de carro, sei lá, vários. Tá ligado que eu sou o toque, né? Hã, eu vou comprar logo uma casona na beira da praia. E vou viver só curtindo a brisa mesmo. Ah, João. Eu, filho, tá ligado, né? Eu vou comprar uma mansão gigante, botar 10 carros na garagem e viver torrando todo o meu dinheiro no Pique Neymar. Tá ligado, filho? Esquece. Nossa, família. Cê é louco. Olha o que que tem aqui. Chega aí, João. Olha. Ó a cachoeira-chave na Molalo. Cê é louco. Ó, água geladona. Tá maluco? Parece que acabou de sair da geladeira. Oxe. Deixa eu ir dar um mijão ali que eu tô com afilana aqui. Ô embaçado, deixa pra mijar depois, mano. Vamos logo atrás do tesouro. Toda hora você fica parando. É, embaçado, que isso? Toda hora tem que mijar, meu. Pô, a gente tem que caçar o tesouro. Olha o tamanho da mata que tem pra nós atravessar ainda. Você fica parando toda hora pra mijar. Desse jeito, ela nunca vai chegar lá, não. Eu, hein? É, eu vou de novo, sim. Por quê? Achou ruim? Qual foi, João? Cês me brincam com tudo. Quando eu vou cagar, quando eu vou mijar. Oxe, deixa eu ir parindo. O pinto é meu. Eu, hein? Que bosta. Moleque idiota. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Família, tem logo um tigre vindo ali, João. Corre! Ai! Ai, família! Eu não vou aguentar muito tempo. Relaxa, João. Só mais duas horas aqui e tá de boa. Ai, mas vai morrer. Ai, meu Deus do céu! Deixa eu ficar quieto. Cala a boca, João. Não, ele vai escutar nós. Você acha que tigre não sobe em árvore? Ai, meu Deus do céu! O que foi isso? Eu escutei também, você é louco? Ô, galera, de verdade, meu. Eu tô começando a ficar com medo. Putz, mano, que merda. O que que eu tô fazendo aqui também, viu? Pra que que eu vou aguentar, mano? Agora lascou, hein, família? Fivinho, eu grudo na porrada, hein? Tá ligado? Aqui nós desembassa no soco. Ó o embaçado, metendo louco, pagando nó de machão. Vai, trouxa. Sai um bicho daí de dentro. Quero ver o que que você vai fazer. Aê! Eu não tô com medo não, viu, comédia? Quem for que seja aí, ó. Vai pra bosta! Não vem pra cima não, ué! Tenho medo não! Tá bom? Meu Deus, família! Morreu, morreu, morreu! Ai! Eu preciso beber alguma coisa, senão eu não vou conseguir continuar andando, família. Não dá. Ai! Pode ir pra família! Também tô cansado. Ai, ai, mó sede. Mas aí, vou desenrolar pra nós aqui uma água de coco aqui, ó. Vou subir nas árvores ali, ó. A chance, é que eu escalei um dois. Pera aí que eu vou salvar nós. Ai, embaçado, você não vai conseguir subir lá, não. Falei que eu ia subir, se eu sou pela saco. Vou pegar uns cocos pra nós aqui, pera aí. Ó o coco aí, família. Mais um coco aí, ó. Ai, 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 ai. Ai, falei família que eu ia conseguir uma água de coco pra... Ixi, João, o que é isso? Ah, vocês já tão dormindo. Ah, pelo amor de Deus, João, vocês são mole, hein? Pelo amor de Deus, meia horinha de caminhada, os caras já deitou, já tá roncando aí. E eu aqui na má disposição aí, ó. Subi na árvore, cá tem coco pra nós tomar e vocês já tão aí. Ah, não, acho que não vai dar não, João. Pelo amor de Deus, vou ter que ir embora aí sozinho, caçar o tesouro. Vai pra bosta, vocês doidos aí, valeu? Ai, ai. Ufa, família. Ó, de acordo com a localização do mapa, o bagulho tá enterrado bem aqui, ó. Aqui? Tem certeza que é aqui, embaçado? É, João, bem aí. Em vez de ficar fazendo pergunta idiota, me ajuda a cavar esse troço aí. Bora, seus bandos de idiota. Ah, então tá bom, né? Vamos ver. Bora, João. Vamos logo que eu tô doido pra poder desenterrar esse tesouro aí. Oxe, embaçado. Da onde que você tirou essa pá aí? Tava enfiado aonde esse tempo todo? Se eu falar, vai perder a graça, né? RS, RS. Eu, hein? Cara estranho. Vamos lá. Eu não tô muito confiante de que tem tesouro aí, não, né? Mas bora cavar isso aí pra ver o que que tem aí. Eu te ajudo. Aqui, família. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Ó. Cê é louco, João. Deixa eu ver se tem alguma coisa. João, eu tô sentindo. Na moral. Pera aí. Ô. Ô. Olha eu aqui, ô animal. Tá vendo não? Joga a terra pro outro lado. João, tem alguma coisa aqui? Aí, João. Cês vão ficar só olhando aí, velho, de ajudar? Vai logo. Ô, mãozinha. Que que é isso? Desse jeito cê não vai desenterrar nem meio centímetro com as mãozinha. Pelo amor de Deus. Não atrapalha, ô comédia. Tira essas mãozinhas daí antes que eu rasgue ela no meio com a minha pá. Valeu? Vou deixar, embaçado. Eu vou te ajudar. E você, João doidão. Que essa pá de brinquedo aí vai adiantar nada, ô comédia. Isso aqui não é brincadeira não, João. Bagulho é sério. Cê não tá levando a sério, pode sair fora. Porque eu tô milionário, valeu? Vai ficar reclamando da minha pazinha? Ah, então faz sozinho então. Vai pra merda, ô idiota. Os caras chatos, meu. Só reclama. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa aí, mano, embaçado? Vai, tira essa areia aí. Aê, família. Ufa. Eu nem acredito que eu achei. Ai, como é que eu vou tirar daqui? Meu Deus, mano. Pode pá, a gente achou. Tá muito pesado. Ai, meu Deus. Eu nem acredito, família. Que nós achou. Cê é louco, família. Mó atiração, João. Não sei o que aconteceu com a minha mobilete. Bem na hora que eu quero dar um rolê pela comunidade, na maior humildade. Aí, ó. Rolê tá. Ela creba. Ah, João. Pelo amor de Deus, tá me tirando. E aí, meu pisado? Qual foi? Aff, família. Cê é louco. Mó atiração, João. Só queria que ela ligasse pra me poder dar um rolê pela quebrada pra um vosso parceiro. Ô, meu pisado, ajuda a nós, João. Cê é louco. Já tem um mês que eu tô tentando te consertar aí. Facilita também, né? Ô, João. Cê é louco. Por que que você não liga, mobilete? Qual foi? É pedir muito? É pedir muito? Querer dar um bololô pela quebrada? Fazer um pouco de barulho? Dar fogão nos polícias, ô. Cê é louco? Mó chato, tio. Oxi. Que que aconteceu com a tua mobilete? Ah, mãe. Eu não sei mais o que que eu faço com essa mobilete, não, João. Pelo amor de Deus. Tem 35 gambiarra pra mais. O pneu tá murcho. Não tem freio. O farol não quer funcionar. Ela não quer ligar. Ô, pelo amor de Deus. Eu só queria roletar suave pela comunidade aí. Você encheu o saco de ninguém, valeu? Ah, mas também, né, moleque? Tu é burro. Fica aí insistindo em ligar um troço velho desse. Pra mim isso é sucata. Vende com ferro velho. Essa merda tá toda enferrujada. Tu vai pegar aí um teto andando nisso aí. Não tem nem freio. Como é que tu tem coragem de subir em cima disso? Ei, ué, é óbvio que não vai ligar. Pica fora que tu ganha mais. Ei, ué, fica querendo insistir em mobilete toda véia. Isso pra mim nem é mobilete. É um pedaço de ferro que eu jogaria no lixo. Ixi, mãe, qual foi? Que que cê tá falando bosta da minha mobilete aí? O que que ela te fez? Ô, tá tirando chamando ela de véia. Essa porque ela é de 1970 que ela é véia não, viu? Aliás, ela tem a mesma idade que a senhora. Oxe, qual foi? Tá tirando chamando de... E daí que ela tem minha idade? Eu não tô enferrujando igual ela não, viu? E tu me respeita. Antes que eu quebre tua cara, moleque. Ah, então respeita a minha mobilete também, tá bom? Ela tá novinha. Oxe. Tu vigia o que tu fala, viu? Nossa! Nossa, João! Vamos ligar, família! Oxe, oxe, oxe! Tu conseguiu consertar isso, foi? Ah, mãe, tá ligado, mas enrola mesmo. Nós sabemos fazer várias das coisas aí, ó. O pai é mecânico, youtuber, humorista, ainda em fim, jogador de futebol e tudo em mais um pouco aí. Ainda mais, piloto de fuga. Tem só o bololão da minha mobilete aí, ó. Moleque, tu cuidado com isso aí, viu? Hã? Essa mobilete velha cair nos pedaços. Tu sem capacete, ela sem freio. É capaz desse troço desmontar com tu andando. Vixe, mãe, fica suave, tá ligado? Aqui o pai desenrola. Nós tem o dom do toque da fuga, tá bom? Poxa, o que é isso? Tu tá querendo se achar, é? Vai lá, achando que tá bafando com a mobilete velha. Mas, que vagabundo safado! Pera aí, rapá! Oxe! Vai cair, vagabundo! Vou te pegar, rapá! Oxe! Tá achando que vai se invadir da polícia, fato de assim, é? Vai, bração! Vou te derrubar, bração! Na hora que eu sentar ali a prisão em vagabundo, eu quero ver, rapá! Ficar de gracinha com essas mobiletes velhas aí, ó! Vai, vagabundo! Encosta! Não vai ouvir esse ódio da polícia, não! Tu é doida, vai cair, bração! Sabe repilotar uma moto? Eu tenho 10 anos, é só de piloto de polícia, rapá! Oxe! Central! O indivíduo tá se invadindo aqui, ó! Segue minha localização aí, ó! O indivíduo tá dando fuga aqui, Central! Tô seguindo vendo uma mobilete velha aqui, ó! Que provavelmente deve ser pronto! De puta roupa! Vai, vagabundo! Encosta! Marginal! Vou te botar 10 anos nessa derra, rapá! Oxe! Tá achando que vai se entrar de baixo, rapá? Ai, cacete de moleque, viu? Eles se esclóiam! Merda! Cadê esse vagabundo, rapá? Oxe! Tá atirando, rapá? Lando fugiu! Porra! Pra que lado ele foi ao inferno? Vagabundo! Fugiu de mim, rapá! Cacete! Aê, família! Na bolau! Quem tava com saudade dos episódios do embaçado aí, ó! Já vai deixando o like, se inscreve no canal e tá ligado que eu sou o Tóquio aí, ó! Só fuga nos polícias, valeu? Pode vir qualquer um de vocês no grau aí que eu desenrolo, tá ligado? Eu me garanto no grau, pai manja! Levanta aqui, ó! Chama no grau, raspa a garupa só pra você ficar, ó! Xiu! De boa, tá bom? Ah, cala a boca, folgado! Magrelão aí, se achando que essas roupas GG acharam que tá abafando! Ai, meu Deus do céu! Olha a roupa do folgado! Parece um marginal! Ah, que engraçado, ó! Ó pra minha cara! Tô morrendo de rir! Cês é tudo idiota! Na real, cês tão aí com inveja, sabe por quê? Porque eu tenho estilo! 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 Pelo amor de Deus, só pode ser piada, mano! Aprende a se vestir, cara! Tá se vestindo no escuro, né? Não tá vendo as roupas que coloca, não? Oxe! E o pior de tudo é que ele ainda acha que tá abafando! Pestigo, coitado! Ó o embaçado vindo ali, ó! Meu Deus do céu! O que que ele tá aprontando, ó! O embaçado já chega cheio dos B.O., sempre envolvido em merda! Provavelmente deve tá fugindo da polícia, quer ver? A polícia tá vindo aí! Eu não vou perder minha mobilete pra esses trouxas, não! Tá bom? Vou logo embicar aqui no mato com a minha magrela! Oxe! O que que ele tá fazendo lá no meio dos matos? Esse moleque é doido! Certeza que ele aprontou alguma pra chegar desesperado desse jeito! Ah, mas é claro, né? Se não tivesse metido em confusão, não ia ser o embaçado, né? Ah, nossa! Cê é louco, família! Deixa eu esconder minha bichurda aqui, que os polícia não pode achar, não! Tá maluco? Eu perdi minha moto? Tá ligado, família! Ó, cê é louco, já! Será que eles vão achar aqui no meio desses matos? Acho que tá suave, hein! Deixar entocado, até parece que eu vou perder minha magrela pra esses coxinhas! Vai chegar aqui guspindo, cara, igual a presa, falando um monte de merda! Quer ver? Olha ele aí, ó! Ô, família! Cês é maior idiota! Que tipo de amigo que é vocês, hein? Tá valendo mó B.O. ali, escondendo a mobilete, fugindo dos polícia, em vez de vocês me ajudar a ficar coaxando na minha zoreia, fazendo piada com a minha cara! Eu, hein! Hã, sabia! Sempre aprontando, né? Pra variar! Ah, tá ligado, Jão! Só bololô e fuga! Acabei de dar maior fuga nos polícia ali em cima, ali! É sério mesmo ou cê tá querendo pagar de malandrão pra cima de nós, igual cê sempre faz? Hã, tô falando, Jão! Os caras ficam atrás de mim, me rodeando, tonteando, igual o Baratadonto, igual a idiota! E nem conseguiu pegar o pai! Aqui, quando o pai sobe na mobilete, cê, esquece, é fuga! Só bololô que nóis velho, cria toque de favela aí, valeu, comédia! Ah, de novo cê quer essas histórias, embaçado? Todo dia cê vem inventando uma nova pra nóis, larga de ser mentiroso! Que mentiroso, Jão! Cê tá mentirando, é, que cê não viu lá em cima! Vi a viatura, ó! E um, passei a milhão, só curvando o quente, joguei de lado, chamei no grau e a viatura esquece, tá bom? No meio da fuga? Hã? No meio da fuga, Jão! Como é que eu vou saber se essa história é verdade? Vindo da boca do embaçado que só conta a ladainha! Oxi! No meio da fuga, no início da fuga, no fim da fuga, dei grau a fuga inteira, Jão! Cês tão é moscano! Já logo chamei no grau, comecei a raspar a praquinha na mobilete, o policial vem encostando na minha, eu agachei, meti duzentos por hora e tchau! Sobrou só a fumaçinha lá! Pera aí, só pode tá metendo, louco, duzentos por hora? Duzentos por hora! E na reta, tá? Porque na descida é duzentos e cinquenta! Se chegar, cinquenta desmonta inteira, mano! Mó ferro é essa mobilete aí! Pô, cê não sabe de nada, Jão! Cê prova o que cê tá falando! Nunca andou na minha mobilete, parça! Se eu acelero, é igual moto de corrida, Fórmula 1 e os caras, Jão! O que não corre, essa tua bicicleta velha de criança aí, às dois por hora, comédia invejoso! Tá, mas e aí? Ah, e aí que já era, Jão! As polícias passam mal comigo, não aguentam não, cuzão! Dei fugue já era! Pai, aqui tem um verdadeiro dom do toque da fuga da quebrada, tá bom pra vocês? Aí, ó! Jão, na molal, tá pra nascer um cara que é mais desenrolado na fuga do que eu, Jão! Que deixa esses polícias aí tudo trouxa, passando mal! Papo reto, pai, é zica, Jão! Oxe! O que que foi que vocês estão com essa cara de assustado aí? Parece que viu o bicho! Eu, família, que que é isso aí, Jão! Melhor essa cara de vocês aí! Parece que tá tudo com fome, Jão! Qual que foi? Bora, vagabundo! Fala com a mão na cabeça aí, rapaz! Vocês aí também! Bora, bora, bora! Anda, caminha! Oxe! Meu Deus do céu! Moiou, Jão! Moiou! Abre as pernas aí, rapaz! Bora! Oxe! Tá cheio do quê? Calma aí, senhor! Não precisa dessa agressividade torna não, Jão! Bora, vagabundo! Tem alguma coisa de lícito aí? Tá armado? Ixi, Jão! RS, RS! Mas não é nada que você tá pensando não, senhor! É só uma almofadinha que eu uso no meu saco mesmo pra poder abafar o banco na mobilete ali! Passo nos buracos a 200 por hora! Mó impacto! Blah, blah, blah! Das bolas batendo, Jão! Se não tivesse essa almofadinha aqui, eu ia ficar todo machucado, Jão! Tá ligado? Ah, é? Deixa eu ver então! Cadê? Não, vou mostrar aqui pra você, senhor! Pera aí, ó! Aí, ó! Oxe! Esses vagabundos cada dia que passa tá mais maluco da cabeça! É, ui! O que é, ui? Se mexe aí não, viu, rapá! Que eu vou revistar os três vagabundos ali! Não sai daí não, hein! Senão eu te cato, rapá! Ligero, hein! Ah, tô parado, senhor! Mais parado que isso, só estátua! Fica suave! Não vou nem me mexer aqui! Vocês aí, trio de vagabundo! Qual que é o B, ó? Hã? Não, a gente não fez nada não, senhor! Nada de B, ó! Não, eu sou um moleque que sou vagabundo aí! Oxe, rapá! Cala a boca, os três aí! Três vagabundos falando o mesmo tempo! Um bocado de gira! Como é que eu vou entender? Eu, hein! Mano, era nesses palavreado aí, rapá! É um de cada vez! Foi, rapaz, senhor! Oxe, é coral isso aí, rapaz! Os três vagabundos falando ensaiado! Que hora que vocês treinaram isso aí! Não vem de papo ensaiado pro meu lado não, viu! Senão eu vou levar os três pra delegacia junto com o amigo vagabundo de vocês aí, pô! Não se mexe não, rapaz! Já volto! Fica aí, hein, ligeiro, rapaz! Bora, 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 vagabundo! Já solta qualquer o teu B.O. aí! Qual que é? Ixi, senhor! Qual foi? Eu tô na mod boa aqui, entendeu? Não tenho B.O. nenhum, não! Papo reto! Meu correto tudo pelo certo, senhor! Só andando na linha aí ultimamente, entendeu? Ah! É sempre assim, né? Como vocês podem tá vendo aí, ó! Vagabundo sempre com o mesmo papo, sempre com a mesma historinha, cheio de ladainha no nosso ouvido, falando que não tem B.O., que nunca foi preso, que não fez nada, quer ver? Por acaso tu já foi preso, vagabundo? Ah, eu já fui já, senhor! Mas só foi uma vez, tá ligado? E foi por engano também! Os caras travam atrás de um maluco aí que era igualzinho eu, senhor! Parecia até irmão gêmeo, você acredita? Aí levou eu de engano! Ah, nada a ver, senhor! Aí, ó! Tá vendo? Preso por engano! Rapaz do céu, achando que me engana! Esses vagabundos, viu? Eu tô acostumado com isso aqui, rapaz! Escuto isso aí todo dia! Eu enquadro 90 vagabundos por dia e é sempre o mesmo papo, rapaz! Eu, hein! Vagabundo achando que me engana, rapaz! Já tem 10 anos que eu escuto 90 vezes a mesma frase todo dia desses vagabundos metendo louco, rapaz! Eu, hein! Deixa o like aí nesse vídeo porque pra aguentar papo de vagabundo chateando, cachando na minha orelha aqui, não dá não, viu? Eu, hein! Se inscreve no canal também, senão eu te prendo também, rapaz! Oxe! Pô, que isso, senhor! Não sou vagabundo não, João! Fica quieto aí, rapaz! Não mandei tu falar nada! Oxe! Que isso, senhor! Pra que essa agressividade eu nem te fiz nada! Tuaquinha, tô apanhando na cara! E a mobilete? Cadê? Hã? Anda! Mobilete? Que mobilete, senhor? Não sei de nada, não! Nem tem o mobilete, oxe! Tá achando que eu sou besta, né, rapaz? Não é possível! O vagabundo tá achando que eu sou burro! Cadê a mobilete, rapaz? Pô, acabei de falar, senhor! Não tem mobilete nenhuma, não, João! Pô, acabou de dar uma fuga ali em cima numa mobilete branca, rapaz! E ainda tem a cara de pau de vir falar ladainha pra mim que não tem mobilete nenhuma! Eu! Não é ladainha não, senhor! De verdade mesmo! Eu tô mandando papo reto, reto papo pro senhor aqui, ó! Ah, não é possível! Não é possível não, meu Deus do céu! Me dá paciência! Vagabundo tá de brincadeira com a minha cara! Eu só vou perguntar mais uma vez, viu? Cadê a mobilete, rapaz? Pra que isso, senhor? Eu já falei que eu não sei de nada, João! Tirou a sampa que eu tô mandando tapa na cara, senhor! Que isso! Ô, senhor! Tá ali no mato ali, ele escondeu bem ali, ó! Ah, aí, ó! Tá vendo? Teu amigo ali dedurou e tu de ladainha, rapaz! Não se mexe não, fica aí que eu vou caçar a mobilete aí, hein! Fica parado aí, rapaz! Vagabundo! Não se mexe não, estátua aí! Que estátua, rapaz! Ô, vai, ô comédia, vacilão X9! Deixa ele sair daqui que eu vou te quebrar na porrada, tá bom, ô? Moleque idiota, fica dedurando, bobão! Olha só, olha só o que que nós temos aqui, rapaz! A prova do crime vagabundo tentando esconder! Oxe, tu tá achando que botando a moto no mato eu não vou achar não, é? Palhaço! Tá achando que eu tenho cara de palhaço, palhaço? Não, mó lá, ô senhor, só te peço um favor, deixa minha mobilete em paz, tá ligado? Mó, corre pra conseguir comprar ela, jão! Primeiramente, rapaz, isso aqui é um ferro, velho! Isso aqui nem tem autorização pra tá no meio da rua! Eu ia te dar uma multa, nem placatei, rapaz! Eu, hein, não tem nem franho direito! Como é que vagabundo anda em cima de um troço desse e infringindo todas as leis de trânsito, rapaz? Tu é maluco? Isso aqui vai pra prisão, não tem como, não pode! Isso aqui não pode não, isso aqui é uma vergonha, rapaz! Ô senhor, que que é isso, querendo me desmerecer aí, ó! Fiz vários picos na minha humildade, fazendo meu corre pelo certo, entendeu? Fui lá pra Bahia, ó lá, ó, carreguei a areia, tijolo debaixo do sol quente pra ganhar dois real, depois fui trampei de açougueiro, lavei carro, oito meses ajuntando minhas moedinhas em moedinha pra poder comprar minha mobilete no final, você vem me tirar, jão! Você é louco, fica desmerecendo a quebrada não, tá ligado? Logo menos o mundão vai girar, vontade de nave, aí roletaria, eu quero ver você me pegar também na hora que eu dar fuga! Ô, pelo amor de Deus, fica desmerecendo nós, ô, bagulho idiota! É uma vergonha pra sociedade mesmo, eu, hein? Fica parado aí, rapaz! E essas bicicletas aí, é roubada ou não é, rapaz? Falou, colega! Não acredito, rapaz! Vagabundo, cê batiu o corpo! Levou minha chave, mas que vagabundo desgraçado, rapaz, e agora? Vagabundo é burro, mas não é! Ai, meu Deus do céu, que estresse! E aí, meu Deus do céu... A CIDADE NO BRASIL